Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube, eu sou o David Jones, hoje eu estou aqui com o Cross, tudo bem Cross? E aí meu irmão, tudo bom? E hoje nós vamos falar com o Anthony Kurt, tudo bem cara? Que bom finalmente, a gente hoje, vamos falar muito do NFL, esportes americanos, tem Super Bowl domingo, sabe que na época da Copa eu estava vendo o povo falando que o Super Bowl ele compete com a Copa em alguns momentos, de tão gigantesco que ele é e muitos brasileiros não acreditando, não acreditando, o brasileiro só quer saber de futebol, cara, futebol americano é só nos Estados Unidos, mesmo que fosse, é muito, muito, muito gigantesco, E a NFL também, né? E antes da gente começar, a gente tem a figurinha, cadê? Calma cara, calma Olha, ele está comendo bola, né? Calma Aí ó, está aí a figurinha do Anthony Eu estou magro, né? Eu gostei, hein? Obrigado Ó, para resgatar isso aí, nv99.com.br barra resgatar e você bota o código lá, eu não enxergo que eu sou cego, Super Bowl, ok? Super Bowl e você vai resgatar para a sua conta aí, tá bom? Se quiser mandar uma mensagem lá, nv99.com.br barra flowsportclub que a gente vai falar aqui com o Anthony depois, então você que é entusiasta de futebol americano principalmente porque é o Super Bowl agora, mande aí a sua mensagem e temos o que? Nosso patrocinador, o esporte da sorte. Coisa boa? Coisa boa, né cara? Que agora está com a gente aí, você pode jogar nas maiores ligas do mundo, tá? Fazer aí o seu jogo ficar muito mais emocionante com segurança, com transparência, tá certo? Então você pode acessar e ver. Se você não quiser ir no negócio dos esportes, você pode, tem vários outros joguinhos lá. Tem joguinho? Tem joguinho, para se divertir à vontade, sempre com consciência, com responsabilidade na hora de usar o seu dinheiro. E aí você vê aquele jogo lá, por exemplo, vai ter, sei lá, campeonato de time que você não liga muito. Se você botar o negocinho ali, o negócio já fica doido. Aquele joguinho chato, tipo, Flamengo e... Auali, né? Auali. Esse aí, esse aí. Esse aí, é bom, né? Esse aí. Esse aí foi muito bem, cara. Esse aí. Pô, vale medalha, né? Vale medalha, né? Pelo amor de Deus. Mas então, aí você pode botar um negocinho ali que vai deixar o jogo bem mais emocionante, tá bom? Obrigado aí, esporte da sorte, por patrocinar o nosso programa. Boa, esporte. Vamos lá. O Anthony fala para a gente, como começou a sua paixão assim pelos esportes americanos? Você gosta de futebol também, no caso, né? Cara, eu já gostei mais. Eu já gostei minhas referências de futebol, elas param quando o time que eu torço, ele deixa eu desistir. Que time eu torço? Tem algumas opções aí, viu? Tem boas. Aqui de São Paulo. Portuguesa? Não. Estamos no caminho, quem sabe? Português ainda está aí, né? Estamos no caminho. Não, estou brincando. Torço para o São Paulo. Tá. Mas... Nossa, cara! Ô, Alex, o que você acha disso aí? Você concorda, Alê? Nossa! Acabou, acabou! Acabou! Mas eu posso falar. É que nem quando o estrangeiro gringo fala mal do Brasil, eu falo, não. Isso. Nós podemos falar do Brasil. Eu posso falar mal do São Paulo, vocês não. Boa. Tá. Não, mas falando sério agora, acabou sendo... Eu acabei deixando, acho que eu estava conversando antes, né? Acompanhando um pouco menos futebol, não porque o São Paulo, o último título é sul-americano daquele jeito em 2012, mas porque compete o horário com a NFL. E queira ou não, é meu trampo, né? Sim, sim. Então, eu tenho meio que uma obrigação de estar no ar e tudo mais. Mas, sim, óbvio, futebol não é meu primeiro, nem meu segundo, nem meu terceiro esporte favorito, mas eu acho que, tirando os que eu trabalho ou trabalhei, é o Brasil, né? Vou falar a realidade. Sim. A gente mora no Brasil. Uma questão cultural, futebol no Brasil. É, totalmente. Eu acho que é uma questão cultural e uma questão social. Eu acho que mesmo que você não goste de futebol, não é meu caso, mas mesmo quem não gosta, tem que saber pelo menos quem é o Arrascaeta, quem é o Gabigol, quem é o Dudu, quem é o Hendrick, para poder ter uma conversa num bar, por exemplo, e tudo mais. Nem que seja para ver a final de Libertadores ou outros eventos aí que eu acho melhor não falar, né? Não, deixa eu falar. Já passou. Não, não, ainda está rolando. Inclusive, devemos falar desses eventos incríveis. Sim, sim. São Paulo tem quantos desses eventos que você queria falar? Pois é, pois é. O São Paulo foi lá às vezes e trouxe o caneco, né? Quando foi disputar. Três vezes. Pois é, o Corinthians é 100% de aproveitamento. Mas que bom que ganhou, vamos falar agora a verdade, que bom que ganhou na época que dava para ganhar contra um Liverpool meio capenga, né? Ih, Ale, aí, ó. Não, é verdade. Não, porque o Ale se gava. O Gerrard jogava para cacete, o Rogério fez o Mundial, os dois jogos, assim, absurdo. Incrível. Mas naquela... E o Corinthians é a mesma coisa. O Corinthians ganhou contra um Chelsea sem lugar. O Benítez, graças ao Benítez. Eu já falei que o Rogério Senna fez a maior partida de um goleiro na história do futebol mundial. Foi aquele jogo contra o Liverpool, tá? Possivelmente. Agora, vixi, torcida do São Paulo fica bravo comigo, hein? Vai não, porra. Mas eu tenho lugar de fala. Mas hoje em dia, torcida do São Paulo está bem mais corneteira do que outra coisa. É verdade. Aqueles tempos de soberano acabaram. A maldição foi... Eu estava no estádio esse dia, quando na Sul-Americana do El Campeon Bolubio. Aí eu olhei e falei, puta, é isso aí. Aí eu não cantei. Essa culpa eu não carrego. Eu durmo todo dia tranquilo que essa culpa eu não carrego. Mas, enfim. Cara, minha primeira paixão em esporte foi Fórmula 1. Não foi em esporte americano, nem em futebol. Assim, final dos anos 90. Eu sou de 91. Não parece, né? Estou meio acabado, rodei de pneu murcho. Mas... Fizão dos anos 90 e tal. O futebol americano eu conheço de um jeito muito esquisito. Até conto em um dos livros que eu escrevi já. Aula de Pique Bandeira. Aula de Educação Física, final do ano. O professor vira e fala assim, vou buscar uns equipamentos lá e tal. Se virem aí e joguem o Pique Bandeira. Beleza, né? Quarta série. O jovem ainda faz isso. Porque eu lembro do Pique Bandeira, eu sei o que é. Hoje em dia faz isso. Será que a geração Z sabe o que é um Pique Bandeira? Você sabe o que é Pique Bandeira? Não, mas pode ser uma coisa que eu conheço com nome diferente. Como que é o Pique Bandeira? Pique Bandeira você tem que invadir a área do amiguinho, roubar a bandeira... E trazer de volta. E trazer de volta pra sua área. Tá, então é outra coisa. Eu tava imaginando que era meio que um taco. Não, que esse tem vários nomes também. Tem vários nomes. Taco, Betis, tem vários nomes, é verdade. Aí beleza, né? Tamo lá as crianças, pá. Aí um menino invade a minha área. Eu era mais alto que as outras crianças e tal. Então eu tava na defesa. Aí eu puxei o negócio dele. Ele, não. Ele falou, como assim, não? Aí ele falou assim, é que nem futebol americano. Eu falei, como assim, que nem futebol americano? Ele falou assim, você tem que me derrubar. Pô, vai... Vai causar um acidente aí, hein? Aí eu falei, pô, aqui eu assisti na quarta série. Você vira pra outra e fala que o jogo para, o jogo acaba. Tem que derrubar? Tem que derrubar? Aí ele falou, é, eu assisti ontem e tem que derrubar. Aí para. Eu falei, pô, isso é legal, hein? Legal, né? Isso é legal. E aí foi um caos. Ralei o joelho, etc. O professor chegou, ficou louco. Mas jogamos o Pique Bandeira, versão futebol americano. E aí, cara, naquela época, estou falando de 2001. 2001, o celular, o único jogo era da Cobrinha. Era aquele tijolão que é indestrutível. TV a cabo era uma coisa mais escassa. E TV a cabo, para você descobrir o filme que ia passar, tinha uma revista de TV a cabo. Vocês lembram disso? Eu lembro. Aí, tipo, eu desesperava, assim, eu preciso descobrir como é isso. Porque veio aquele êxtase, assim. Meu Deus, vai mudar a minha vida, isso. Aí, cara, eu folhando a revista, folhando, aí eu achei e tal. Aí, beleza. Aí eu descobri que era tarde pra cacete. Aí vem a outra luta, que era convencer minha mãe. Então, mãe, tem esse jogo aí, que passa domingo, 11 horas da noite. Tudo bem? Qual é a sua idade? Ai, 2001? Dez. Dez anos. Dez anos. Pô, dez anos eu nem conseguia ficar acordado até essa hora. Tipo, eu até tentava, mas capotava no meio do caminho, né? Não, eu sempre fui mais de noite. Até jogando Pokémon Gold e Silver, eu preferia os Pokémon do Turo. Ah, eu gostei. Já começamos bem. Não, mas aí a gente tá no mesmo caminho. Eu tenho uma história mais ou menos boa pra contar, inclusive, sobre isso aí. Que eu já te vi de longe há um ano, mais ou menos. Mas acabei não trocando ideia com você. Mas, enfim, daqui a pouco eu fui. Mas pegando Pokémon? Não. Ah, tá. Não, não, não. Os dois lá com o celular. Olha, só o Pikachu. Não, o Pokémon Gold nunca me pegou a ideia, cara. Eu sempre achei, sei lá, o jogo mesmo, eu achava mais legal. Mas, enfim. E aí, pô, foi uma luta e tal. Aí era desligar a TV, ligar a TV, desligar a TV, ligar a TV, desligar a TV, desligar a TV, ligar a TV. O primeiro Super Bowl que eu assisti, eu lembro que foi o 38. Que acho que é aí que começa a minha admiração, talvez, pelo Tom Brady, que é o meu maior ídolo. Nunca escondi isso de ninguém. Eu tô meio chateado com ele, porque ele fez umas palhaçadas aí de voltar aí, voltar aí. E, embora eu seja libriano, eu não sou indeciso. Não gosto dessas coisas, mas, enfim. Passou já, ele agora aposentou de verdade, eu acho. E aí, isso foi... Esse Super Bowl é o que dá o ruim do Timberlake e da Janet Jackson. Lembra? Sim. Que foi uma balbúrdia, que, tipo, ele tira a parte da roupa dela. É que foi um acidente, né? Foi um acidente. Eu nunca entendi isso na época, porque... Foi um acidente, mas do jeito que estavam tratando, parecia que foi proposital a parada. Não, foi um acidente. Não, foi. E nos dois foi um negócio, assim, absurdo. Cancelado. Na época que não tinha internet. Não tinha cancelamento, exato. Não tinha cancelamento, mas foi sinistro. O Justin Timberlake foi um dos primeiros cancelados aí do mundo. E aí, cara, comecei a gostar cada vez mais. E eu acho que uma coisa que ajudou muito... Três coisas. Na aula de educação física, voltando... Na outra escola que eu tava, cheguei a ter aula de flag, etc. Que é uma versão sem contato, futebol americano. Eu falo inglês desde criança. Isso me ajudou pra cacete. Porque, queira ou não, tem muito termo em inglês. Tem muita... Pra você se aprofundar, eu tinha que ler muita coisa em site e comprar livro. Eu lembro que quando eu descobri que livro não tinha imposto de importação, foi um dos melhores dias da minha vida. E o dólar na época... Agora eu tô falando mais pra frente. 2007, 2008. Pô, era o quê? Um pra dois, um pra três. Então, dava, né? Pra comprar. E aí, a terceira coisa, o videogame. Porque o futebol americano, ele é um esporte muito gamificado. Sim. Ele é muito gamificado. Vai pra TV, né? Primeiro que ele é feito pra TV. Começa por aí. A experiência, eu acho que a experiência de assistir um jogo de futebol americano no estádio, ela é deliciosa, tanto quanto na TV. Acho que tem outros esportes que são mais necessários à TV. Por exemplo, beisebol. Beisebol à TV, eu acho... Ao menos que você gaste muita grana pra ficar atrás da ação, você tá muito longe. O único atrativo é pegar uma bolinha de vez em quando, trocar uma ideia e tal. No estádio, longe, bem longe. Mas o futebol americano, em qualquer lugar do estádio, você consegue ver uma ação boa. E o jogo é gamificado. E aí, eu lembro que minha mãe me deu de presente o Madden, que ainda é o jogo exclusivo do futebol americano, do Nintendo 64, cara. Que era tipo um polígono assim, tipo, pô, tem 20 anos isso. E aí, o pulo do gato foi que, e isso aparece na transmissão de TV, tem uma linha laranja virtual no campo. Não na vida real, mas é uma linha colocada na transmissão de TV e no videogame também. E aí, eu comecei a entender a lógica que aparecia no placar 1 e 10. E aí, se eu avançasse um pouquinho, era 2 e 8. E aí, eu entendi a lógica que você tem 4 chances pra chegar naquela linha laranja. E esse 10 são 10 jardas. E aí que vem uma outra coisa, porque eu acho que tem muita gente que olha e fala, pô, jarda, esses caras de americano, etc. Porque, realmente, as medidas dos Estados Unidos, elas não fazem o menor sentido. Não, a gente fala que o americano não sabe medir, né? É, não sabe. Os caras inventam os bagulhos. A única que eu sou fã é a escala Fahrenheit. Essa eu sou fã. Essa é legal. Mas essa tem um motivo bom pra ser fã, que o ar-condicionado fica mais preciso. Ah, é? É, porque a escala Fahrenheit é mais longa. Exato. E aí fica mais preciso, mas só por isso. É, jarda, milhas. Não, na verdade, são todas as unidades de medida. Porque, assim, se fosse, por exemplo, só as unidades de peso, ou só as unidades de... É, tudo. Não tudo. É medida de comprimento. E uma não conversa com a outra direito. É, uma não conversa com a outra. Cara, o cara me dá em bagulho de ounces, sabe qual é? E é tudo quebrado. Se você comparar com a sistema métrica, é tudo quebrado, horrível. Tem até umas que conversam com as outras, tipo, uma jarda são três pés. Mas, enfim. Só que se você parar pra pensar, agora vamos voltar pra cá. Qual que é a distância da bola pra barreira de uma falta no futebol? 9 metros. Não é, não? 9 metros e 15. Ah, que é 10 jardas? Que doideira, cara. Que doideira, é. A distância da marca do pênalti pra linha do gol são 12 jardas. É, é, exato. São os britânicos, né? Todas as medidas do futebol são em jardas. Só que elas foram convertidas e ficou quebrado. Eu acho que as pessoas se acostumaram. Mas, a partir do momento que você supera essa barreira, se a pessoa tiver e etc., já dá uma, um plus. Outro ponto. Pô, mas o esporte é muito violento, etc. Cara, em termos de lesão de ligamento, em termos de lesão muscular, é bem parecido com o futebol. Então, mas já foi bem mais violento, né? Já foi bem mais violento. Eles foram evoluindo pra melhorar essa situação. Porque eu lembro que tinha uma estatística, há muito tempo atrás, nos anos 60, 70, que o running back tinha uma expectativa de vida menor do que... porque ele só tomava porrada. É, exato. E aí, eles lançaram o Unnecessary Roughness, o Face Mask, que é muito perigoso, né? E aí, foi evoluindo o esporte pra ser menos violento. Exato. Inclusive, tem série, tem filme, né? É, tem coisa que retratada. A própria especificação do futebol americano, ela acontece até com o incentivo do presidente Theodore Roosevelt, na época, porque tinha gente morrendo jogando. Então, o jogo, ele vai mudando em função de ficar mais seguro, etc. Tem que virar o pescoço? Também, também. O cara toma tanta porrada que vai criando trauma no corpo dele, que uma hora, entre colapso isso acontece, entendeu? Isso há 100 anos, etc. E pancada na cabeça, também. O boxe também mudou muito, porque tinha gente que morria depois de se aposentar, antes do caso de edema e tal. Mas, por exemplo, o grande problema do futebol e do futebol americano é que são esportes de colisão, muitas vezes, né? Então, a gente já teve a concussão, que é uma lesão que acontece no futebol americano, a gente já teve em final de Copa do Mundo. E, pelo menos, a vantagem, vamos dizer assim, que a NFL está mais preparada pra isso. Agora, eu não lembro quem foi. Em 2014, jogador da Alemanha. Eu não sei se vocês se recordam. O Kramer. O Kramer. Ele teve uma concussão e, assim, seguiu a vida. O jogo e etc. Na NFL, não. Ele não lembra da final, né? Ele não lembra, exatamente. Isso é maluco. Então, são esportes de contato, a gente tem que aceitar essa realidade. Mas, cara, é isso que eu quero te perguntar. Assim, é meio até sádico o que eu vou falar. Mas o fato de ser violento, não era o que trazia bastante público também? Porque, acho que um dos diferenciais da NFL e do futebol americano era esse contato, era ver esse teco do jogador de bater. Eu acho que faz parte. Não, quando o cara dá teco que levanta o maluco, o público vai ver a loucura. Isso faz parte, mas eu acho que está mudando. É errado, mas... E isso está mudando também com o passar do tempo das gerações. Assim, com certeza, alguém que é de uma geração mais velha, geração X, deve achar mais legal. A própria popularidade do boxe, se você parar pensar, ela caiu bastante. Caiu. Foi a MMA que subiu, que é bem mais violenta. Exato. E se você parar pensar, nos anos 70, na Fórmula 1, morria um piloto por ano. Pois é. Tinha um piloto, morria dois. E as pessoas achavam isso normal e faziam parte do show. No ingresso, automobilismo é um esporte perigoso. E hoje em dia, eu duvido muito que alguém assista a Fórmula 1 querendo ver essa parte sádica. Eu acho que isso foi mudando ao longo do tempo. Assim como a nossa sociedade foi mudando ao longo do tempo, eu assisto o futebol americano. Eu acho que a parte do contato faz parte. Eu prefiro esportes de contato. Eu prefiro futebol. Eu prefiro... O beisebol tem bem menos contato, mas queira ou não, a bola de beisebol é pesada pra cacete. Muito pesada. E a 160 quilômetros por hora pode machucar bastante. Então, queira ou não, tem o contato. O cara consegue jogar uma bolinha com a mão dele fazer 160 quilômetros por hora? 160. É, o recorde é mais ou menos esse. São 100 milhas, né? Aí eu estou convertendo. Cara, eu lancei uma vez, eu cheguei a 75 milhas. Mas assim, no dia seguinte... Os caras usam proteção nos bagos? No beise, você diz? É. O futebol americano usa. Mas imagina a bola dessa aí. Acabou. Usa e o nome é Jock. Jock que é meio que um apelido que se dá atleta nos Estados Unidos. Sim, sim. Que é coquilha isso. Eu joguei handball na faculdade, eu era goleiro, eu tive que usar esse negócio. Que loucura. Caramba. Não, porque imagine, cara. A velocidade de uma bola dessa, você tem que proteger. Pô, nossa. É pesada pra caramba. É bem pesada. Tem cortiça dentro e tal. Mas, enfim. Aí eu fui começando a me aprofundar com os livros. E isso tudo por diversão? Totalmente, por diversão. Era moleque de tudo. Minha vida era matar aula de matemática. Minha mãe, será que está assistindo? Está descobrindo agora. Era matar aula de matemática e chegar em casa, jogar um In Eleven 6, o Madden 2007, sei lá. E, cara, na época, naquela loja de departamentos aí que está numa situação ruim. Eu não vou falar o nome, porque eles não estão pagando vocês. E não pagariam também. Não, não está pagando ninguém. Três barras de chocolate branco por R$10,00, que é uma época maravilhosa, cara. Aliás, como era bom poder comer sem nenhum... Eu estou vendo isso aqui, cara. Nossa, tem esses amendoim aí. Se eu comer dois, eu vou virar um Baiacu. Mas tudo bem, eu vou comer. Dane-se. E era isso, cara. Minha vida era essa. A escola, eu assistia a aula, ia bem em história, geografia, redação. Sempre fui bem. E era isso. E vamos que vamos. E aí eu lembro que em dezembro, que vai chegando o final da temporada da NFL, era o inferno da minha vida. Porque a temporada vai chegando os homens decisivos e estava lá o trouxa estudando polinômio para passar de ano a recuperação. E aí chega 2008, eu estou no terceiro ano. Aí beleza, né? Tenho que fazer uma coisa da vida. Aí eu chego para minha mãe e falo, então, mãe, o que eu vou fazer? Ela fala, não sei, vai pensando e tal. Aí eu virei e falei assim, então, me chamaram para escrever num site que estão fazendo, de vários esportes. O pessoal, até do Jumper, o site de basquete que ainda existe, ainda está forte e tal, eles estavam com esse outro projeto. Tinha 17 anos. Aí ela, não, pode escrever por diversão e tal. Beleza, fui lá, escrevi. Aí peguei a recuperação de novo. De química também, química orgânica é uma tragédia. Mas eu lembro até hoje as coisas, cara. Mal. Prop, boot. Nossa senhora. All, all. E aí eu decidi que eu ia arregar de prestar o vestibular. Que ia ser para quê? Para direito. Tá. Que aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, ó, quero fazer jornalismo. Aí foi assim, não. Eu não trabalhei que nem doida, não trabalhei até mais tarde. Chegava tarde pagando sua escola, sua educação, etc. Você vai fazer o que eu falar que você vai fazer? Caraca, sim. Aí eu falei, tá. Mas isso é bem mãe, né, cara? É, totalmente. Ela usa a carta que tem. Você vai falar o quê depois disso? A minha mãe sempre foi muito a rédea turda. Aí eu falei, tá, eu vou fazer o quê? Ela falou, não, você vai fazer direito, porque você vai ganhar muito dinheiro. E direito você pode ser juiz, você pode ser promotor, você pode ser advogado, você pode ser delegado. Faz concurso. Você pode fazer concurso, vai ficar bem a vida. Porque eu acho que o sonho de todas as mães do Brasil e do mundo é essa estabilidade, que queira ou não, né? Aí eu falei, tá bom, mas por quê, mãe? Mas não, porque você fala bem, você é descontraído, você é ele gosta de ler muito, eu sempre gostei muito de ler, assim, desde criança, é uma coisa meio bizarra isso. Você tem a memória boa, você gosta de escrever direito a sua área. Eu falei, tá bom, mas vamos negociar. Aí eu acabei não prestando naquele ano, porque eu me sentia, agora o outro lado, eu não era um total vagal nesse aspecto. Eu me sentia meio que numa dívida e numa obrigação de passar numa faculdade pública. Pra minha mãe não ter mais que arcar. Assim, nada, não é uma nóia, tipo, a faculdade particular não presta. Pelo contrário, óbvio, mas eu me sentia meio que nessa obrigação. E aí, no caso de direito, a Unesp é em Franca e a USP na minha cabeça era em São Paulo. Eu não sabia que tinha a USP em Ribeirão Preto também, que por curiosidade é o lugar onde eu nasci. Aí beleza, arreguei. Arreguei, arreguei. Falei, não, não vou, porque não era só o medo de não passar. É que eu tenho muito um negócio de, tipo, quando eu vou fazer uma coisa, eu quero fazer direito. Eu vou fazer 200%. Ou eu faço um negócio pra valer, ou eu prefiro não fazer, cara. E não tinha nem passado pra essa cabeça fazer direito? Tinha um pouco, porque a faculdade de Direito da Universidade de São Paulo aqui, aqui no Largo de São Francisco, é meio que Hogwarts. 280 presidentes se formaram lá e o prédio é maravilhoso. Tem essa pegada de Hogwarts, né? Beleza, comecei a gostar da ideia, etc. Aí fui lá. Aí em 2009, fui pro cursinho. Aí levei o negócio a sério, pra valer mesmo, assim, tipo, bitolado, total. 2009 é uma das temporadas da NFL que eu menos acompanho, inclusive. Eu tenho uma lacuna na minha cabeça de 2009. Tipo, 2001, 2002, 2008. Aí 2009 não existe na minha cabeça futebol americano. 2010 pra frente. E aí, beleza, vamos lá, vamos estudar que nem doido. Direito. Aí coloquei, primeira opção, porque no vestibular você coloca as opções onde você quer, né? Diurno, blá, blá, blá. Na época era vestibular, né? E tal, diferente. O Enem era um bônus. Eu fiz o... O meu vestibular foi o ano que o Enem foi roubado. Sei. Lembra? Lembro. Sumiu a prova e os caras assim. Eu soltando o rojão, assim, ah, não vou precisar fazer esse negócio. Porque aí a FUVEST, o vestibular da USP, acabou não usando. Aí, beleza, eu fui lá, prestei direito e tal. Pá, 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 pá. Coloquei, primeira opção, direito aqui em São Paulo, matutino. Aí eu olhei e falei assim, puta, estudar à noite não vai dar certo. Tenefeld II, Tenefeld V. Não vai dar certo, né? Aí eu falei, vou matar muita aula, não vai prestar. Aí eu coloquei, seguindo a opção, direito na USP de Ribeirão Preto, que tinha acabado de abrir. Tipo, o prédio estava sendo construído ainda. Foi 2009 isso. Tinha aberto em 2008. E aí a terceira opção, o noturno. A minha nota, eu passava no noturno. E eu era, cara, leite com pera, 200%. Tipo, sabe aquele, tipo o Kiko do Chaves? Sim, sim. Só faltou minha mãe me colocar um terninho de marinha. E aí, cara, você vai morar sozinho. Não sozinho, né? Com amigos e tal. No interior, tendo que se virar. Qual era a sua idade nessa época? Eu tinha 17 para 18. Fazer arroz. Fazer arroz, não tinha a menor ideia como era fazer arroz. A primeira vez é um grande desafio. É um grande desafio. Hoje, meu arroz é... Aí, meu arroz é brilha. E aí, cara, assim... Eu não sei... Bom, você já mudou de cidade. Mas você já devia ter vindo para São Paulo antes. Já. Cara, a experiência de você mudar de cidade com 17, 18 anos é como se eu estivesse indo para outro planeta. É, total. É outro planeta. As placas são diferentes. As pessoas falam diferente. Você não se localiza. E aí dá aquele medo de se me pegarem e me deixarem em uma rua aleatória, eu não sei como sair daqui. Não tinha um GPS na época. Não tinha. Waze, pô, nenhuma. Não tinha nada disso. E beleza, fui. E aí, primeiro ano de faculdade, várzea total. Minha mãe, com certeza, vai ficar muito feliz em saber isso. Não dá, né? Primeiro ano de faculdade. Tá tudo certo agora, pô. É, acho que tá dando, né? Mas você pensou daqui 15 anos, meus filhos, meus futuros filhos assistindo esse programa? Aí, pai. Que credibilidade que eu vou ter falar assim, filho, para de jogar o FIFA 39. Cara, a gente tá fodido aqui, cara. Porque a gente vive de videogame. Então, como é que eu vou falar para o filho parar de jogar? É, então. Aí, como é que vai chegar assim e falar para ele estudar, fazer alguma coisa? Ué, e você que largou tudo para fazer videogame na internet? Então, a credibilidade é um dano à credibilidade. Pensando bem, eu não tinha pensado. É, pois é. Você acha que não vai escutar isso do Rua Moleque, não? Não, vamos, vamos. A gente vai escutar muito isso. Cara, vai ter... Essa minha entrevista aqui, ela vai ter que ser tipo, sei lá, velho, o brinquedo assassino, o filme do Chucky, que só pode viver com 15 anos, assim, tá ligado? Pô, enfim. Pode falar palavrão aqui? Já falei um monte. Pode, a vontade. Pode, o Jonathan é o assessor aqui, que não é muito Disney eu falar palavrão, assim, né? Eu vou dar uma... Evita, mas... Vou dar uma evitada. Já vieram trocêntes da ESPN aqui, todos falam palavrão. É? Eu tô tranquilo. Ah, então tudo bem. Não muito também, mas... Não, é. Sai. É que eu falo bastante palavrão, verdadeiro. Se controlar a transmissão é complicado. Ah, sim. É bem complicado. Tipo, fantástico! Nossa, uau, que jogado. E aí, beleza. Aí, passou o primeiro ano, tal. Aí, cara, começou a me dar um comichão, assim, de tipo, cara, eu preciso escrever sobre o futebol americano, eu preciso falar com as pessoas sobre isso, porque o futebol americano em 2010, ele era tão popular como é hoje aqui no público como um todo, sei lá, cara, o críquete. Tipo, vocês não assistem com frequência, mas vocês sabem o que é. Vocês sabem quem é o Tom Brady? Se eu falar nome de algum time aqui, vocês vão saber que existe. Rodgers. O Aaron Rodgers, exato, que é o Neymar da NFL. Corte bom, hein? É o Neymar da NFL, depois eu explico. Mas, é... Beleza. E aí, no meu aniversário, em outubro, quebrei o pau com uma namorada que eu tinha na época. Assim, foda. Tipo, nem lembro qual foi o motivo da briga. Geralmente é assim. É assim. Na hora parece que é uma puta briga. É, ainda mais, pô, agora 12 anos depois. Aí cheguei em casa e eu sou muito assim. Quando tem uma coisa ruim acontecendo, ou quando eu brigo alguém, eu preciso focar a cabeça, eu preciso escrever. Escrever é uma terapia pra mim. Sempre foi. E aí me deu um clique. Eu vou começar um site de show americano. Site? É. Na época, a gente já tinha alguns, tal, mas mais voltados pro Hard News. Mais voltados pra informação. Eu falei... Legal. E aí eu tinha um negócio assim, que eu sempre fui muito de opiniões mais enfáticas, tal. Que nem a minha namorada, muito risada, que o meu personal esse dia chegou pra mim e falou assim, vamos fazer esse exercício aqui na máquina, no Chess Press. Aí ele, não, eu sou contra. Aí ele, você é contra? Eu falei, não, eu sou contra. Não, Chess Press eu sou contra. E por que? Não, supino. Chess Press eu sou contra. Então, eu tenho opiniões formadas e eu acho que isso é uma parte mais do jornalismo americano. Que mistura informação e opinião. O jornalismo, eu acho que aqui no Brasil, assim como o direito tem muitas diferenças. Tipo, aquele negócio de qualquer coisinha é júri, não existe no Brasil. Não. Júri é só crime doloso contra a vida. É só homicídio, infanticídio, instigação de suicídio. Só. Só isso. O que me frustrava bastante também na faculdade. Quando eu descobri isso, foi um dos piores dias da minha vida. É, nos Estados Unidos simplesmente qualquer processo pode ir a júri se chegar ao ponto de ir para júri. Exatamente. Seja civil, seja criminal, etc. Um furto, júri. E o meu sonho era fazer que nem o Jim Carrey no filme O Mentiroso. Que, aliás, depois que eu fiz faculdade eu entendi que realmente o desfecho do filme é maravilhoso. Mas aí, beleza. Fui tocando. Eu não estava feliz na faculdade. Não estava feliz com direito. Eu gostava especificamente de direito penal. E gostava especificamente de júri. Porque eu gostava daquela coisa um pouco mais parafatosa, de convencer as pessoas. Performático, né? É. Mas até um pouco teatral, talvez. Mais comunicativo. Você curtiu a Leonardo, então? Não, eu gostava. Você adorava a Leonardo. Não, eu gostava. Suíts é muito foda. Cara, eu não consigo ver suíts. É mesmo? Por quê? Porque suíts é a série mais irreal que existe. Totalmente, mas é muito... Eu abro o Instagram e eu só vejo corte de suíts do advogado que deve ser o mais picado. Porque aí ele dando esporro em todo mundo. Deve ser. É porque eu deixo mais... Os suíts também não é muito júri. Eles são mais de direito corporativo, né? Tem, tem, tem. Mas enfim, o cara não ter o AB e fazer os rolês lá é tipo... Eu olho aquilo e falo... Não tem como isso acontecer, tá ligado? Não ia durar dois episódios para subir na real. Eu gostava de Boston Legal na época. Que um dos atores é o... Como chama? Não é Alan Sheeter. Que é o cara que faz o Thanos. A voz do Thanos? Do Thanos? Do Ultron. Do Ultron. O Ultron é o... Que faz The Office também. O Robert California. É, Robert California. Como é que é o nome dele? Não é Adam. James Spader? James Spader, isso. Nossa, eu amo o James Spader. Ele é incrível. E aí, cara, o que eu gostava da faculdade era júri. Aí beleza, chegou 2011, pá 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 pá, comecei o site. Porque eu tinha uma necessidade de começar a conversar com as pessoas sobre o futebol americano. Porque não tinha na minha sala ninguém que gostava de futebol americano. Na época? Não tinha. No colégio, menos ainda, tá ligado? Tipo, pô, baita partida. Foi lá, o Brett Favre de prorrogação. O Brett Favre. Aí eu chegava assim, pá pá. Vá com quem sobre isso, tá ligado? Dá um vazio assim. E o futebol, obviamente, era outros 500, né? Até porque torcia pro São Paulo. Nessa época ele tava bom, né? Era bom. Mas... Não, mais ou menos, né? Porque afinal, o São Paulo e o Inter foi um dos piores dias da minha vida, cara. Putz, eu quero muito pegar o cara que no dia seguinte ele comprou o lance e colocou no mural, assim. Eu lembro até hoje a camisa azul bebê do Rogério Ceni batendo roupa, cara. Que imagem que, tipo, cristalizou na minha cabeça. Mas beleza, vamos lá. Comecei o site e tal. E, cara, eu tenho... Assim, se eu olhar pra trás e ver os textos dessa época, eu vou querer chorar, assim. Tipo, pelo amor de Deus. Horrível. Mas você tem arquivado? Tenho. Tenho, mas eu não tenho coragem de abrir. O Moussat está ativo até hoje? Tá. Legal. Tá. Tá com outro layout. Qual que é o nome? Uma informação profunda. Pro futebol, tá. E aí... Tô me tocando e tal. Aí fui tocando paralelamente. Aí eu lembro, cara, quantas vezes... Vocês gostam de tomar banho e pensar na vida? Não muito. Não muito? Eu penso na vida, eu canto, eu danço, eu faço um show. Um espetáculo. Um espetáculo. Eu sou tipo... Não, meu irmão. Passei do boxe, eu sou a Shakira, mano. Não tô nem aí. Canto, danço. Quantas e quantas vezes eu não entrei no processo de negociação comigo, mesmo de este é o último ano que eu vou estar com esse site e eu vou levar essa faculdade a sério e vou ser advogado e vou tocar a minha vida. Puta, cara, quantas e quantas vezes. Eu lembro toda a intertemporada da NFL, porque a temporada é curta, né? Vai de setembro a fevereiro agora, meio de fevereiro. Então, março, abril, maio, junho. E eu naquele processo de negociação. Todo ano, todo ano, todo ano. Fui tocando o site em paralelo. Aí, os dois primeiros anos eram integrais, manhã e tarde. No terceiro ano, eu comecei a estagiar. E no espaço que eu tivesse, vai lá, digita o habeas corpus, terminei, pá, vou pro meu site. Então, em qualquer micro espaço que eu tivesse, eu ia lá e escrevia um texto. De madrugada. Pô, chegando a balada, eu já fiz isso. E, assim, bunda na cadeira mesmo. Quantas e quantas vezes você não jogou videogame antes de você virar quem você é? Ah, milhões. Que ninguém tem ideia como foi. É, 20 anos, pô. Mais de 20 anos. É isso, é isso. E, às vezes, só a ponta do iceberg aparece. Tipo, aqui, no flow, grandão, coisa linda, maravilhosa. Mas, cara, foi um processo solitário, sobretudo. E o mais louco de tudo, nunca foi pensando... Eu acho que com você isso aconteceu também. Nunca foi pensando que eu estaria na ESPN um dia, que eu ia conseguir viver disso, pagar boleto disso. E aí, chegou 2014, estou lá batendo meu TCC. Meu TCC é fantástico, inclusive. A extrafiscalidade no Imposto de Produtos Industrializados. Nossa! Maravilhoso. Porque isso aí, eu gosto de direito. Ainda aprendi a gostar depois de mais velho. Cigarro, bebida, tem uma alíquota mais pesada para descientivar as pessoas a consumir. Meu TCC era sobre isso. Estou lá batendo meu TCC e tal. Aí, minha mãe falou assim, fui na Cartomante. Fui, pô, fui na Cartomante, que legal, mãe. Ela falou que você vai colher os frutos de um trabalho de muito tempo. Pô, que bom. Acho que você vai encontrar um escritório de direito aqui em São Paulo, filho. Trabalho de muito tempo. Ela falou, é que você está se esforçando muito. E que você ama e gosta. Pô, que bom que deu certo. Você passou no vestibular. Você foi para a faculdade. Pá, pá, pá. Estou muito feliz. Ah, que bom, mãe. Vai dar certo, né? E aí, cara, continuei. E nunca foi algo pensando, vou estar trabalhando. Vou trabalhar com isso. Porque foram banhos e banhos negociando que aquela era a última vez que eu ia fazer um texto sobre o futebol americano. Mas eu não conseguia parar. Aquilo era como se fosse a droga mais potente do mundo para mim, assim. Tipo, escrever sobre o esporte que eu amo. Era uma coisa, assim, mais forte do que eu. Eu tentei. Eu, tipo, parava no meio do texto. Esse é o último. Eu não conseguia. Toda prévia de Super Bowl, eu escrevia me despedindo. Caramba. No final do texto. Esse foi o último texto. E aí, dava um tempo e depois eu voltava. Ou seja, eu meti o Tom Brady algumas vezes, né? Eu estou julgando ele, eu fiz a mesma coisa. Mas chegou 2014. O sensacional, genial, incrível Romulo Mendonça, que esteve aqui. Ele acompanhava o site. E aí aumentou a demanda na ESPN. E aí, um processo de achar gente. Porque, cara, não é fácil encontrar pessoas que trabalham ativamente. Ainda mais naquela época. Hoje a gente tem muito mais. Mas naquela época, 2014. Era muito menos. E aí, ele me indicou para eu fazer um teste. Mesmo você não ser um jornalista? Sim. Legal. Eu nunca tinha visto o microfone na minha frente. A minha experiência de comunicação era o júri. Era o texto e o júri. Não tinha canal do YouTube. Tinha participado de alguns podcasts na época. Mas não tem nem comparação com, acho que talvez, a habilidade de se comunicar que eu tenho hoje. E aí, fui lá fazer o teste. Primeiro, atrasou. Não era para rolar. Porque achavam que eu era de Ribeirão e que ficaria difícil de ir para São Paulo. E absolutamente não existia o termo remoto em 2014. Eu teria que estar em São Paulo e tal. E aí, eu expliquei. Eu falei, não, calma aí. Eu sou de São Paulo. Tenho família em São Paulo. O jogo é final de semana. O jogo é de domingo. E aí, acabou eu fazendo o teste. Eu lembro até hoje qual foi. O primeiro teste foi a final da Conferência Nacional de 2013. São Francisco e Seattle. Você vê como as coisas são irônicas. As minhas duas viagens internacionais para cobrir a NFL. Uma foi um jogo de São Francisco e outra foi um jogo de Seattle. Às vezes, é tão louco isso que a gente... Agora que eu me toquei. E aí, o teste foi bom e tal. Em setembro... Mas nesse teste era para ser o quê, na época? Cheguei na ESPN. Estou na Disney. Sim. Literalmente, no caso. Aí, cara, você vê assim. Aí, de repente, passa o Everaldo na minha frente. Outra pessoa que me ajudou muito no início. Um ser humano fantástico. Ele é maneiro demais. Inclusive, ele que vai narrar o Flamengo e a Oali. Então, já pode esperar mais a Zebra. É, na Copa. Na Copa, o EV foi da Zebras. Me ajudou muito. Me deu dicas preciosíssimas. E um profissional assim que... Cara, vocês não têm ideia o quanto ele estuda. Vocês não têm ideia. Assim, eu tive muita sorte de poder trabalhar com dois dos caras que são os maiores narradores do Brasil. E hoje, eu trabalho com pessoas incríveis também. O Ariel e o Nardino. Que daqui a pouco, eu faço questão de elogiar. Eles merecem também. Mas aí, de repente, passa o Everaldo na minha frente. O meu primeiro susto é que o Everaldo tem o quê? O metro e noventa. É mesmo? É mesmo? Eu não sei se é o metro e noventa, mas ele é alto. Ele é altão? Cara, que não parece mesmo que é alto. Eu também, então. Então, tipo, você está lá com vinte e... Você é alto também, pô. Eu sou, mas você está com vinte e dois anos na recepção da ESPN. E passa o Everaldo, que é um cara que eu assistia desde que eu era moleque. Desde que eu era adolescente. Aí, é com você o teste, né? Aí, beleza, né? E aí, tipo, ele de uma correria de um lado para o outro. Porque, com certeza, pegaram o coitado e colocaram na escala para fazer o teste comigo, com outras pessoas e tal. Aí, ele virou e falou assim, já fez alguma coisa assim? Alguma transmissão? Eu, não. E aí, ele virou para mim e olhou e falou assim, fica tranquilo que vai estar tudo certo. E foi assim... Você nunca tinha gravado nada? Nada. Nenhum videozinho? Nada. E era para ser comentarista do jogo? Comentarista de futebol americano. Fui lá, fiz o teste. E aí, o complicado é que você não tem a menor ideia se foi bom ou se foi ruim. Não tem a menor ideia. E aí, o que acabou acontecendo é que o gestor da época de NFL, ele tirou férias. Então, tipo, eu fiquei naquela ansiedade do cacete, engordei 5 quilos. Só quando ele voltasse que ia ter a resposta. E aí, isso é uma coisa que qualquer pessoa já passou. Você faz uma entrevista de emprego. E aí, o que você faz? Você manda uma mensagem. Ô, e aí? Estou contratado? Posso atualizar o LinkedIn? Você fica esperando. Aí, você fica na ansiedade do cacete. Aí, em agosto, depois de todo um processo, etc., avisaram, ó, você vai começar, você vai fazer esse jogo. E, coincidentemente, o jogo era no aniversário de fundação da ESPN, que é 7 de setembro. E aí, eu olhei e falei assim, bom, a última vez que alguma coisa aconteceu de uma empresa num aniversário, deu bom, que foi o meu site. E, segundo, que foi a estreia do único brasileiro que a gente tem na NFL, que é o Cairo Santos. Que agora joga no time que eu torço, inclusive, que são os Bears. Que a Alisa é um amor de pessoa fantástico, assim, muito humilde. Assim, incrível. Beleza. Na véspera, a gente teve um evento. Mas vem cá, quando eles te chamaram, já era pra... Já estava contratado ou era um freelancer ainda? Era um freela. Era um freela e vamos ver o que acontece, assim. A gente vai escalar, vai ter um rodízio. E aí, beleza. Aí, na véspera, a gente teve um evento meio que pra conhecer, etc. Aí foi o dia que eu conheci o Ari, que é narrador lá na ESPN, que eu gostaria muito que estivesse aqui, mas ele acabou de ser papai de Gêmeos. Um beijo pra ele. Gêmeos? Gêmeos. Minha nossa. É, Gêmeos. Parabéns, mas minha deve ser. E, assim, foi muito louco isso. Eu não sei se já aconteceu com vocês isso, mas quando eu vi minha namorada pela primeira vez, eu consigo lembrar como foi o sentimento. Eu sabia que aquela pessoa era diferente. Eu também lembro. Exatamente. Quando eu vi o meu amigo de infância, o André, que eu não sei se está assistindo, pela primeira vez, eu lembro a primeira vez. Quando eu vi o Ari pela primeira vez, naquele restaurante de comida americana, que eu não vou falar o nome aqui, eu lembro também. E o Ari é um parceiro, assim, é como se fosse um irmão mais velho, meu. E aí ele me acalmou muito, porque eu estava muito nervoso, cara. Eu estava muito nervoso. Mas, calma aí, um segundo. Uma coisa aconteceu antes disso. Como é que você foi chegar pra sua mãe e falar que ia meter essa? É a melhor parte. É, pô. Pera aí. Boa pergunta. Simplesmente, ele montou o melhor personagem da história e cortou o personagem. Minha mãe, pô, minha mãe vai ser do vilão da Disney. Dona Mônica, um beijo. Eu sou quem eu sou graças a ela. É a pessoa que eu mais amo no mundo. Mas, ela era rígida e eu acho que eu vou ser assim com filhos também. Então, eles que se preparam. Se eles estiveram assistindo essa entrevista em 2034, eles estão ferrados. Mas, cheguei pra ela e falei, mãe, aconteceu uma paradinha aí. Ela falou o quê? Eu vou fazer um teste na ESPN pra comentar futebol americano. Aí, putz, ela me abraçou e ela falou, faço questão de te levar pro teste. Foi na rua que o Alê me pegou ali. Onde ele parou o carro. Nossa, o maré? Pra trazer pra cá. Fico até um pouco emocionado, desculpa. Eu sou meio emocionado, né? Enfim. E aí, ela... Ela... A hora que ela parou o carro e me deixou, ela falou, eu tenho certeza que vai estar tudo certo. Você nasceu pra isso. E aí, deu tudo certo. Mas, ela aceitou. Mãe é foda, né, cara? Porque, você viu? Não era o que ela queria. Mas, ela entendeu o que era o que ele queria. No final das contas, não... Enfim. Não. E aí, ela entendeu e foi um processo difícil, porque 2014, que é o meu primeiro ano, é o meu quinto ano de faculdade. Direito são cinco anos. Fiz o TCC. Um beijo pro meu orientador, inclusive, que é fã de esportes americanos, o Nishioca, professor de direito tributário. Tô mandando beijo mais que uma guila aqui, né, cara? Essa referência, a geração Z não vai pegar. Não, não vai. Vou dar um beijo pro meu pai, minha mãe. E aí, cara, foi muito aos poucos. E o grande problema, David, eu acho que você também passou por isso, o Cross também. O público, cara, é uma curva exponencial que você não está acostumado. E quando você faz um trabalho um pouco mais nichado, de um esporte de nicho, quem tá acompanhando seus textos, etc., é porque gosta. Claro. A pessoa não é forçada a acompanhar seu trabalho. O grande ponto é, na profissão que eu tenho, numa das coisas que eu faço, que é ser comentarista. Quem liga pra assistir a NFL e não é fluente em inglês, não coloca no sapo alguma coisa, vai ter que me aturar. E não necessariamente essa pessoa vai gostar de mim. E é completamente impossível que todas gostem de mim. E com isso, vem pessoas, obviamente, com pedra na mão. Aí eu lembro que eu fiz minha primeira transmissão, foi Titans e Chiefs, lindo, maravilhoso. Hoje, graças a Deus, eu já taquei fogo no acervo da ESPN dessa transmissão, pra ninguém nunca mais ver. E aí eu fui no site da ESPN ver os melhores momentos, né? E ver se tinha algum comentário. Aí tinha um comentário só. Falou, quem foi essa criança que colocaram pra comentário no final? Aí eu olhei assim, eu falei, cacete, será que foi tão ruim assim? E o grande problema é que depois de cinco anos de direito, com todos os termos em latim que você pode imaginar, abis e nida, em periculo e mora e a porra toda, você fica travado. Você fica travado. Não travado, não me entendam mal, jogados no Brasil. Eu amo vocês. Minha namorada é advogada, inclusive. Mas você fica mais formal. Travado não, você fica mais formal. E você tá falando de esporte, você não pode ser formal. Você não pode ser travadão assim, pá. Apesar de que o futebol americano, obviamente, é algo mais elitizado aqui no Brasil, né? Porque... É, já foi mais. Já foi mais, claro. Já foi mais, hoje em dia, com o YouTube, com o Star Plus, que é mais acessível pra uma parcela da população e tal, que pode não querer pegar o pacote inteiro de ter a cabo e pode acionar só o Star Plus. Tá anotando aí, Jonathan? Pra passar o pessoal. Diminuiu bastante essa elitização. Ainda bem, né? Ainda bem. Porque eu acho que esporte é uma coisa que é cultural, que tem que ser popular. Então, queira ou não, eu era muito mais rígido. E na comunicação, eu acho que você precisa ser um pouco mais maleável. Então, cara, graças a Deus, eu não tenho acesso a transmissões minhas daquela época. Mas o feedback que eu tinha era esse. E era uma coisa que eu tinha que trabalhar em cima. de ser mais solto no ar, de ser mais leve. Até porque, como eu tenho opiniões fortes, muitas vezes, se eu for só o rígido, etc, vai parecer que eu odeio o que eu tô fazendo. E eu não odeio. Acordo todos os dias me sentindo muito abençoado. E aí foi indo. As coisas foram se desenvolvendo. Apareceu, na época, o The Books on the Table, que era o nosso programa semanal, que virou o ESPN League. Quero apresentar pelo Everaldo, né? Pelo I. Pelo I. E aí a gente foi conquistando espaço lá dentro, através de muito, muito trabalho. Assim, parece que... Porque entretenimento é uma indústria muito cruel nesse aspecto. Totalmente. Por alguns motivos. Primeiro porque, um, geralmente a gente trabalha na hora que as pessoas estão no lazer delas. Então, por exemplo, pra mim é muito difícil conseguir conciliar com amigos de orar de vê-los. Porque, por exemplo, vamos se ver terça-noite? Não dá, tem uma transmissão de beisebol. Ah, e depois? Então, o beisebol é um esporte que eu não sei que horas acaba. Quanto tempo dura uma partida de beisebol, mais ou menos? Três horas e meia em média, mas ela oscila muito. Futebol americano um pouco menos. Três horas, né? Ela oscila muito. Eu já fiz partida de beisebol de duas horas e quarenta e eu já literalmente fiz partida de beisebol de sete horas e cinquenta. Mas não tem relógio no beisebol? Não tem. Ah, não tem? Tem que acontecer certa coisa. Agora que vem o pulo do gato. Eu vim aqui pra popularizar o futebol americano, mas eu vou te fazer... Vou convencer você a gostar de beisebol pelo seguinte motivo. Já reparou que no Japão o beisebol é o esporte coletivo mais popular? Isso, sim. Qual que é o gênero de videogame mais popular no Japão? No Japão é o RPG japonês. É a mesma coisa. É mesmo? O beisebol é um RPG de esporte. Ele é jogado em turnos. Ele é jogado em turnos. No Pokémon, quantos ataques o Pokémon tem? Tem quatro. Um arremessador de beisebol tem quatro tipos de arremessos. Só quatro? Geralmente quatro, às vezes cinco. Às vezes três, mas... A estrutura do beisebol... Os golpes daquele cara são esses. Que maneiro. A estrutura do beisebol é de um RPG. Legal. Então isso explica também, acho que a popularidade do beisebol no Japão. Não sei se necessariamente é causa e efeito, se é uma correlação, mas... Enfim, pois a gente pode até... Eu falei para o Ale que eu quero quebrar o recorde de vocês. Três horas e tanto. Vamos lá. Sabe qual que é a minha referência de beisebol, cara? Até comentei aqui. Space Jam. Michael Jordan. Ah, é. Aposentado. Aí ele vai jogar beisebol. Porque teve isso, né? O pai dele era mais fã de beisebol do que de basquete. Mas ele realmente jogou? Jogou. Jogou. Jogou na série C do beisebol. Vamos dizer assim. Tipo, tem o... Vamos imaginar um contexto que o... O Bangu seja o time de base do Flamengo. Ele era contratado do Flamengo porque o dono do time de beisebol que ele jogou, o Chicago White Sox, era mesmo o dono do Chicago Bulls. E aí você tem que começar de baixo. Porque, cara, beisebol é um esporte muito difícil. Se um cara a cada dez vezes que ele vai rebater, ele consegue três vezes uma rebatida, ele é um dos melhores da liga. É muito bizarro de difícil. E ele chegou a comprar algum clube de beisebol? Não. Jordan? Não. O Mahomes, que é a maior estrela da NFL hoje, ele tem uma participação no time de beisebol de Kansas City, os Royals. Mas onde que eu tava mesmo? Você fez a transmissão lá na ESPN? Fiz a transmissão e... Aí Facebook zonetebo e tal. Isso. E aí o The Book virou o League e a gente começou... Antes de, acho que da televisão esportiva estar focada em debates, o League foi muito pioneiro com isso. Na parte de NFL comigo e com o Paulo Antunes. E debater com o Paulo é um prazer imenso, cara. Porque a gente tem algumas visões distintas, a gente concorda em muita coisa, mas eu sempre saio do programa com uma visão diferente e é muito gostoso. Eu acho que as pessoas gostam também. E o programa foi começando a dar certo e agora essa semana a gente tá com o League Diário. E as coisas foram aparecendo. Apareceu a oportunidade de fazer o beisebol, que eu comecei a gostar mais ou menos uns dois, três anos depois do futebol americano. E o futebol americano e o beisebol são disparados os esportes que eu mais gosto. No videogame o que eu mais jogo é o beisebol. O The Show. Esse é o único que tem, basicamente, assim, bom, né? É, e agora tá multiplataforma, né? Acho que até pela popularidade do beisebol no Japão, porque ele é um first party, né? Ele é da Sony. Ele é da Sony e aí eles abriram pro Xbox e pro Switch. E pro PC e pro Switch. No Switch a framerate é um pouco mais complicada e tal, mas em voo é uma delícia. E é o jogo que eu mais gosto mesmo, tipo, de eu acordar nove horas da manhã e bater um The Show, assim. Valera. Que nem é comum no Brasil bater um Fifinha pra mim, é o The Show. O Madden eu já tenho minhas restrições, eu acho que é um jogo... Porque o grande problema é que a EA, ela é viciada na engine deles, que é o Frostbite. Eles são viciados nisso. O que eles conseguirem colocar o Frostbite, eles vão colocar. E é um motor gráfico que não faz sentido no jogo de esporte, porque ele é muito dependente da animação e o jogo de esporte tem que ser fluido. Então, eu acho o Madden um pouco robótico. É, o Madden, na verdade, ele parou de evoluir, né? Ele devoluiu, na verdade. É, piorou, exatamente. Ele piorou, existem vários recursos. Mas é que o real vício da EA, na verdade, é fazer o mínimo pra ganhar o máximo. Esse que é o vício real deles. E foi isso que eles fizeram com o Madden. É, porque o Madden ainda é o jogo mais vende dos Estados Unidos todo ano, mesmo tentando ficar penga hoje em dia. Porque é exclusivo. É, e nem o FIFA, nem o FIFA. O FIFA cai mais vende. Exato. E o Ultimate Team é uma coisa que eu sou ativamente contra. Totalmente. É um cassino online. Tem algo parecido no Madden? Tem. No Ultimate tem. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem no basquete, quando ele veio em dois carros. É a mesma coisa sacana. Não, totalmente. Tu nunca jogou no Ultimate? Nem pra testar? Não, no Madden? Eu joguei uma vez e aí eu olhei e falei assim, cara, isso não é o esporte, isso é outro. E o problema é que o 2K e o Madden e o The Show, eles têm um grande problema que o FIFA tem servidor no Brasil. O Madden não tem. É impossível jogar um jogo online de precisão com um servidor com ping do tamanho do mundo. Vai pegar a bola, dá o leg e a... É, dá o leg. Nossa, é ligadaço. Cara, eu lembro que assim, a minha... Eu fui introduzindo o futebol americano por causa do jogo. Por causa do Madden. Do Play 2, se eu não me engano. E eu achei que eu era torcedor do New England Patriots, mas na verdade eu era torcedor do Tom Brady. Ok. Justo. Porque assim, eu jogava no jogo, aí eu... Ah, vamos lá. Qual o melhor time aí na época? Patriots, beleza. Fui pegar depois e fui ver que o Patriots nunca tinha ganhado nada na vida, né? Lá atrás não, né? Lá atrás nada. E era num lugar pequeno, frio pra cacete, neve, não sei o quê. E aí, porra, o Tom Brady lá era pare... No jogo de videogame era o Pelé. Era um negócio assim. Se fosse o Pelé no FIFA, ia fazer o Tom Brady. Era um negócio, sabe? O Suss jogava, fazia e tal. E é legal como no videogame o FIFA é muito diferente de futebol real. O Madden também. Só que eu não tinha visto o jogo de futebol americano na minha vida. Então assim, tinha quatro interceptações pro jogo, seis sacks. Você jogava que era aquilo, é. É, né? E aí, eu lembro disso, que era na casa do amigo meu. E aí, ele falava, cara, passa essa porra na ESPN. E eu tinha TV Acabo na época, né? Eu comecei a ver, eu fiquei louco. Aí, a primeira temporada que eu acompanhei, assim, eu e meu irmão, né? Muito mesmo, foi a grande decepção. 2008? Não sei se foi 2008. Foi Giants e New England Patriots. Foi 2008 isso? Caramba, faz tanto tempo assim. 2008. Que eles chegam em Victor no Super Bowl. É, não. E eu via, né? E todo mundo falando. Era o Palão Túnior, o Palão dos Everaldos faziam. Todo... Falando, não. Essa é a temporada perfeita. O Tom Brady tá fazendo algo inacreditável. Não, é o melhor elenco da história da NFL até hoje. Eram partidas inacreditáveis. Tipo, a partida, logo antes, assim, já tava classificada pros playoffs. Se não me engano, era contra o Baltimore Ravens. Exato. E o Brady mexe na jogada de uma maneira assim. Caraca, até arrepiado. Falar, porque é difícil, em qualquer jogo de esporte coletivo, você ter um cara que realmente consegue mudar desse jeito. Porque, assim, no futebol americano é diferente. O quarterback é realmente o líder de todo mundo, né? Isso, em outros esportes coletivos, não tem muito, né? E ele... Eu lembro que ele fez um Hail Mary. Errou. E aí, na próxima jogada, ele fez de novo o mesmo bagulho. E, assim, ninguém esperava. Hail Mary é loucura. Hail Mary você faz no videogame. De maluquice pra você conseguir fazer. Na certa, ele fica maluco. É, então, assim, era uma jogada que o Brady fazia, tipo, de pegar, olhar, não sei o que, correr, avançar. Tipo, coisa que eu vi nos outros jogos e eu não vi ninguém fazendo de parada, né? E aí foi aquele jogo contra o Giants e aí era aquela parada, né? Foi no Carnaval esse Super Bowl. Tipo, tipo, de Nova York, né? Tipo, o Giants. Mas aí o Eli Manning chegava lá. Irmão do Peyton. Nós estamos falando que o Peyton era o foda. O Eli Manning era bunda. O irmão, né? O irmão. O irmão, né? Era o Rolf Schumacher. É, é. Era o irmão, tipo... E realmente, você viu os jogos do Giants, irmão? Não tinha nada demais ali. E aí acontece, até hoje eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu naquele jogo, cara? Você consegue me dizer? O que aconteceu? Porque eu não consigo entender como é que aquilo ali rolou. Aconteceu parecido com o Super Bowl que o Brady ganha do Mahomes há dois anos. Com Buccaneers. Exato. O Brady sofreu cinco sacks naquela partida. A linha defensiva dos Giants naquele ano era muito forte. Com o Michael Strahan, com o Justin Tuck. Era realmente muito forte. E o coordenador defensivo dos Giants, que é o mesmo dos Chiefs hoje, ele já estava num nível muito elevado. Então é o seguinte. Como que você defende o passe perfeito na NFL? Você não deixa ele acontecer. Tá. Então, os jogadores dos Giants. Primeiro que eles estavam naquele papel de... Não pode deixar o Brady jogar. Começa por aí. E de azarão. E ninguém acredita na gente. E isso é muito forte, cara. Num esporte coletivo. Num esporte que o vestiário é muito família. Igual o que aconteceu com o Saints lá, no ano do Catrino, não foi? Exato. Aquilo ali foi não acreditável. Exato. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte desse sentimento de nós contra o mundo. E realmente ninguém acreditava que os Giants naquele Super Bowl são a terceira maior zebra da história do Super Bowl. Eles eram zebra por 14 pontos. Que são dois touchdowns. São duas postas inteiras. Assim, em odd normal, seria equivalente aos Giants estarem pagando 4,5, 5 para ganhar. O Super Bowl, que é uma coisa muito difícil. Esse ano, o Philadelphia é favorito. Ou seja, a Kansas City é zebra por um ponto. Completamente diferente. Então, pressionar o Brady e conseguir puni-lo fisicamente, não deixando ele jogar, fez com que os Patriots tivessem 14 pontos naquela partida. Então, mesmo que você tenha o maior jogador da história naquela posição, que ele é, e ele é o Pelé do futebol americano, e ele teve... Aquela temporada é mágica. São 50 touchdowns, ele quebra o recorde de passe para touchdown, o Randy Moss tem 23. É uma temporada, assim, que... E para mim, foi importante. Eu sempre torci para duas coisas. Tom Brady e o Chicago Bears. Isso é maluco, né? Quando o jogador transcende o clube. Ele transcende. É que nem acontece com o LeBron na NBA, por exemplo. Mas o Brady tem isso. Agora, não tem mais. Mas 2008 foi um ano complicado para mim. Foi também o jogo da pegada no capacete, não foi? Sim, do Hamad Katch. Do David Tari, exatamente. E 2008 foi um ano complicado para mim, por mudança de casa, último ano de colégio, não saber o que eu ia fazer da vida. E assistir o Brady, naquela época, era algo que eu acho que é o porquê dos esportes existirem, cara. Não sei se vocês assistiram já um episódio de How I Met Your Mother, que está no Star Plus. Que eles percebem que o esporte, que é o Perfect Week do Barney, e que eles estão tão envoltos na história do Barney, da Perfect Week, que é uma analogia do jogo perfeito do beisebol, inclusive, que eles esquecem os problemas. E aqui, essa temporada de 2008, que foi uma coisa muito transcendente, foi isso para mim. Foi esquecer os problemas da minha vida e não saber o que eu ia fazer da vida, e me formar no colégio, e não saber o que eu ia fazer mesmo. E aquele momento de assistir o Brady jogar, de assistir futebol americano, era o único momento de paz que eu tinha na minha semana, de não pensar em problema, em recuperação em matemática, e bombar, e repetir, e não saber o que ia ser da minha vida. Então, essa é uma temporada que eu, embora tenha terminado de uma maneira ruim, acabou sendo boa. Mas ele mesmo fala, tem um documentário que ele conta, As Idas ao Super Bowl, que chama Man in the Arena, que ele fala que ele, de certa maneira, é grato pelo que aconteceu. E eu acho que faz todo sentido. Se o Brady vence aquele Super Bowl, ele ia ter quatro títulos, seria a maior marca da história, empatado com outros dois jogadores, incluindo o ídolo dele, Joe Montana, dos 49ers. E ele seria um campeão invicto de Super Bowl. Que só aconteceu com o Miami Dolphins, né? Em 72. E que eram menos jogos, né? E que eram menos jogos. A temporada regular tinha 14, em 2008, a temporada tem 16. Seria um feito completamente sem precedentes, com o melhor elenco da história da NFL, com o melhor técnico da história da NFL, com o melhor wide receiver, desde o Jerry Rice aposentar, que o Jerry Rice seria o Coutinho, já que o Pelé jogou nos Raiders, jogou nos 49ers antes. Ele foi mais prolífico nos 49ers. Então, ele talvez não teria a motivação de continuar jogando do jeito que ele jogou e de fazer a dieta que ele só come sorvete de avocado, etc, etc. E talvez ele não teria ido a sete Super Bowls e talvez ele não teria sete títulos. Ele tem três a mais que o segundo colocado. É muito, muito fora da curva, cara. Seria equivalente a alguém ter... Ele tem mais que o time. Ele tem... Se o Tom Brady fosse um time, ele seria o time com mais títulos de Super Bowl. Cara, que maluquice. Seria equivalente a alguém ser, pelo menos, tetracampeão da Copa do Mundo. E o máximo que a gente tem é o Pelé com três. Sim. É muito inatingível. Pela longevidade... Cara, eu vi uma estatística que é tão louca. A chance, durante a carreira do Brady, do início do século até o ano passado, dele chegar no Super Bowl, a probabilidade é maior do que o Steph Curry acertar uma cesta de três. Caramba. Chegar no Super Bowl. Só isso. Que ele meio que banalizou. Foi pra quanto, Super Bowl? Foi pra dez. Dez. Caralho. Dez. Ele ganhou sete. Foi pra dez. Então, assim, indiscutivelmente maior da história. Talvez o Patrick Mahomes, que está no Super Bowl agora, que está indo para o terceiro, seja o mais talentoso da história, o que talvez seja discutível no futebol. Existe um argumento, talvez que o Messi ou talvez o Maradona sejam mais talentosos que o Pelé, de alguma maneira técnica. Mas o Pelé, pra mim, pelo menos, não sei se eu estou sendo clubista por ser brasileiro, é o maior atleta de futebol da história. Assim como o Brady, na época que ele estava jogando, ninguém considerava ele o braço mais forte, ninguém considerava ele o mais preciso de todos, ninguém considerava ele o cara nesse aspecto técnico. Até porque ele vem do nada. A história dele é muito louca. Ele era reserva na faculdade, de achar que não ia dar em nada, de fazer acompanhamento com psicólogo, etc. Que é uma coisa muito importante em Bruxelles, que todo mundo deveria fazer. E na NFL, pra você entrar na NFL, o que acontece? Não é que nem no futebol, que você pode contratar alguém e boas. Tipo, o Barcelona chega aqui, contrata o Neymar, o Neymar vai pra lá e fim de papo. Você tem que estar formado no ensino médio há três anos. Essa é a regra. Nesses três anos, o que você vai fazer da vida? Você vai jogar futebol americano universitário, porque você vai ter uma bolsa de estudos. E não é todo mundo que vai chegar na NFL. É muito difícil. São 130 times no futebol americano universitário na primeira divisão, no primeiro nível. A NFL, esses times têm 70 jogadores. Caraca! A NFL são 32 times com 53 jogadores. E, obviamente, a carreira deles não dura um ano. Então, é só fazer a conta. É muito, muito difícil. Coisa de, sei lá, 5%, menos que 5% chegam. Ao draft, né? Exato. Chegam na NFL. Então, você aproveita, você pega uma bolsa de estudos, você vai estudar, etc. Tá ele lá, bonitão, em Michigan e tal. São rodadas. Sabe, tipo, tirar time na educação física? Um escolhe, outro escolhe. E como é que é? O time que ficou em último na temporada é o primeiro a fazer o pique, né? Isso é brilhante. É. Isso é brilhante. Isso vem da década de 30, porque o comissário da liga, como se fosse o infantino da liga da época, da NFL, ele tinha a seguinte frase, o Porto Bell. A liga é tão forte quanto o time mais fraco. E isso, para mim, é do cacete. A força da NFL não está no Kansas City Chiefs. Está que o time mais fraco da NFL não é tão várzea a ponto da liga cair de nível. Quem que foi o último dessa temporada aí? Neste ano? É. Chicago Bears. É mesmo? Que alegria. Mais ano que vem. Mas é bom porque tem a escolha alta. Aí vai ter uma escolha alta no draft e pode se reforçar com, teoricamente, os melhores jogadores. E aí vem o pulo do gato. O Brady foi escolhido na sexta rodada. Não existia histórico de um quarterback, campeão do Super Bowl, escolhido nessa altura do recrutamento do draft, na sexta rodada. Ele foi escolha 199. Caraca. No Patriots. Exato. E os Patriots já tinham um titular, que era o Drew Bledsoe, que era um quarterback ok, um quarterback bom, que tinha acabado de renovar por 10 anos. Nossa! E aí, efeito borboleta total. Isso, puta, isso me pega muito, cara. Que é um evento muito triste, mas foi um efeito borboleta. 2000 é o ano de calor do Brady. Se você pega fita de jogo dele daquela época, realmente não é o mesmo quarterback. Lento. Tudo que ele fazia era lento. Recuando para passar o passe, o movimento, tudo lento. E alguma coisa clica no cara, que no ano seguinte ele está melhor. E aí ele era o terceiro reserva, ele vira o reserva imediato em 2001. O que acontece em setembro de 2001? Ah, o Dr. James. A NFL adia uma semana. E aí vem o efeito borboleta. A NFL adia uma semana e no jogo em questão, um jogo muito emotivo, etc., o Drew Bledsoe sai do pocket e corre com a bola, toma uma pancada de um linebacker dos Jets, o Mo Lewis, e tem hemorragia interna. Caramba! Sai do jogo, entra o Brady, eles perdem aquele jogo. E, cara, o cara muda o time da água para o vinho. Um time que teve 5 vitórias e 11 derrotas em 2000 passa a ter 11 vitórias e 5 derrotas naquela temporada, ganha a divisão e chega como zebra por 14 pontos em 2001. E o Brady comanda a campanha para posicionar o kicker e ganhar o Super Bowl contra os Rams, que eram a potência da época, assim. Era o Real Madrid do bagulho. Ele ganhou na temporada de estreia dele? No primeiro ano como titular. É o homem, né? Não tem jeito. No primeiro ano como titular. Assim, até arrepia, cara. Cara, tipo, PLS 58, com 17 anos, chega lá e... Exato, exato. Ninguém esperava, absolutamente ninguém esperava. E aí o Drew Bledsoe chegou a ficar saudável. O titular chegou a ficar saudável e o técnico falou assim, não, nós vamos com o Brady. E isso em Boston, tipo, meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? E acabou dando certo. E ele ganhou o Super Bowl no primeiro ano como titular em 2001. A defesa dos Patriots era uma boa defesa e tal. Mas, novamente, acaba tendo muita gente que acaba desmerecendo esses primeiros títulos do Brady, dizendo que o técnico era muito bom, que a defesa era muito boa. Pô, então por que o Drew Bledsoe não ganhou? O Drew Bledsoe tem 5-11 de campanha no ano anterior, foi o inverso. Então, assim, ele já mostra esse brilhantismo no início da carreira dele. E aí entra, Dave, o que você fala do poder que o quarterback tem de mudar um time no futebol americano. Isso não acontece em esporte nenhum. Óbvio, na NBA, com o LeBron James, como a gente viu em Miami, em Cleveland, quando ele volta, nos Lakers na bolha sendo campeão, foi campeão em três times, óbvio que tem um efeito. Assim como o Kevin Durant quando chegou nos Warriors, embora já fosse uma base forte. Mas no futebol americano, um quarterback, ele é capaz de destruir ou construir um time. O quarterback é a figura que coloca o time no mapa. Ele coloca o time no mapa. O New England Patriots, como você falou antes do Tom Brady, ele era uma franquia que ninguém nem sabia onde ficava. Tem um depoimento de um jogador que é escolhido em 96 pelos Patriots, o Lloyd Milloy, que ele vira e fala, New England? Aonde fica esse cacete desse time? O time joga na Escócia? Tipo, ele não sabia. O time... Sabe por que o time se chama New England Patriots? Porque ninguém ligava para o time em Boston. Porque Boston é uma cidade do Boston Red Sox. Boston é uma cidade de baseball. Do Boston Celtics, que foi múltiplas vezes campeão. O New England... E aí os caras viram Boston Patriots. É, não vai dar. É o Boston Patriots? Ele nasce como o Boston Patriots. É, não vai dar, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar o nome de time para a região toda? Seria equivalente a um time de Itaubaté mudar de nome para Vale do Paraíba Patriots. Para tentar pegar, tipo, torcedor de tudo quanto é lado. Porque aí você atrai não só o torcedor de Boston, você atrai o torcedor de Vermont, de Maine, toda aquela região do New Hampshire. E aí você vira um time da região inteira. Isso é o tanto que ninguém ligava para o New England Patriots. Ninguém sabia onde ficava o time. Eu tinha chegado duas vezes ao Super Bowl, perdeu duas vezes. Uma delas com o Drew Bledsoe em 96, inclusive. E o Brady coloca o time no mapa. O Cincinnati Bengals, nesses últimos anos, era um time que, assim, a gente... Você olhava até o logo do time. Que logo feio, né? Com o Joe Burrow, que para mim é o segundo melhor quarterback da liga hoje, só perde para o Mahomes, embora ele tenha mais vitórias que derrotas contra o Mahomes, ele fez o logo do time ficar bonito. Tão uniforme. Nossa, bonita esse uniforme. Cara, mas deixa eu te contar uma coisa. Que ele é bom. Eu, eu... Exato. É, o Golden State Warriors. O uniforme era feio, cara. De repente você olha assim, pô, bonito esse uniforme, hein? Mas isso que você está falando do quarterback é muito verdade. Eu sou corintiano. Eu gosto do Green Bay. Por quê? Por causa do Rodgers. Verde. Nesse ponto? Por causa do Rodgers. Eu gosto do Rodgers. Eu achei esse cara sensacional jogando. É isso? Eu gostei muito de ver. E olha só, quando eu falei para a galera, eu falei, cara, estou acompanhando, estou assistindo. A galera, não, torce. A primeira coisa, torce para o Patriots. Patriots. Porque tem essa parada, né? Claro. Ah, pô. Cara, é, tem esse negócio de ser modinha, né? De torcer para o... Não, mas, cara, eu... Quando eu vi o Green Bay e eu vi o Rodgers, eu não sei, cara. É o estilo do cara, é um bagulho. Cara, e na época... E o Rodgers, que você pode contar, você falou que ele era o Neymar. Ele é. Como que é essa parada? Porque você falou que o Brady é o Pelé. Qual que era o Coutinho aí que você falou? Não, o Coutinho do... Da época do Pelé, né? Não é o... Não, o Coutinho porque é o segundo melhor. O Jerry Rice é o melhor atleta da história do futebol americano. Ah, é? E ele tem recordes de recebedor que, assim, é só um absurdo. Ele teve uma longevidade muito grande. É, o Cristiano pode ser, Cristiano. Ah, mas você já falou dos modinha aí, do Tom Brady. Agora afaga meu ego e fala um pouco do Rodgers. Então, mas o problema é que eu vou fazer o contrário, ó. O cara falou que ele era o Neymar e vai falar mal do cara, velho. Mas é o Neymar extracampo em muitas vezes. Vou dar um exemplo. Todo ano, e estamos passando por isso, tem uma novela que eu batizei de Avenida Green Bay, que é minha novela favorita, Avenida Brasil. Todo ano fica assim, Sebastião, se ele vai aposentar, se ele vai trocar de time. Quanto ano? 39? Tá. Ele foi draftado em 2005. E tá nessa. E o Aaron Rodgers, ele é, cara, ele é diferente, vamos dizer assim. Tipo, ano passado, por exemplo, ele contou que ele começou a tomar uns chás psicodélicos. Oh, meu Deus. E aí a frase é maravilhosa. Isso aumentou o amor incondicional. E aí quando alguém fala um negócio desse, você pensa, pela minha mãe, pelo futebol americano, por mim mesmo. Esse cara é o Cristiano Ronaldo do futebol americano. Ele falou na moral isso. Esse cara é incrível. Ah, porque aumentou. E aí agora, foi perguntado num podcast lá de um cara nos Estados Unidos, o Pat McAfee. E aí, Aaron, o que você vai fazer da vida? Ah, então, eu vou ficar num quarto escuro por quatro dias. E aí esse vai ser meu processo decisório. Ele vai ficar no... Meio maluco. É, ele vai ficar meio numa caverna durante quatro dias. E aí ele vai decidir se ele volta a jogar, se ele aposenta. Pô, esse cara é sensacional, gente. É o melhor personagem. Ele é o melhor personagem. Mas tem uma coisa que me pega do Aaron Rodgers, que é uma crítica que eu faço muito a ele. Ele é bizarramente talentoso. Foi múltiplas vezes MVP, jogador mais valioso. Da época que eu assisti o Aaron Rodgers jogar. E eu, acima de tudo, sou alguém que respeita o Aaron Rodgers dentro de campo, porque eu torço pro rival, que ele é dono do Chicago Bears. E ele já falou isso no estádio, inclusive, pra torcida. Caraca! Então eu respeito, acima de tudo, eu sei da qualidade dele. Mas tem um ponto que pega do Aaron Rodgers. Porra, ele é muito foda. Mas o problema é que ele some em jogo grande. Ah, é? Tem isso? Ele some em jogo grande. Tipo, o cara chega MVP, grandão, e aí alguma coisa dá errado. E aí você vê ele sentado no banco, assim, com uma cara de, tipo... Fudeu. É. Enquanto isso, eu até postei hoje, peguei um Reels que eu tava vendo, postei no meu story, do Brady, no último ano dele, jogando na NFL desde 2000, como titular 2001. O time perdendo, e ele maluco no banco. Vamos lá, vamos lá, vocês querem perder? Vocês acham que é da hora perder, etc? Cara, o Brady, eu já vi ele pegando o headset do técnico, passando os livros com a galera ali. Pegando o tablet, jogando no chão, pistola. Eu vejo muito... É, mas não existe essa discussão entre um e outro, não, né? Não, absolutamente. Não tem como. Chegou a existir em termos de talento, em termos de quem é o melhor no momento, mas o Aaron Rodgers tem um título, e para o quarterback na NFL, em termos de legado, o título é um negócio que pesa muito. Que nem, para avaliar a maior da história do futebol, o título da Copa do Mundo. O título do Super Bowl pesa muito. E queira ou não, isso me incomoda em relação ao Aaron Rodgers, que na hora do vamos ver, a luz apaga, o brilho dele dá uma apagada. E eu acho triste isso, porque em termos de talento, é um dos jogadores mais talentosos que eu já vi jogar. Realmente, o auge dele e a temporada de 2011, por exemplo, é uma coisa completamente absurda. De, tipo, transcender. Parecia que ele era um Jedi, assim mesmo, sabe? Mas, infelizmente, na hora do vamos ver, não sei o que acontece, cara. Ele some. É muito bizarro. Tipo, muito, muito esquisito mesmo. E isso aconteceu ano passado e aconteceu nessa temporada também. O time estava jogando em casa, só precisava ganhar um Detroit Lions que entrou eliminado, um rival de divisão historicamente dominado pelos Packers. E na campanha para ganhar o jogo, ele teve uma interceptação tosca, assim, que tipo, um calor eu teria. Caramba. E aí você olha e você fala assim, meu, o que acontece? Como que um jogador tão talentoso some? Então, é por isso que muitas vezes eu falo, o quarterback não é só o passador. Ele é o comandante das tropas, cara. É por isso que a gente pesa tanto a questão do título. Porque é o cara que vai tirar o melhor de você, cara. Que vai olhar no seu olho e vai tirar o melhor de você. E é o cara que todo mundo se olha e fala assim, como que eu não vou dar 100% por esse maluco? Que é uma coisa que o Patrick Mahomes tem. O Mahomes é assim. O Mahomes é um cara que, ele, por exemplo, dois momentos dele. Em 2019, estava 24 a 0 para Houston, jogando em casa, Kansas City. Todo mundo achando que ia flopar, que ia dar ruim. E ele lá gritando, vamos lá, agora é a hora. Tipo, ninguém, todo mundo com uma postura assim no banco de tipo, eu, caralho, que merda. Não quero estar aqui. E lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O time ganhou o jogo. Você acha que depois do Brady, o Mahomes é o cara que vai ser o... Não é ainda. Para mim, um top 3 é Brady, Joe Montana, Peyton Manning. Mas eu nunca vi um quarterback com um conjunto de habilidades do Patrick Mahomes. Porque eu gosto muito da parte tática do esporte, mas como a temporada do festival americano é curta, na intertemporada eu assisto muito jogo antigo. Muito, muito jogo antigo. E o Patrick Mahomes é um Frankenstein. Ele tem o braço do Damarino, que é o melhor braço da história. Ele tem a mobilidade do Steve Young, que foi o Corbett dos 49ers, campeão do Super Bowl. Ele tem a capacidade de improviso do Brett Favre. Ele é um Frankenstein, cara. Esse conjunto de habilidades... Ele tem a liderança do Brady. Esse conjunto de habilidades nunca a gente viu na história do esporte. Ele está chegando na terceira final, tem um título, perdeu outro para o Brady. E aí você pode ser o desempate, né? Qual a idade dele? 27. 27. 27. E é isso. No auge, o Aaron Rodgers foi tão talentoso quanto o Mahomes é hoje, por exemplo. Vamos dizer assim. Mas é diferente, cara. E aí há duas semanas, na semifinal da conferência americana, que seria equivalente às quartas de final da NFL, um cara cai em cima do Mahomes e ele machuca o tornozelo, a parte alta do tornozelo. Essa é uma lesão no futebol americano que tira o jogador por pelo menos três semanas. Ele foi para o vestiário, fez ressonância magnética, viu que não tinha nenhum dano de ligamento, chegou para o técnico e falou, eu não vou sair desse jogo, eu só saio se você me tirar do jogo. Aí que técnico que vai fazer isso? Foi lá, jogou no sacrifício e é uma atuação que não é brilhante, mas ele vai lá e ganha o jogo. É equivalente a um flu game do Michael Jordan, é equivalente ao Senna em Interlagos em 91 com espasmos, com a primeira e a sexta marcha. É um tipo de doação que, pô, cara, se você é um dos outros 52 jogadores que está com o Mahomes, como você não vai dar 200%? Cara, isso aí eu lembro do... Foi isso que veio correndo? Não, o jogo da semana seguinte, que ainda estava machucado e... O Ronaldo contou para a gente que no jogo de 2002 contra a Turquia, que ele entrou naquele jogo somente com uma perna. Todo mundo sabia que ele só tinha uma perna e o único jeito de ele fazer seria um gol de bico, ele foi lá e fez e ganhou. Só posso chutar de bico e ele foi e conseguiu. Por isso o chute de bico. E é isso, cara. O quarterback, para mim, ele não pode ser só o passador talentoso, que o Roger sempre foi e muito. Talvez em termos só de passador, só a habilidade de passar a bola, seja um top 3. Mas eu acho que o quarterback é mais do que isso. E infelizmente tem muitas eliminações de Green Bay que são na conta dele. O torcido de Green Bay está começando a perder paciência em relação a isso. Ah, imagina. Chega uma hora que o ídolo vira vilão, né? É, pois é. Sai do futebol aqui. Não, não vai, vai. Não, eu vou te perguntar, porque assim, é claro que a galera que está vindo aqui também, que viu que você ia estar aqui, é a galera que já conhece muito futebol americano e tal, mas sempre tem a galera que tem um... Porque eu, por exemplo, eu gosto de assistir, eu acho legal, eu acho que é um super evento, aliás, americano sabe fazer show, né? A gente sempre fala isso aqui. Se tem uma coisa que eles sabem fazer... Tem uma história legal, que é o porquê do show do Super Bowl existir. Eu já conto. Tá. Não, então, eu só queria, porque assim, quando eu comecei a acompanhar, acompanha assim, eu vejo. Eu não sou um cara muito assíduo no esporte. Até queria ser mais, porque eu acho muito legal. É muito legal mesmo. E eu gosto por causa do contato também. Eu adoro essa parada. Mas, por exemplo, o cara que, pô, vi um jogo e tal, gostei. Como é que esse cara sabe? Pô, vou torcer para esse time. Por quê? E aí tá, tem a parte da pesquisa. Vou pesquisar de onde é esse time, as cores me agradam, o que significa, o que representa. Mas, por exemplo, eu. Galera, estou acompanhando aqui. A galera já vem, não, torce para tal. Não é assim, né, cara? Você tem que ver o time. E não é que nem futebol, que passa de pai para filho, banho para filho, geralmente, né? Exatamente. Vô para filho, vó para filho, tia, enfim. É meio que... E quando eu vi, por exemplo, o Green Bay, eu tinha tudo para não. Verde e tal. Verde, exato. Tem muita convenção que torce para os Packers. Exato. E aí eu vi o Green Bay, pô, eu vi o Aaron, gostei, que a gente chama de Aaron Rogério. Gostei, gostei do estilo do cara. Não, ele é inegável que ele tem personalidade, ponto. Exato. E esse cara é o que você falou. O quarterback, ele meio que coloca no mapa para muita gente o time. Sim, sem dúvida. E ele tem jogadas épicas. Exato. E quando eu vi o Green Bay, eu falei, cara, é esse time que eu quero ver. E os Packers tem um... Os Packers, assim, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu torço para o maior rival. É como se fosse Corinthians e Palmeiras. Os Packers têm uma história muito bonita, porque Green Bay é uma cidade de 100 mil habitantes. O Green Bay Packers só pode existir pela estrutura corporativa da NFL. A NFL é uma liga que pega o dinheiro de televisão, pá, bilhões. Ela divide em 32 partes iguais, para que todos os times tenham uma chance. Eu acho que deve ser a liga mais meritocrata do mundo nesse aspecto. Porque se você for a pior campanha e não tem rebaixamento na NFL, você vai ter o direito de escolher o primeiro jogador vindo do universitário. Mas você pode fazer besteira, você pode errar. Tem que ter olheiro bom, né? Você pode... Os seus olheiros podem não fazer um bom trabalho. O seu gerente geral, o seu presidente de futebol pode fazer uma lambança. Na NBA também. Então, o fato da cota de TV, que é uma coisa que acontece na Premier League, mas não é integral, né? Na Premier League é metade, se eu não me engano, que divide entre os 20 times. É, metade igual. Mas na NFL, a cota de TV, que é a maior parte do dinheiro, e a gente está falando de contratos bilionários. Dólares, né? Bilhões de dólares. Exato. Ela é dividida em 32 partes iguais. Uma folha de pagamento da NFL chega a ser, com frequência, coisa de 180, 170 milhões de dólares. O teto salarial da NFL é maior do que três ou quatro países do mundo. Caraca! Tipo, países da Polinésia, assim, tipo Tuvalu, etc. É a grande potência do esporte nos Estados Unidos. O jogo das estrelas da NFL, que é um jogo sem contato, que é um amistoso, ele dá mais audiência do que muito jogo de playoff da NBA. Caramba! Nos Estados Unidos. Ah, então a diferença da NBA é muito grande? Muito grande. Muito grande. Muito, mas muito grande. Muito grande. Nos Estados Unidos, em audiência, é muito grande. O intervalo do Super Bowl custa, em 30 segundos, 5 milhões de dólares. É o intervalo comercial mais caro do mundo. O Macintosh, ele foi introduzido ao mundo no Super Bowl. São vários bagulhos. Em 1964. Então, e aí tem a parte do show, que é uma coisa muito legal, a história. Até 92, se eu não me engano, isso nos 90, o show do intervalo do Super Bowl era a bandinha da cidade, de alguma universidade da cidade, ia lá, fazia as graças, piruetas, enfim. A hora do intervalo do Super Bowl era a hora que as pessoas iam fazer um xixi, pegar uma tábua bonita como essa. E dane-se. E aí, o que aconteceu? Na época, a Fox era uma emissora muito nova, que estava começando com o Simpsons e tal. Eles tinham um programa de sketches de humor, que é o In Living Color, acho que é, que tinha o Jim Carrey, etc. Eles começaram a fazer o programa deles ao vivo no intervalo do Super Bowl. E eles podiam fazer isso porque eles não transmitiam o Super Bowl. A Fox não estava no rodízio. Existe um rodízio que cada ano, uma das grandes emissoras de TV aberta dos Estados Unidos passa no Super Bowl. Eles meteram o louco e fizeram isso. E eles ganhavam do Super Bowl. Toda audiência do Super Bowl migrava para eles. Aí a NFL viu isso aí e falou, é, temos um problema, né? É, no intervalo a gente perde a audiência. A gente está perdendo a audiência, talvez alguns não voltem, temos um problema. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um show melhor. O que a gente pode contratar? Mas qual a emissora que decidiu isso aí, na época? A NFL decidiu isso. Ah, foi a própria NFL. A NFL falou assim, bom, a gente precisa de um show que realmente ninguém vai mudar de canal. E será quando? Em 1902? 92, 93. O Michael Jackson, né? É. Só. A NFL faz o show do intervalo do Super Bowl com o Michael Jackson. É assim. Ele pula, né? No campo, né? Que são vários Michael, tipo, o Sosa aparece num telão, o outro aparece num outro telão. Longe, assim. As pessoas acham que é ele. Mas é que assim. Ele aparece no campo mesmo. E aí pode ser, porque assim, os shows do intervalo da NFL são muito grandiosos. Mas eles começaram com o cara que provavelmente outro cara ia fazer um show normal, tá ligado? Talvez, cantando lá de boa. O Michael Jackson nunca ia ser normal uma parada dessa com ele, né? Porque o Michael Jackson que criou, basicamente, o conceito de videoclipe, veio dele. Sim. Coreografia, aquelas coisas grandiosas. Foi ali que o negócio foi... E show como a gente conhece hoje, né? Exatamente, né? E tem outra. Depois do Michael Jackson, quem é que não vai querer ir? Exato. Às vezes você coloca a barra muito alta, né? Botou muito alta. A NFL meteu o pé na porta e acabou qualquer tipo de programação contrária no intervalo. Assim que surge esse ano, temos a desaposentadoria da Rihanna. Que vai ser bem especial também. Ah, tem isso? Ela tinha parado? Ah, eu sabia. Eu acho que são seis anos, né? Cinco. Cinco, né? Cinco anos parada e agora voltando com tudo no Super Bowl. Cara, te perguntar fofoca agora, que talvez vocês saibam, tá? Ah, o cara vai vir de fofoquinha, velho. Fofoca, tem que saber. É o Tom Brady casa com a Gisele. Ih, o cara vai vir de fofoquinha. Calma, calma. Casa família. E assim, a junção estava o maior power couple que já teve. Que é uma coisa assim, completamente absurda. Se eles competissem no power couple, é uma sacanagem. Pois é. E aí, eles se separam, né? E assim, foi trágico aquilo ali, porque era tão incrível, né? Eles dois. É porque, assim, se fala isso lá, que é porque ele simplesmente não quis parar de jogar. E ele prometeu que ele ia parar. E ele não consegue. E o que eu entendo também é que o cara fala, cara, eu sou o maior da história e eu ainda... Cara, ele mudar para o Bucanese e ganhar o Super Bowl, ele deve ter levado ele para outro nível de, tipo, como eu sou foda, tá ligado? Porque o Bucanese nunca tinha ganhado porra nenhuma. Ele vai lá com 42... 44. 44. E ele quebra o argumento de que ele era o que ele era só porque ele teve o maior técnico da história, que é o Bill Belichick. A partir do momento que ele ganha com outro time, como que você vai argumentar? Pois é. E ele quebra a maldição de ser campeão no estádio sédio do Super Bowl. Até o Super Bowl 55, um time que joga naquele estádio que foi o Super Bowl, nunca sequer tinha chegado no Super Bowl. Ele chega e ganha. Ele chega e ganha. E aí, teve esse negócio aí? Foi falado isso lá no Estados Unidos? Cara, foi, porque o timing é muito esquisito, né? Ele aposenta, quer dizer, ele vaza que ele vai aposentar, aí o pai dele fala, não, não é bem assim. E aí, acaba que ele aposenta. E aí, cara, dá 40 dias e ele anuncia que ele volta para o mesmo time. E aí, deu um tempo, um outro tempo e veio o divórcio. E aí, na intertemporada desse ano, eu acho que faz sentido, né? Eu sei que é um momento... O Léo Dias... A instituição épica do jornalismo investigativo. Mas eu acho que faz sentido porque aconteceu uma coisa nos treinos de pré-temporada. Tipo aquele negócio que o Luxemburgo fazia, que levava o time para a Tibaia. Vamos lá para a Tibaia, pô, vai para o Shell antes da temporada. O Brady, ele faz uma coisa que não existe na carreira dele, que é pedir um recesso do training camp, da preparação da temporada, para ficar com a família. Ou seja, provavelmente, uma suposição minha, o pau estava comendo. E aí, ele tentou emendar a situação, mas acabou não dando certo. Isso é totalmente sem precedentes. Ele, tipo, largar o time, que é a coisa... Ele mesmo fala, meu primeiro amor é futebol americano. Que é, ele é completamente viciado nisso. Tanto que agora ele vai ficar um ano sabático e depois... Ele vai competir comigo e vai ser comentarista. Com certeza ele vai ser melhor. Não tem a chance dele virar técnico, não? Não, acho que não. É mesmo? Acho que não. Porque muitas vezes eu confundia. Eu via lá, cara, tem o técnico ali, mas o quarterback que manda em tudo, eu confundi. Porque tem similaridade. É, um quarterback... Porque a escolha da jogada, isso é uma coisa muito legal do futebol americano. Toda vez que... O jogo para muito. Vamos combinar aqui, é verdade, é um fato. Mas tem um lado bom. Porque o time se reorganiza. Vamos supor uma coisa. Imagina que desse para parar a cada cinco minutos a semifinal do Mundial e desse para reorganizar o Flamengo para defender melhor sem bola. Talvez remelhorasse. É, talvez melhorasse. Então, futebol americano você pode. Você reorganiza a situação e escolhe uma jogada que vem no ponto eletrônico. Só o quarterback tem ponto eletrônico no ataque. E aí, naquela reuniãozinha que se chama de huddle, ele passa a jogada com um código para os outros jogadores. Os quarterbacks mais experientes, eles têm autonomia de mudar essa jogada. E alguns, até menos experientes, têm duas opções. Quando chega na linha, atrás da linha ofensiva, ele olha e fala, vamos com a segunda opção. Aí ele grita, kill, kill, kill. Isso aí é uma dica legal para quem está assistindo em casa. Se o cara grita, kill, 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 é porque ele matou a primeira jogada e vai ser a segunda. Mas, muitas vezes, nem tem essa opção. E também tem os quarterbacks mais experientes, o Peyton Manning, o Tom Brady, de ter várias jogadas separadas na munhequeira. E aí, ele chega na linha e vê, por exemplo, quatro malucos na frente dele. Está propenso a correr com a bola. Aí, ele vira, faz o sinal para todo mundo. Grita alguma palavra, que é o código do time. Blue, 91, blue, 91. Aí, blue é corrida nessa situação, supondo. E aí, o time corre com a bola pela leitura que ele fez nessa jogada. Isso que é muito mágico, cara. Imagina um esporte que o Messi pode parar tudo que está acontecendo, todo mundo fica congelado. E aí, o Messi fala assim, eu vou enfiar a bola ali. E aí, ele vai lá, volta tudo e ele coloca a bola ali. Porque ele viu que a defesa estava frágil ali. E eu acho, por mais louco que possa parecer, eu tenho certeza. E a minha missão aqui é divulgar o futebol americano, ponto. É a minha missão da minha vida essa. E se eu conseguir fazer uma pessoa que está assistindo, que só gosta de futebol, ou vocês dois, que até o final do programa vão conseguir. Gostarem mais do futebol americano, ou darem uma chance e assistirem domingo, eu vou me sentir satisfeito. E eu vou dizer uma coisa que parece meio louca. Não é só a questão das jardas, mas o esporte não é tão diferente do futebol do futebol americano. É, tem 11 de cada lado, né? É a única coisa que... E só? Não, não. Tem o campo, que é o mesmo tamanho, basicamente. Mas é outra coisa. Mas assim, eu lembro, eu não sei quando é que isso mudou, mas no futebol americano tinha limitação de substituição. Depois de certo ponto que... Não, não chegou a ter limitação. É que até os anos 50 era comum o jogador jogar no ataque e na defesa. Mas por que eu falo que não é tão diferente? Só responde uma coisa antes. Quantos técnicos tem para cada posição? Para cada posição ou da comissão técnica inteira? É, no geral, porque tem um cara que treina só a defesa, tem um cara que treina só... Como é que é? A gente tem o head coach, que é como se fosse o presidente. A gente tem um coordenador ofensivo e um coordenador defensivo, que são os chefes das unidades ofensivas e defensivas, como se fosse um governador. Aí depois a gente tem técnico de quarterback, técnico de corredor, running back, técnico de wide receiver, técnico de tight ends, sete já, né? Técnico de linebacker, técnico de linha ofensiva, técnico de linha defensiva, técnico de secundária. Facilmente 10 técnicos. Assim, facilmente. É muito especializado, né? Cada um não tem... O cara sabe tudo, né? E algumas comissões técnicas têm o coordenador de jogo aéreo, que é uma outra função a mais. Controle de qualidade. É uma empresa. Rapaz, quantos ônibus é para levar essa galera de um lado... É, um avião. Porque, assim, não é só a logística da galera, é os equipamentos. Sim. E é muito equipamento. Muito equipamento. Tem quantos jogadores no roster? 53. Em campo tem 11 do ataque, depois os 11 da defesa, tem os reservas e tem um time especialista que entra quando chuta a bola. O time mais valioso do mundo não é o Real Madrid nem o Manchester United, é o Dallas Cowboys. Dallas Cowboys? É. Porque é o Flamengo dos Estados Unidos, é o time mais popular dos Estados Unidos. Ah, tá. Tô vendo. Que doideira, cara. O Dallas Cowboys vale, de acordo com a Forbes, 6, 7 bilhões de dólares. O time mais valioso do mundo é o Manchester United, que vale 4,5. Uma coisa assim. Eu acho que é uma coisa assim. Passou esse ano? Todos os 32 times da NFL estão entre os 50 times mais valiosos do mundo esportivos. Todos. Qual que é o mais valioso? Dallas Cowboys. Há muitos e muitos anos. Mas por quê? O que é mais para falar? Os Cowboys foram tricampeões nos anos 90 e o Jerry Jones, que comprou o time no final dos anos 80, na parte de negócios ele é um gênio. Então, nesse aspecto. E já era, nos anos 70 ele era considerado o time da América, o time dos Estados Unidos, o America's Team. E aí nos anos 90 voltando a ganhar popularidade, porque assim, não é em todos os lugares que tem um time da NFL. Então se o cara mora em Arkansas, torce para os Cowboys. Entendeu? Tipo, se o cara não mora em Denver, se ele mora, sei lá, em Aspen, torce para os Cowboys. É uma coisa tipo o Flamengo. Como que o Flamengo ficou enorme no Brasil? Era do Zico, etc. O que que passava na TV aberta? Vou dar um exemplo. Eu fiz faculdade em Ribeirão. Cara, eu morei com o Flamenguista, que era de Uberaba. Porque ele cresceu vendo na TV Flamengo. E essa é uma forma educada de dizer que é terceirizada. É, terceirizada do Corinthians é igualzinho, cara. É nada. Claro que é, pô. Só tem no Paraná, Corinthians. Exatamente, tem no Paraná também. Tem muito lugar. Só dar um alô aqui, o perfil do oficial da NFL, a NFL Brasil, está aqui com a gente assistindo. Opa, abraço. Eles te mandaram uma pergunta. Se você tem um favorito para o jogo de domingo. Fala para a gente o jogo de domingo, como é que está. Vocês querem segurar até o final para eu falar o palpite? Não, vamos falar do Super Bowl. Vamos falar do Super Bowl. E eu tenho que falar como não é tão diferente o futebol contra o futebol. Lógico que é diferente, é outro esporte, mas tem muitos nuances parecidos. Mas, vamos lá. Não perde o raciocínio. Porque eu tenho um colega que ele gosta muito. E aí ele sempre falava, não, é que é a final do Super Bowl. Mas o Super Bowl é a final, exatamente. Só para deixar claro. É a final. Seria equivalente a falar a Copa da Copa do Mundo. Isso. É a final. Super Bowl? Vamos lá. O que a gente tem? Óbvio, eu sei que na audiência tem muita gente que ama o futebol americano, que sabe a linha ofensiva inteira do time de core, mas provavelmente deve ter pessoas que vão assistir o VOD e que estão assistindo, que gostam de futebol ou de basquete e querem se aprofundar. E eu sei que o alcance de vocês é um canhão. Então, que bom. A gente tem, nesse Super Bowl, o Manchester City contra o PSG só com o Mbappé. Quem é o Mbappé? É o Mahomes. É um cara jovem, absurdamente talentoso e com potencial de ganhar muitos títulos. O City aqui é o melhor elenco da NFL. É o Philadelphia Eagles. Então, esse Super Bowl tem esse caráter muito interessante por causa disso. Foram as duas melhores campanhas da temporada, com o melhor time da temporada, absurdamente completo, para achar defeito no elenco do Philadelphia Eagles, dá trabalho, contra a grande estrela da liga. E quem que é o quarterback do Eagles? O Jalen Hurts, que é uma história maravilhosa de superação. É um cara que chegou no auge no universitário, jogando em Alabama, que é a potência do futebol americano no universitário, só que na final ele começou a jogar mal. E aí ele foi substituído por um calouro. E aí ele vai para o banco no ano seguinte. E aí, amigo, se você vai para o banco na final, o outro cara que entra, calouro, é campeão, você vai para o banco, você não vai para a NFL. Acabou. E ele lidou aquilo de terno, com uma classe, uma ética profissional assim, impecável. Termina o ano, ele pede transferência, que nem tem aqui no Brasil transferência de faculdade, mas no caso se transfere para jogar em outro time. Ele se formou, pede transferência para o Oklahoma, e no prêmio de melhor jogador da temporada, ele é o segundo colocado. Chega o draft, todo mundo, Jalen Hurts, ele não passa muito bem a bola, ele corre. Segunda rodada, terceira rodada. A minha nota para ele era início de terceira rodada. Ele é escolhido na segunda rodada, que foi até uma escolha polêmica por Filadélfia, porque Filadélfia já tinha o quarterback titular, o Carson Wentz, que estava nos seus momentos complicados, estava um tumulto, ele e o treinador. Termina a temporada, ele no banco, o treinador só faltou sair na porrada com o Carson Wentz, manda o treinador embora, o Doug Peterson e o Carson Wentz. Na temporada passada, 2020, é o primeiro ano do Jalen Hurts. Trancos e barrancos, sabe? Tipo, dores de crescimento, fortíssimas. Pô, o Jalen Hurts passando a bola, etc, etc. Mas o cara é tão batalhador, e ele tem uma ética profissional tão foda, que o cara recebeu reforços, tem um elenco muito forte, tem uma linha oficial muito forte, mas ele melhorou muito como passador. Resultado, os Eagles tiveram a melhor campanha da Conferência Nacional, estão no Super Bowl, e ele duelou semana a semana com o Patrick Mahomes para ser o MVP da Liga. Caramba. É uma história fantástica, eu sou muito fã do caráter da pessoa de Jalen Hurts, porque poucos quarterbacks passam por essas adversidades, de tomar tanta pancada, e não flopam de vez. Ele foi tipo massa de pão, quanto mais bateu, mais o cara cresceu. Então, esse é um cara que você vê ele no vestiário e tal, aí ele entra no cara do puxel. O Jalen Hurts é puxel. Ele puxa o time para cima. E isso é uma coisa que eu admiro muito. Contra, e é o melhor elenco da NFL, contra o Mahomes, que é o mágico, que é o mago, que assim, parece videogame, cara. É tipo quando você maximiza 99, seu personagem lá, é o Mahomes. Caramba. É França e Argentina? Hã? É França e Argentina? Não, eu pensei em... A minha analogia seria City e PSG, mas o PSG sem o Messi, só com o Mbappé, que aí teria o jovem, talentoso e tal. Pode ser França e Argentina. Pode ser, acho que é uma analogia boa também. Mas o Mbappé está saudável? Está mais ou menos. Está 90%, está 85%. Mas seria a França e Argentina. É o melhor elenco contra o Messi. E aí, o que vai acontecer? Não sei. Não sei. Poucas vezes, tanto que eu falei, o favoritismo nas bolsas de apostas, etc., é de um ponto para a Filadélfia. É muito raro a gente ver isso. Porque é campo neutro. Geralmente o time da casa ganha três pontos na NFL, de favoritismo. Pô, por quê? A mais. Porque você acabou de falar que só ganhou uma vez o time da casa? Não, não, não no Super Bowl. Num jogo qualquer. Tá, num jogo qualquer. Porque, cara, o estádio de Kansas City está no Guinness como o estádio mais barulhento do mundo. Caramba. Não é dos Estados Unidos, é do mundo. E em setembro agora... Aliás, tem histórias bem legais das viagens que a gente fez. Eu fui para Seattle fazer semana 1 e o estádio do Seattle Seahawks é o segundo estádio mais barulhento do mundo. Cara, é uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável. Esse pessoal nunca foi na Arena do Corinthians, não, cara? Cara, eu não sei. Tenho que pegar um decibel lá, o decibelmômetro, sabe como chama, e medir lá em Itaquera, mas... Na Arena do Seahawks, até o ferro... Ele é construído para isso. É, é. Bate o pé para fazer barulho. Que louco. Teve uma jogada há mais ou menos 10 anos do Marshall Lynch que o barulho foi tanto que os sismógrafos na região detectaram um terremoto. Ah, caramba. É bizarro, assim. Que louco. O meu ouvido, depois de fazer o jogo, ficou apitando um dia inteiro. Assim, eu acordei com o ouvido apitando. Do estádio tremer nível o Morumbi antes da reforma. Tipo, quem foi no Morumbi antes daquela reforma que teve quando vendeu o Denilson e tal? Eu era 5 anos mais eu lembro. De tremer, assim, cara, um barulho que... É uma turbina de avião, assim. É muito bizarro. Então, por conta disso, geralmente o time da casa tem... Leva 3 pontos de vantagem. Por conta disso aí, é só na cerveja e não tem plug de... O quê? Para assistir ou para fazer a transmissão? Não, os dois, sei lá. Cara, é cara a cerveja lá, hein? É. Cerveja em estágio, essas vezes, é cara, cara. A gente foi num jogo de beisebol, depois que entregou todos os boletins, etc. Foi eu, a Aria, a nossa produção. Falei lá, peguei latão e tal. Aí passei. Quem converte não se diverte, né? É, não pode, converteu. Aí estou lá assistindo, aí eu peguei o celular, assim. Nossa, quanto foi essa cerveja? Aí eu abri o aplicativo do banco. Duas cervejas, R$144,00. Meu Deus! É que para a gente lá o barato já ia ser muito caro, né? Aí eu virei assim para falar, se eu tomo 10 cervejas, eu vou sair com R$1.000 de prejuízo, tá ligado? Mas é isso, é o barulho. Na transmissão você está tão no fluxo, você está com um plug, que você meio que não... Eu acho que não fica tão... Não é problemático, vamos dizer assim. Mas voltando para o Super Bowl, eu tenho um palpite. A minha razão, porque eu sou muito racional, muito, muito... Eu dou as minhas emocionadas aqui, caiu uma alegrinha quando eu li a minha mãe, mas eu sou muito racional. A minha razão diz Philadelphia Eagles, porque é o melhor elenco da NFL, a defesa dos Eagles é melhor que a defesa dos Chiefs. Mas aí vem a intuição, porque esporte não é ciência exata. Se esporte fosse ciência exata, eu não teria a melhor graça. E eu já fui mais com a razão antes. E eu, ao passar dos anos, como alguém trabalhando com isso e vivendo isso, eu fui desenvolvendo, acho que, uma intuição um pouquinho mais forte, não sei. Eu não vou conseguir apostar contra o Mahomes. Assim como na Copa eu não consegui apostar contra o Messi depois de toda aquela caminhada para chegar na final. E esse elenco de Kansas City, eles vão se doar 4.000% depois desse maluco jogar machucado do jeito que jogou. Ele vai machucado correndo. Então, eu vou de Kansas City por três pontos. Espero que seja um jogo disputado. Mas o cara é monstro. Sinceramente, nesse momento, por mais que eu goste muito da história do Hurts, o elenco dos Eagles é o melhor da liga. O Mahomes é... Porque, sabe qual é o problema? Se fosse NBA, que é melhor de sete, aí eu iria com os Eagles sem muito problema. A questão é que nem a final da Copa do Mundo, cara. Por que a NFL brilha tanto na audiência nos Estados Unidos? Porque quando você vai dormir, isso é uma frase que o Everaldo sempre usou, você vai dormir sabendo quem classificou. Não é série melhor de cinco, melhor de sete, como na NBA, no hóquei e no beisebol. É jogo único. Então, uma final de conferência que é semifinal dá 50 milhões de pessoas assistindo nos Estados Unidos. O Super Bowl passa de 100 milhões. Porque começou a transcender do esporte. Virou algo que nem eu estava falando do futebol aqui no Brasil. Você precisa saber quem é o Hendrick, o Ascaeta, o Gabigol. Você precisa saber socialmente para viver no Brasil. Nos Estados Unidos, você precisa assistir o Super Bowl para viver socialmente. Porque no dia seguinte você vai falar isso. E vira um evento cultural. É o dia que mais se consome comida nos Estados Unidos. E os shows estão lá para isso mesmo. Para atrair o máximo de audiência. Não é qualquer coisa. É Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna, Rolling Stones, Paul McCartney. É uma exposição também para esses artistas, queiram ou não. Então, transcende. Tem a parada da descarga, né? Que tem o fluxo de... É. O que é a descarga? Quando acaba o jogo, é o maior fluxo de descarga do mundo. Caraca, loucura. Acabou demais. Acabou o jogo, galera. Você estava falando o negócio das apostas, né? Eu lembro de um filme que eu vi há um tempão, que é o Al Patino. Tu, com o Matthew McConaughey. Isso, esse aí mesmo. Nesse lado de apostas. É um filme meia boca, mas é excelente nesse lado. De apostas, né? Que, cara... Esse negócio de apostas está chegando no Brasil, né? Não é algo... Sim. Nos Estados Unidos também, porque nos Estados Unidos sempre foi muito segmentado só Las Vegas ou... Até a pós-exportiva? Sim. É mesmo? Sim. Sim. Assim, tinha as pessoas podendo dar seus pulos, mas... Legal. Mas do jeito correto, vamos dizer assim, era só Nevada, Reno, Las Vegas. Tinha os golpes baixos na porta do estádio. É. Agora, pela internet e tudo mais, e aí é uma questão estadual nos Estados Unidos, porque lá o federalismo não é de faz de conta, que nem é no Brasil, que eles pegaram isso, adaptaram aqui, ficou meio mais ou menos. Nos Estados Unidos, os estados têm uma autonomia muito grande para legislar. Então, dependendo do estado, é legal ou não. E aí o site nem abre. É mesmo? Caramba. Pensei que ela estava liberada tudo quanto é canto lá, na porta esportiva. É estadual. É estadual. Tem lugar que, assim como outras questões, não são liberadas em todos os estados. E a idade para bebê está diferente também. É mesmo? Pensei que era 21 e tudo. Não, tem lugar que é menos. Tem lugar que acho que é 18. Eu acho que a Louisiana é 18. Louisiana é 18. É, Louisiana é 18. Uma das leis mais doidas que eu tenho nos Estados Unidos, e que é real, é o bagulho de que você não pode andar com uma garrafa bebida alcoólica sem estar encapada. É, na rua. Não pode. Não pode. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, porque isso deve ser muito louco, a experiência. Você, desde criança, gosta de futebol americano. Você deve ter sonhado por muito tempo em estar no estádio assistindo. Sim. E você já deve ter ido muitas vezes acompanhar. Como é que foi a primeira vez que você chegou lá no estádio de futebol americano, cara, e assistiu o esporte que você... Equivalente a um fã de Star Wars, entrar na Estrela da Morte. Imagino, cara. Acho que isso é... E eu amo Star Wars, então... Qual foi o primeiro jogo que você foi? Foi em 2019. Porque assim, na época de faculdade e tal, e no início da carreira, viajar para os Estados Unidos... Porque qual foi o problema? Na época de faculdade eu não tinha grana para ir para os Estados Unidos. E antes também acabava não tendo como. Eu tinha ido para a Disney muito novo, acabou não tendo como depois, questão de grana mesmo. E durante a faculdade, pô, você está pensando em bandejão que é um em 90. Você nunca vai pensar, putz, vou juntar a grana, vou para os Estados Unidos. Mesmo com dólar mais barato na época. E aí o complicado é que quando eu comecei a trabalhar, me formei, eu nunca trabalhei tirando estágio com direito. Não tenho nem OAB. Tipo, fui investir totalmente e deu certo nessa outra área. Qual que é o problema? Para eu assistir um jogo de futebol americano, eu tenho que estar no estádio. Se eu estou no estádio, significa que eu não estou no Sumaré aqui em São Paulo na transmissão. Então nesse início de trajetória, etc., eu nunca quis desfalcar a escala, nunca quis... Eu sempre quis estar à disposição para fazer meu trampo e, claro, tinha esse sonho. E aí em 2019, surgiu a oportunidade de a gente cobrir as duas finais de conferência. Eu fui para a final da Conferência Nacional, que foi em São Francisco, e era um sonho visitar São Francisco um dia, porque eu acho a cidade maravilhosa. A arquitetura da cidade, Golden Gate, os cacete. E o Nardini, que é narrador, foi para Kansas City, para o final da Conferência Americana. E aí a gente não transmitiu de lá. A gente fez a semana inteira a reportagem, as coletivas de imprensa. Boletim, entrando no F90, que agora era bate-bola, virou F90, no ESPN FC, etc., no Sports Center. Aí no jogo eu consegui assistir, porque eu não estava na transmissão. Eu mandava áudio de WhatsApp, como se fosse repórter no jogo, mas consegui assistir. Não assisti da arquibancada, assisti da triunfo de imprensa. Mas foi como se fosse um full circle, tipo, era para acontecer na hora certa e aconteceu. Eu acredito muito nessas coisas, que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. No tempo de Deus, assim, sabe? Nem estar aqui, por exemplo, que infelizmente acabou não acontecendo há um ano e está acontecendo agora e agora talvez muito mais foda do que foi há um ano. Talvez eu estou mais maduro agora, o programa de vocês está mais estabilizado, está mais forte. E é isso. Eu sabia que estava acontecendo na hora... E eu acho que eu tinha também uma coisa de... Eu quero ir pela primeira vez porque eu vou trabalhar com isso. porque essa é a minha missão. Eu tenho que ir para trabalhar, não só para curtir, etc. E aí foi esse jogo. Foi o final da Conferência Nacional, São Francisco e Green Bay, que o Aaron Rodgers... Mas bem que esse jogo ele não teve tanta culpa. Foi a mesma defesa de Green Bay que não conseguiu defender bem o jogo terrestre. Mas é assim que você quer me convencer a gostar mais? Eu estou falando mal do Aaron. Eu tenho que trabalhar com fotos. Cara, e assim, eu uma vez, quando eu fui em Nova York, eu fui num jogo de basquete. Eu nem curto muito basquete assim. Mas eu fui no Madison Square Garden e foi... E assim, o jogo ali era tipo o menos importante. Era o Knicks que só perdia na época lá. Não sei como é que está hoje, mas naquela época estava mal. Também. Agora está bem. Perigosa só, porque ele também é Knicks, tá? Eu também quero... Então, mas eu achei o evento um espetáculo absurdo. Mas o americano sabe muito fazer isso, cara. Extremamente confortável tudo. Fácil de fazer qualquer coisa. O jogo para o tempo todo, toda hora que para, entra alguma coisa lá na quadra. É, algum entretenimento, o mascote, o telão. E isso rola no futebol americano também. Sim, sim. Porque, assim, eu gosto muito mais do futebol americano do que de basquete, mas eu nunca tive a oportunidade de ir no estádio. Então, tem isso também lá? É que tem a pausa técnica, eu acho que é mais nada acontece no basquete. A pausa técnica, o time-out. No futebol americano tem tanta tensão, eu acho. E também o fato de que, como é muito maior o estádio, eu acho que você não se toca porque a ação parou, entendeu? Você está meio que envolto naquela sensação de nirvana mesmo. Tipo, estamos numa batalha. Porque o futebol americano é muito isso. Ele é uma batalha entre duas cidades. Esse aspecto bélico, vamos dizer assim, ele é muito pegado. Porque o futebol americano, porque assim, 80% das pessoas que eu apresentei ao futebol americano, e não porque eu apresentei bem, mas por causa do esporte, elas gostaram do esporte. Podem não ter viciado ele, nossa, que do cacete, e meu Aaron Rodgers é imenso, e comprado camisa do Rodgers, nada. Mas elas gostaram, por quê? Eu tenho camisa do Rodgers. Você tem? E ele é imenso. É o último dia que o cross vai de verde. Não, eu quase não uso, mas eu tenho. As pessoas, elas gostam do futebol americano porque o futebol americano, assim como o futebol... Vamos lá, do início. Quais são os esportes mais populares do mundo? O futebol é o primeiro lugar. De alguma maneira, um futebol. Sim. O futebol americano nos Estados Unidos, o futebol em boa parte do resto do mundo e o rugby. Sim. Por quê? Porque os três são jogos de conquista de território. E o que define a gente como humano, de fato, deixa de ser o homem das cavernas para o humano, é se fixar. É a questão territorial. Quando você viaja, você quer ter o quarto só para você, você não quer dividir quarto com ninguém. Porque a gente precisa dessa questão territorial. E o futebol americano tem muito implícito isso, a questão territorial, de jarda a jarda. Aí você vira e fala, pô, não tem nada a ver com o futebol, tem 11 e só isso. Não. O futebol é também uma conquista de território. De marcar sem a bola, marcação e impressão. Um quarterback fazendo um passe com o ponto futuro, qual a diferença disso e o Pirlo fazendo o lançamento? É a mesma coisa, é o ponto futuro, é a antecipação, é a conquista de território. Se um time está com a bola dentro da grande área, ele tem que fazer o gol. Se um time está com a bola nas 20 áreas finais do campo, que a gente chama de red zone, ele tem que fazer o touchdown. Um, você tem que chutar a bola dentro de um gol. O outro, você tem que entrar com a bola na área final. Dos dois jeitos, a bola tem que entrar no objetivo, na meta. É, não, é muito territorial. Eu concordo. O futebol é muito territorial. Exato. Até porque quando você sobe a marcação do time, você empurra o outro para trás. Exato. Então você mantém ele pressionado lá. É que, porque assim, em documentos de história, a gente não tem uma confirmação exata disso, mas o que diz, que assim, a Inglaterra diz que inventou futebol. Só que o que falam é que os ingleses foram na China. E tem a China, né? E viram um treinamento de guerra, que era esse formato, os caras tinham que levar a bola e tal, e eles transformaram isso no esporte, né? O futebol americano vem depois do futebol, eu imagino. Sim, sim. Tem uma certa inspiração no futebol? Tem, ele vem, na verdade, do rugby, que vem do futebol. O rugby nasce com uma brincadeira, tipo, um cara pegou a bola, sai correndo, que nem o que eu falei do pique bandeira, acabou. Tá engraçado isso. Os Estados Unidos, no início do século XIX, eles têm para si, culturalmente, uma necessidade de afirmação enquanto nação. E tem um livro que fala muito sobre isso, como futebol americano é importante em relação a isso, que é do Sao Paulo Antônio, que acho que é How Football Splend America, que é maravilhoso o livro. Tanto é que o críquete vira o beisebol, e o rugby vira o futebol. E o futebol, da bola redonda, nosso futebol, ele não era tão largado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm seleções semifinalistas de Copa do Mundo na primeira metade do século XX. É que aí acaba o beisebol explodindo de popularidade, o boxe muito popular no meio do século XX, e a NFL, o futebol americano, crescendo muito na segunda metade do século. Mas essa questão da especificação do americano, da doutrina moral, do destino manifesto, de vamos fazer um negócio nosso, e não algo porque é... Vamos imaginar, se o futebol fosse algo português em 1823, eu acho que ele não ia pegar no Brasil. A gente não pode esquecer que o futebol é sim, hoje, pode ter tido outra origem, etc., mas o esporte, o esporte bretão, o esporte inglês. Se você é americano, com seu país sendo ex-colônia dos Estados Unidos, e essa sensação do americano de fundação de nação, das 13 colônias, etc., eu imagino que não seja muito essa... Vou te dar um exemplo. Quando a Rainha Elizabeth II faleceu, teve muita gente que me mandou mensagem. Vai adiar a semana 1 da NFL? Porque Premier League faria sentido. Aí eu respondi assim, olha, eu acho que George Washington, o Alexander Hamilton, o Benjamin Franklin não iam ficar muito felizes e é por isso que não vai acontecer. Porque existe essa separação dos Estados Unidos e Inglaterra, embora hoje sejam países co-irmãos, basicamente, mas essa especificação acontece por conta da cultura do americano mesmo. E agora em Londres. Então dentro dos Estados Unidos é NFL, basquete e beisebol? Depende do lugar. Depende muito do lugar. No norte dos Estados Unidos, Minnesota, por exemplo, o hóquei é bastante popular. Porque no Canadá, hóquei... E tem também quem disputa com isso aí a Nascar, né? A Nascar é gigantesco. Mas já, no sul dos Estados Unidos, foi bem mais. A Nascar chegou a ser o segundo esporte dos Estados Unidos nos anos 90. O hóquei é mais popular em determinados pontos do que o próprio basquete e a NFL? Mas em pontos bem assim, no norte, perto da fronteira. Mas no geral, nos Estados Unidos? No geral. Qual é o primeiro esporte? Disparadamente a NFL. Caramba, achei que o basquete chegava a gente. A gente evoluiu como sociedade por muito tempo, mas certas coisas que talvez a gente já deve se superar com a nossa tecnologia, não acontece. Essa questão do frio, meu irmão mora em Dinamarca, né? E fala lá, cara, por que eles vivem no frio? Pra eles, os esportes de inverno são a parada mais importante que existe. Fala que a Olimpíada do normal lá de Dinamarca caga. A Olimpíada de inverno é que nem Copa do Mundo pra gente. E a Copa do Mundo eles estão cagando, sabe? É loucura isso. Caramba. Os canadenses lá com a porra do curling, que eu adoro curling, mas ninguém gosta. Meu sonho é comentar curling, cara. Não, curling é muito legal. Nossa, é maravilhoso. É, o da vassourinha. É o da vassourinha, das pedras. Incrível, muito bom. Cara, e você tá ligado? Aquela pedra ali só existe em um lugar na Escócia e é escasso. É granito azul, porque ela não absorve a umidade pra não mudar o peso dela conforme vai jogando. O que esse moleque sabe disso, Matheus? O cara fica vendo documentários de curling, cara. É que teve a Olimpíada de inverno, eu assistia, vi bastante curling, porque eu adorei. E o Canadá é tipo... O câncer é muito legal, sabe por quê? Porque tem os velhos de 70 anos jogando. As velhas de 70 anos jogando. Cara, você me convenceu. Porque não importa a idade. É muito legal. Mas tem lugar que é mais o beisebol, tem lugar que é mais o basquete. Por exemplo, St. Louis. St. Louis é beisebol disparado. Porque tem os Cardinals, que é um time tradicional e tal. No Nordeste dos Estados Unidos, Nova York, Boston, é mais beisebol do que basquete. Embora o basquete seja popular por vários aspectos. Vários aspectos. Eu acho que dependendo também de outros aspectos socioculturais, vai um ou vai outro. Los Angeles é difícil, porque tem os Lakers, mas os Dodgers são muito populares. Então depende muito da região. Cara, mas isso é louco. No Texas, o futebol americano... Texas, o futebol americano é tipo futebol no Brasil. Não existe outro esporte. Simplesmente não existe outro esporte. Tem lá o Houston Astros, que ganhou o beisebol agora. Tem os Rockets. Tem o Dallas Mavericks, que agora tem o Kyrie e o Donchit. Eu ia falar tesouro. Aí eu pensei, eu falei assim... Mas é assim, é disparado o futebol americano. Disparado. Que maluquice, porque pra mim, por exemplo, não tinha como contestar atleta de todos os esportes. Pra mim era Michael Jordan. Só que você falando agora que, por exemplo, a NFL tá muito à frente, o Brady, então tá nível Michael Jordan. É que o Jordan é uma figura que transcendeu muito o esporte. Ele virou uma figura cultural dos anos 90. E o Jordan, eu não sei se ele é a Mike, quase. É. Então, tudo bem. Cara, o PSG tem a porra do bagulho dele, sabe? É loucura isso. Então, pros Estados Unidos, talvez isso marque, sabe? É, não. Eu entendi. A figura Michael Jordan, ela é muito grande, porque ela saiu do esporte. Mas eu digo atleta. Michael Jordan defende o Brady, não. Tem esse aspecto, sempre vai ser levado em conta. E o Jordan chegou em seis finais e ganhou a seis. Ganhou a seis. É muito pica. Isso é pesado. É dois caras que são... Dois caras pica, né? Não, mas você tá entendendo? Pra mim essa discussão nem existiria. Pra mim essa discussão nem existiria. E o Jordan fez algo que o Brady nunca fez também, que foi ser tricampeão. O Super Bowl não tem tricampeão. Até falam que é meio que a maldição do Vince Lombardi, que é o técnico... Que é o último técnico tricampeão da NFL. Ele foi campeão antes do Super Bowl e duas vezes seguidas do Super Bowl. E o troféu leva o nome dele, inclusive. Porque na virada dos anos 60, dos anos 70, ele tem câncer e falece. Caramba. Nunca um time ganhou mais do que dois títulos seguidos. Alguns já chegaram perto. O San Francisco Forinares em 90, por exemplo, chegou no final de conferência. Mas isso nunca aconteceu. Cara, mentira. É um negócio que eu sempre tive dúvida em relação a isso no futebol americano. Na verdade são duas coisas. Primeiro, você fala que você torce para o Chicago Bears e o Knicks. Infelizmente. Queria saber por quê. E como que funciona a rivalidade dos times dos Estados Unidos? Porque eu sei que Vikings e Green Bay, por exemplo, é uma rivalidade louca lá. E tem várias outras. Só que eu não consigo... Porque aqui as rivalidades são locais. Os países... É a mesma coisa quase. É porque não é a mesma cidade. Nunca são a mesma cidade. Ah, sim. Porque o que acontece? E aquela coisa. Porque tem time que... O lado da conferência que eles estão não faz sentido lógico. Não é? Na NFL, o único que acho que é meio zoado é o Dallas Cowboys estar na divisão leste. Sendo que Dallas está no Texas. Tipo, qualquer coisa. A oeste de St. Louis não é costa leste, né? Mas são rivalidades regionais. Por que o que acontece? Na NFL são 32 times. Que nem a Copa do Mundo. Tem 50 estados. Então tem um monte de estados que nem tem, né? Sim. E aí acaba... Por exemplo, que nem eu estava falando do esporte. No Alabama, o esporte mais popular é o futebol americano universitário. Não é a NFL. Caramba! Universitário. Não é a NFL. Mas regras são diferentes no universitário? Tem uma ou outra regra diferente. Tipo, a recepção, se você tiver o primeiro pé dentro de campo, vale a recepção. Não precisa ser dois. Na verdade, eu te posto com o álbum, né? Isso. Isso. Em Alabama. Então, move bastante por conta disso. Oi? É verdade dizer que o universitário, tipo o americano, o universitário é o segundo mais popular no estado? Dependendo do lugar, sim. Caramba! Dependendo do lugar, sim. A audiência é imensa. Eu tinha visto uma lista dos 50 programas mais vistos dos Estados Unidos, 40 é um jogo de NFL, 2 é um jogo de college, 2 é alguma coisa de política, e aí tem, sei lá, acho que finais da NBA, não lembro, uma coisa assim, e World Series. Caraca, é muita diferença. A audiência do Super Bowl é mais de 10 vezes a audiência de um jogo de finais da NBA e de World Series, que são as finais das outras ligas. Mas respondendo. A NFL funciona que nem a Copa do Mundo nesse aspecto. São 32 times com 8 grupos. E em cada um desses grupos, você tem que necessariamente enfrentar um dos outros 3 times, são 4, você enfrenta outros 3, duas vezes, em casa e fora. E aí que nascem as maiores rivalidades. E são sempre os mesmos grupos? São sempre os mesmos grupos. Todo ano. O último realinhamento foi em 2002. Então, desde 2002, são sempre os mesmos grupos. E por que tem realinhamento? Porque aumentou o número de times da liga. Era 31 e em 2002 virou 32. Mas não fica meio chato, não, os caras jogarem com os mesmos caras a vida inteira? Não, lógico que não. É porque nos playoffs tem muita gente ainda, né? Pelo contrário. Mas é só os jogos, todo ano. Não, não, não é só. Não, não, não é só. O calendário tem 17 jogos. Desses 17, 6. Todo ano. Aí tem um rodízio nos outros jogos, com os outros grupos, outras divisões. Mas esses 17, 6 são contra os mesmos times. E não é chato, porque o torcedor do Chicago Bears marca no calendário as duas vezes que ele vai passar vergonha assistindo o time contra os Packers. Basicamente. Aí você nem quer ver. Assim como... E aí você acaba criando rivalidades dentro da divisão. Minnesota e Green Bay é uma rivalidade que passa no home at your mother também, que o Marshall não quer usar o capacete de queijo de jeito nenhum. Porque Vikings e Packers jogam sempre duas vezes por ano. Então, além da questão regional, né? Por exemplo, Nova York e Philadelphia se odeiam. Na vida, no mundo. Então, Giants e Eagles é uma rivalidade, por si. O Giants e o Jets não tem muito nome? Não, porque eles estão em conferências distintas. Tires de conferências distintas, eles se enfrentam muito menos. Eles não se enfrentam todo ano. Então... Então, mas peraí. Como é que o Giants e o Jets estão em conferências diferentes? Eles são da mesma cidade? Justamente pra isso. Pra fazer rivalidade com outros times. Pra não focar só em Nova York. Então... Mas também é rival. Mas também é rival. Assim como no Baseball, os Youngs estão na Liga Americana. Os Mets, que é o time do Jerry Seinfeld, estão na Liga Nacional. E eles fizeram uma World Series já, em 2000. E existe uma rivalidade de escritório, assim. De tipo... Oh, o Giants estão mó bem esse ano, hein? Os Mets, você torce pra esse time horrível, etc. Existe uma rivalidade dentro da cidade. Mas dos times, você é rival dos caras que você enfrenta mais. E o calendário, ele é montado dessa forma. E aí tem um outro pulo do gato. O pior time... Você enfrenta os outros times da mesma conferência que ficaram em mesma colocação que o seu time. Não enfrentam mais fraco, né? Então, o calendário, ele é feito dessa forma. Então, os Bears ficaram em quarto lugar na divisão norte da Conferência Nacional. Eles vão pegar o quarto lugar, além de enfrentar os seis jogos contra a própria divisão, eles vão pegar o quarto lugar da divisão leste, que foi o Washington Commanders. O quarto lugar da divisão sul, que foi o Atlanta Falcons, se não me engano. É, acho que foi o Atlanta Falcons. E o quarto lugar da divisão oeste, que foi o Arizona Card... Ou não, foi o Los Angeles Rams. Ou os Cardinals, um dos dois. Agora não lembro. Foi parecido. E aí, dessa forma, como você vai pegar times do mesmo nível que você, você tem uma chance num calendário de 17 jogos melhor de subir. Então, a NFL é muito feita dessa forma. O teto salarial é rígido. O Dallas Cowboys é o time mais valioso, é o time mais popular, mas o Dallas Cowboys, o último título, foi no mesmo ano, com todo o respeito, tu bota fogo. Faz tempo, hein? 95. Caramba, que loucura, né? Porque tem um teto salarial. Então, você tem que dar seus pulos. Você tem que fazer caber naqueles 220 milhões de dólares a folha salarial inteira. Só que se o quarterback, quando você renova com ele, ele vai ganhar 40 milhões. E o contrato de calor, ele é tabelado onde o cara foi escolhido no draft. Ou seja, o Jalen Hurts. Arizona? Boa, obrigado. 40 milhões? Um quarterback? Por ano, né? O Aaron Rodgers ganha 50. Ah, mas é o Aaron, né? Não. Ainda é pouco. É, então o chá tá caro, né? Cara, então assim, o futebol americano não tem, tipo, que nem os times aqui, categoria de base. Eles não podem chegar, não. Vamos treinar, vamos... E não dá nem pra falar que o college é categoria de base da NFL, porque eles não estão nem aí. Assim, é um fator, você formar jogadores pra NFL, porque aí você vai conseguir atrair mais jogadores jogando esse lero. Vem jogar no meu time, hein? Tá vendo aquele cara que tá brilhando? Jogou aqui, você vai poder ir pra NFL. Mas eles não estão necessariamente pensando nisso. O beisebol tem. A NBA tem uma liga de base. A NFL não. A NFL vai lá, acaba os três anos de elegibilidade do cara que ele precisa estar formado no ensino médio. Ele pode ir pro quarto ano da undergraduation e jogar quatro anos no college. Ou ele pode ir pra NFL antes de se formar. Ou ele pode tentar se formar em três anos, né? Porque os Estados Unidos tem isso também. E aí o cara vai pra NFL. A NFL não necessariamente usa o college como categoria de base. Não são entidades ligadas. Tanto que as regras do futebol americano universitário tem algumas que são diferentes da regra da NFL. Não existe uma categoria de base. Então, é o que eu falei. Depende da região. No Alabama, com certeza absoluta. Olha só. E, por exemplo, sei lá. Tava lá o Braid no Patriots. Aí chega o... Não sei. Rodgers. Não, não, não. O Steelers, tá? E fala, pô, gostei desse seu quarterback. Quero comprá-lo. Existe isso? Não, porque o futebol americano está num momento pré-lei Pelé. Se você tem um contrato com um time... Tá pra sempre. Não, não pra sempre. Mas... Depois de quatro anos que você entrou na liga, seu contrato acaba. E aí ou você te renovou antes com o time, ou você é um agente livre e pode assinar com qualquer time. Mas se você está sob contrato, você não tem uma multa contratual. Não dá pra chegar com 100 milhões de dólares e falar, quero o Tom Brady. Vou pagar a multa contratual dele e ele vai jogar em Pittsburgh. Não, o passe dele é dos Patriots enquanto o contrato existir. Se ele falar, não quero mais jogar, o problema é dele. Ô, Cross, você que gosta do Rodgers, a história de como o Rodgers foi parar no Green Bay é sensacional. Isso que eu queria perguntar pro Kurt. Tudo vira filme nos Estados Unidos. É o dia do draft, é a final, é os bastidores. Qual que é a história de bastidor que ou virou filme ou que você mais gosta nessa coisa do futebol americano? A história do Tom Brady é campeã. Temos também a do Kurt Warner, que foi uma cinderela antes do Brady. Que tem um filme, inclusive, que foi lançado há pouco tempo com o ator que faz o Shazam. Agora eu esqueci o nome dele. Ah, eu sei quem é. Zachary Quinto. Não, Zachary... Zachary Levy. Zachary Levy, isso. Que é uma história linda, assim, de chorar. O cara, ele teve uma oportunidade... Ele não foi escolhido no draft, então ele poderia assinar com qualquer time, mas a preço de banana. Ele tem uma oportunidade em Green Bay, em 94. E ele não fica no time. O time não quer ele. E aí ele vai ter que jogar uma coisa que se chama Arena Football, que é tipo o futsal do futebol americano. Enquanto ele trabalhava como empacotador numa... uma Hy-Vee, que é tipo um mercado, tipo uma... Um hortifruti. Um hortifruti que tem cereais, tem outras coisas. Enquanto ele trabalha no mercado, ele joga o futsal, que é a Arena Football. E aí ele acaba tendo uma oportunidade nos Rams. Os Rams gastam maior grana em 99 e tal, com o Trent Green. Quarterback bom, vai dar certo, agora vai. O cara machuca na pré-temporada no gostoso. E aí o treinador fala, a gente vai com o Kurt Warner, porque ele evoluiu, etc. E, meu, de repente, o cara vira o melhor jogador da liga. Talvez seja uma cinderela maior que o Brady, porque o Brady é campeão em 2001, mas ele não é o principal do time. Ele teve aquele gene de ser decisivo, etc., que não dá para tirar dele. Mas o Kurt Warner foi o melhor jogador da liga. Ele foi o MVP. E a coisa é tão louca que essa é a última vez que o MVP ganhou o Super Bowl. A gente tem meio que uma maldição do MVP na NFL. Brady não foi o MVP. Não foi o MVP ganhou o Super Bowl. Como? Que vagabundo deu o MVP nesse cara? Em 2007. E o Mahomes foi o MVP, foi eleito quinta-feira. Ele foi o MVP no ano do Contra o Giants, né? No ano do Giants, ele foi o MVP e perdeu. Então é a maldição, né? Ele é um dos nove MVPs que chegou no Super Bowl e perdeu. E aí a gente tem uma maldição. No século XXI não aconteceu. Porque tem até uma maldição na Copa do Mundo também, que o cara que ganhou o balão... Desde o Romário, não é? É, eu não lembro. Eu acho que é desde o Romário em 94. O Romário ganha em 94, né? Ele ganha pós-copa. É, ele ganha pós-copa. E o atual Ballon d'Or não ganha a Copa. É, ele foi o Benzema esse ano. Mas aí tá. Tá vendo a França? Eles não tiraram o nome dele do negócio. Devia ter tirado. Ia ganhar, tá vendo? Aí, olha. Mas essa é uma história que virou filme, literalmente. Tem uma outra história que é do Futebol Americano Universitário, que é uma história mais triste, que é da Universidade de Marshall, que é o Avion Kai. O Avion do time Kai. Chama We Are Marshall. O filme é triste, é bonito. É como é o filme é Connery, eu acho também. Mas eu acho que a história mais bizarra de todas é o Brady, né, cara? Porque é um cara que absolutamente ninguém achava que fosse vir alguma coisa. Ele teve seis quarterbacks escuridos antes dele. Só naquele recrutamento. Teve 198 jogadores. Em 198 oportunidades, um time teve a opção de pegar o cara que se tornaria o maior jogador da história daquele esporte e não pegaram. Caraca. E aí, assim... A galera tá bem feliz, né? E aí, quando ele foi escolhido... Essa é uma história legal também, que ele conta num dos documentários que tem sobre essa história, sobre o time de 2001. Ele chegou pro dono do time, porque isso existe no futebol americano, né? Vale pontuar isso. que os times têm dono. E, assim, não é que foi eleito presidente. É o dono mesmo. É o dono mesmo. Tá lá na escritura do time, o cara é o dono. Ele chegou pro dono do time. Antes de tudo isso, na pré-temporada, falou assim, Oi, Robert Kraft, tudo bem? Meu nome é Brady. Ele é Brady, o tight end? Caio Brady? Não, você não. Tom Brady, eu queria dizer pra você que você foi a melhor decisão que você já tomou na sua vida. Que eu sou a melhor decisão que você já tomou na sua vida. Agora, que bom, tá? Muito bom. E foi. Caraca. E a história do Aaron Rodgers é meio doida também. Ela é legal nesse aspecto, porque ele não é tão recrutado. Porque o que acontece? Pra você jogar futebol americano no universitário, você recebe ofertas de bolsa. Eu vou dar um exemplo bastante atual. O filho do Vilton Belfort, o Davi, ele é quarterback nos Estados Unidos, no ensino médio. E, se eu não me engano, tem três ofertas nesse momento, que é o top três dele, que é Texas A&M, Michigan State e Virginia Tech. Ele vai escolher uma dessas três. E ele vai pra uma universidade. São bons times. São bons times. E aí você é recrutado. Não existe tipo draft, etc. O cara de Alabama pode descobrir você. Você é bom. Vai lá. Beleza. O Aaron Rodgers, ele não teve isso. Ninguém descobriu ele. E aí ele foi jogar numa junior college, que seria equivalente a uma escola técnica nos Estados Unidos, que é um nível bem abaixo no futebol americano. E aí um belo dia, um olheiro foi lá pra ver um outro jogador, viu o Aaron Rodgers, aí ele foi pra Universidade da Califórnia. O último ano dele, 2004, ele joga bem, mas ainda com alguns problemas de mecânica, etc. E aí havia dois quarterbacks, que eram os melhores naquele recrutamento. O Alex Smith, que é um cara que tem uma história de vida absurda. Ele machucou a perna, quase morreu na operação, etc. Essa é uma história que dá pra contar outro dia. E o Aaron Rodgers. E aí, o que acontece? O temperamento dele afastou alguns times. E a primeira escolha daquele recrutamento era o San Francisco 49ers, que é uma coisa que eu brinco muito, porque toda vez acontece isso. E aparece essa notícia quando joga Aaron Rodgers contra o San Francisco 49ers. Time de infância do Rodgers. Aí os 49ers tiveram a chance de escolher o Aaron Rodgers e escolheram o Alex Smith. No momento que isso acontece, e na época os contratos não eram tabelados em função de onde você era escolhido, um cara que chegasse era Calouro, que recebia um contrato enorme. Então, se você já estava mais ou menos na posição de quarterbacks, você não ia pegar um Calouro e gastar dinheiro nisso. E ele começou a cair. Cair. E os times foram passando. E isso ainda na primeira rodada. E aí virou um grande reality show aquilo. Porque o que acontece? Na antessala do palco, na época o drafts era no Radio City Music Hall em Nova York. Na antessala estão as mesinhas. Que hoje é gravado o David Letterman, não é? Não, não. Não, o Letterman é no Sullivan Theater, eu acho. E aí, cara, durante três horas ao vivo na TV, está o Aaron Rodgers com a cara de taxa. O time que eu gosto me escolheu. Eu não sei onde eu vou ser escolhido. Porque o Brady estava na casa dele. Porque ninguém achava que ele ia ser escolhido na primeira rodada com transmissão da TV e os cacete. O Aaron Rodgers estava lá com a cara de um gelzinho no cabelo. Estava lá, tipo, sendo humilhado, vamos dizer assim. E aí, na 24ª escolha, os Packers já tinham um quarterback estabelecido, mas com idade mais avançada, o Brett Favre. O Aaron Rodgers é escolhido. E aí ele fica com... Isso em que ano? Em 2005. E aí ele fica com sangue nos olhos, mas, como ele era cru em alguns aspectos técnicos, ele fica no banco aprendendo durante três temporadas. 2005, 2006, 2007. O primeiro ano titular dele é 2008. E ele é campeão em 2010. Mas essa é uma história interessante, porque ele foi passado pelo time que ele torcia. E aí o mais louco de tudo é que ele nunca ganhou de San Francisco nos playoffs. Caramba, ainda não. E há dois anos ele era MVP. É, mas você fala que ele some nos jogos grandes, né? Ele pegou o time de infância e não... Se não me engano, são três eliminações contra o São Francisco. Mas você falou, como é que você começou a torcer para o Bears? Porque eu sou burro. História de todo bom torcedor, né? Porque eu adoro sofrer. Cara, porque quando eu comecei... O Caio São Paulino e o Caio São Bears. Ai, dificuldade, cara. Quando eu comecei a acompanhar, gostava muito do Brady, torcia por ele também. E aí eu pensava, eu precisava de um contraponto para isso e tal, porque Bears e Patriots basicamente não se enfrentavam, né? Conferências distintas. E aí, na época, cara, eu achava o uniforme dos Bears maravilhoso. Os Bears tinham a melhor defesa da NFL. Aí na minha cabeça era um contraponto interessante. Tipo, eu vou torcer para um time com uma defesa muito boa e com o melhor quarterback da liga em outro time. Win-win, adolescente, né? Só que aí esse negócio de... E aí os Bears chegam no Super Bowl 41 em 2006 e perdem. E aí que vem o lado do torcedor, cara. Quanto mais seu time se ferra, eu acho que mais você começa a gostar dele. Não, se você perdurou por esse tempo, aí é um negócio que não sai de você. Eu falo, o Flamengo da minha idade é isso, porque a gente começou a torcer, nasceu, né, e tal, pós-Erazico. Sim, anos 90. Foi a pior parte de toda a história do Flamengo. Pior ataque do mundo, sabe o Romário de Mundo. É, mas... Pois é. Esse grito era maravilhoso. Só, nossa... Exato, anos 90, o Flamengo... Pria caráter, não é isso? Exatamente. O Flamengo volta a ser um time bastante campeão do quê? 2009. Até a Copa do Brasil antes. 2009 é campeão. E valeu. Não dá nem pra saber como é que foi. Foi uma bagunça aquilo lá. A gente começou mesmo, foi agora em 2016. Agora mais recente. Foi a parada assim. Exato. E... E aí, assim, continua tendo o Brady como meu ídolo, mas começar a sofrer pelo Chicago Bears começou a ser uma coisa gostosa, de alguma maneira, assim, sabe? E... E o meu filme favorito, quando eu era moleque, adolescente, que era o meu sonho, Ferris Bueller Day Off, Curtindo a Vida Doidado. que ele simplesmente mete o louco e vai ter um dia de turista em Chicago. Sim, sim. Então, meio que juntou uma coisa com a outra. Eu achava o uniforme lindo. É... Eu gosto muito dessa combinação azul e laranja com o uniforme dos Bears. A defesa era muito fera. Adolescente gosta mais dessa coisa do contato, dos tackles, etc. E aí, eu tinha como ídolo do Bray, torcia pra ele dar certo e tal, mas o time que eu torcia era o Chicago Bears. E minha tatuagem é a manga da camisa dos Bears. Caraca, caraca. Então, tipo... EGE, o que que é? Que é o fundador do time, que é o George Hallas, que é o fundador da NFL também, inclusive, George Stanley Hallas. Então, é como se eu estivesse sempre com a camisa do time. Mas profissional, assim, o mais do possível. Cara, eu fico vendo, assim, não é bem injustas as posições ali do futebol americano, porque, vamos lá, até que idade joga um quarterback? Cara, o Tom Brady é exceção, desceção, desceção. Tá, normalmente. É muito importante pontuar isso. Hoje em dia, com a medicina do jeito que está, com os jogadores tomando sorvetinho de avocado lá deles, 39, ok. Ainda joga em alto nível. Ou no fim. Tem uns que chegam capegando. Os Steelers, por exemplo, o Ben Roethlisberger. Dá para ter um running back de 39 anos? Não, é quase impossível. Depende muito da posição. Esse é só o ponto. Porque o running, ele não chega. Até que ponto? Até uns 30? 30, 30. A linha de corte é 30. Nossa, menos do que eu achava. Depois dos 30 anos, o declínio, para posições que demandam muito atleticismo, cornerback, running back. Cornerback é o ala marcador na defesa. Running back, wide receiver, que é o recebedor. A partir dos 30 anos, começa a virar exceção. O cara que apressa o passe, o pass rusher, que joga na ponta da linha, Von Miller, J.J. Watt, esses caras começam uma curva de declínio. Porque o running, além do preparo físico para explosão, tem as pancadas. Você precisa receber essa pancada, aprender a receber. É isso, não é? É muito louco isso, porque o cara é pago para tomar porrada. Porque eu olhando no videogame, jogava ali com o Patriots, o Brady, era só o meu running back que só pega o patente down. O Jerry Rice no Raiders, na época, no videogame, também era completamente insano. Jogava para ele, saia voando. Mas, cara, porque o cara está olhando para frente, irmão. E, cara, eu já vi cada porrada que esses malucos tomam. É bizarro. Cara, sabe um filme que eu gosto muito? É um filme do Adam Sandler. Golpe Baixo. Golpe Baixo. Esse filme é muito bom. Esse filme é excelente que tem o Nelly, o rapper, que ele é o running back. E, cara, ele joga no barro, que eles não tem que jogar na prisão e tal. Mas eu achei que o running back pelo menos até uns 35 conseguia. Não, é raro, cara. Que loucura. E uma das teses que eu, tipo, para mim, eu advogo fortemente dessa tese é que não se dá um contrato, um segundo contrato para o running back. Porque todos os contratos caros de running back deram errado. Porque é muito difícil essa questão. O cara brilha, o cara anota touchdown, o cara é o ídolo da torcida. Como que você não vai renovar? Ele é o atacante, não é? É. Como que você não vai renovar com esse cara? O problema é que ele toma 20 pancadas por jogo e com a idade também naturalmente existe um declínio em explosão muscular e tudo o resto. E aí o segundo contrato vira uma bomba. Mas, cara, como que é isso nos Estados Unidos? A molecada, por exemplo. Aqui o moleque quer ser atacante. Tá. Na maioria. Lá o cara quer ser o quarterback ou o running? Como que é isso? Tem o brilho de ser o running? Depende. Porque uma coisa que eu acho muito bonita do futebol americano é porque é um esporte que permite muitos biotipos diferentes. É tipo futebol também. Entendeu? Então, por exemplo, um cara com mais porcentagem de gordura que tenha dois metros de altura e uma envergadura enorme. Vocês lembram do filme com a Sandra Bullock Um Sonho Impossível? Michael Orr. O cara tem espaço como protetor do quarterback. Então, provavelmente o sonho dele vai ser esse. O quarterback é um cara de 100 quilos mais de 1,90 m. Um cara de 1,90 m mais de 100 quilos ele não vai conseguir ser running back. Muito dificilmente. A maior parte dos running backs tem 1,80 m e tem explosão e força. O wide receiver é mais esguio. E o cornerback é o cara mais rápido do time. E muito magro, geralmente. Porque o trabalho dele é espelhar o que o recebedor faz e impedir que o passeio completo. Então, pela especialização você permite muitos biotipos diferentes. Então, não necessariamente uma criança nos Estados Unidos que gosta de um americano vai falar eu quero ser o Messi que é o meio atacante é o cara que vai ganhar o Ballon d'Or ou eu quero ser o Ronaldo você atacante fazer gol. Ele já tem essa mentalidade lá. Tem, porque é muito específico. Tipo, como eu falei, um cara de 2,05 m com um porcentagem de gordura maior com mais força do que necessariamente explosão ele já vai meio que entender que o lado dele é ser um jogador de linha ofensiva. E tem outra, por exemplo, a gente recebe aqui a gente recebeu jogadores que eles começaram querendo estar em uma posição queria ser meio atacante mas pô, fui para a lateral porque ali era o caminho que dava para seguir. Tem isso lá. Tem. Ah, vai, sei lá, um running e um corner, sei lá. Tem, porque no ensino médio muitas vezes você joga no ataque e na defesa. Tá, isso que muda é o técnico? Ele te dá essa visão? Sim, mas os jogadores atleticamente acima da média eles jogam em duas posições. Tá. Joga no ataque e joga na defesa. Então às vezes o cara joga de quarterback e joga de safety. e joga no ensino médio sim. E às vezes joga em outros esportes. O Marromo jogava beisebol porque o pai dele era arremessador de beisebol. O pai do Marromo jogou na Major League Beisebol. O Russell Wilson também jogou beisebol. Qual que é aquele cara que jogou duas ligas profissionais? Bo Jackson. Eu tenho o Deion Sanders e o Bo Jackson. O Deion Sanders jogou um jogo de Major League Beisebol que é o nível mais alto do beisebol no mesmo dia que ele jogou um jogo de NFL. Que isso, cara? Qual era a posição da NFL? Ele era retornador e cornerback. E o Bo Jackson também. O Bo Jackson era running back e jogou beisebol. Ele teve uma lesão no futebol americano e ele seguiu só no beisebol. Mas o Bo Jackson é considerado o maior atleta que nunca aconteceu nos físicos nos Estados Unidos. Cara, como é que é no futebol americano a situação da arbitragem? Tem polêmica lá também? Tão caótica quanto. É mesmo? Sim. No final da conferência americana por exemplo teve várias polêmicas de arbitragem. Mas sobre o quê? Porque assim no futebol americano eu comparo o tempo todo o vídeo é muito forte tem mais de um árbitro e é o quê? É a decisão dos flags que o cara dá que aí faz perdejada e tal. Algumas marcações são objetivas não tem como ou pisou fora ou não pisou. Outras como interferência de passe se o cara segurou na camisa ou não que às vezes é só um encostão são subjetivas como marcar um pênalti ou uma falta no futebol. Tanto é que a interferência a NFL estabeleceu um teste de poder desafiar de poder ter o VAR da interferência e aí eles voltaram atrás porque cara é subjetivo. Não tem o challenge mais? Para a interferência de passe não tem. Não tem. Mas se o cara pisou fora ou não se a bola saiu antes dele encostar o joelho no chão e matar a jogada e ser fumble ou não tem o desafio. Mas depende dessa questão porque tem muitas marcações objetivas como eu falei dois pés dentro de campo assim com a tecnologia que a gente tem hoje com as câmeras que tem câmera até no pylon com aquele negócio laranja que tem na linha de gol para ver se a bola cruzou ou não e etc. É objetivo é preto no branco ou é ou não é. Agora esse contato será que foi o suficiente para atrapalhar a rota do recebedor e ser uma interferência? Em vez do cara brigar pela bola o cara fez mais contato e agarrou é subjetivo tem árbitro que marca tem árbitro que não marca tem comissões de arbitragens porque os árbitros da NFL funcionam como times eles atuam juntos sete São sete árbitros? E um jogo? E um jogo. Rapaz! Eles atuam como time ao longo do ano e os melhores são premiados arbitrando nos playoffs e teoricamente no Super Bowl as melhores equipes e sim tem polêmica de arbitragem mas na imprensa americana isso é muito menos polemizado do que aqui no Brasil com o futebol muito menos primeiro porque no Brasil os erros são mais subjetivos e aí eles dão pano para a manga que dá para fazer uma hora e meia perguntando se foi pênalti ou não foi no futebol americano não tem como fazer um programa meio dia e meia só sobre uma interferência de passe até porque você vai ter que falar de basquete também provavelmente não tem como destrinchar tanto eu acho que até da cultura americana eles evitam eles aceitam que não é perfeito a gente vai tentar fazer o mais perfeito possível mas beleza houve erro de arbitragem eles não vão omitir e eu meio que sigo essa cultura para mim houve sim erro de arbitragem na final da conferência americana e Cincinnati foi prejudicado mas eu não tiro mérito eu não acho justo virar e falar pô mas o Marromos não jogou bem o Chris Jones que é defensor que pressionou oito vezes o Joe Burrow eu vou apagar isso eu vou esconder isso e falar que Kansas City só ganhou num jogo tão complexo como o futebol americano porque os árbitros erraram sei lá eu não sou tão fã assim de de pegar só esse lado da polêmica de arbitragem que existe existem erros mas tem o que assim não tem expulsão ou tem expulsão tem se o cara faz uma lambança assim por exemplo na final da conferência nacional o Trent Williams pegou o jogador dos Eagles estava o pau comendo ele pegou o cara pelo colarinho e jogou ele no chão foi expulso mas aí como é que funciona fica com a menos ou não? não pode substituir pode substituir depois o cara tomou uma multa mas ele não está suspenso para o jogo seguinte tá então é meio a menos que a Liga suspenda ele sim porque você está dois jogos fora porque você fez isso e qual é a infração tirando violência claro porque assim porque violência a gente sabe que tem porque tem a falta que é o unnecessary roughness que é você ir pesado demais o que é bem subjetivo de se analisar também dependendo da situação mas o que é a penalidade maior assim sem ser violência? é que as penalidades no futebol americano elas não são para o jogador elas são para o time são para o time então essa por exemplo é uma falta de 15 jardas que é a punição mais a mais maior é e tem a interferência que aí tem uma diferença de regra do futebol americano universitário para o futebol americano profissional da NFL no universitário a interferência são 15 jardas na NFL é no ponto da falta então se a jogada começou aqui na linha de 10 jardas o cara soltou uma bomba e a falta foi na linha de 15 jardas do outro lado vai ser uma punição na linha de 15 jardas do outro lado o campo inteiro caraca a interferência na NFL pode ser uma falta de 99 jardas caraca potencialmente tem que ter um cara que vai lançar 99 jardas e isso é tipo tá no livro escrito infração tal tantas jardas é o objetivo nessa parte acho que o direito me ajudou porque o livro de regras do futebol tem o que? 20 regras especificamente não é? uma coisa assim o livro de regras americano tem 400 páginas caraca já leu tudo? já caraca que delito é mas aí não precisa ler tudo de novo mas tem algumas mudanças por exemplo essa questão da interferência houve uma época que permitiu o VAR para interferência de paz depois eles tiraram alguns tipos de bloqueios mais perigosos o chop block por exemplo que era um cara tá engajado o outro vem e corta na linha da cintura foi proibido isso é uma diferença de regra o ponto extra antes era da linha de duas jardas era automático era hora do banheiro que você tava na transmissão na transmissão não né mas tava em casa ia fazer seu pipi agora eles recuaram e é um chute mais difícil e acontece com um pouco mais de frequência do cara errar então o futebol americano a NFL especificamente ela sabe vender o peixe dela com certeza a interferência de passe é criada em 1978 porque o jogo tava muito defensivo e a NFL sabia que o público casual queria ver pontos queria ver passe é um dos motivos que falam que os americanos não gostam de futebol é que pode terminar 0x0 exatamente é um horror isso pra eles o empate também o beisebol não tem empate eu fiz um jogo com 17 turnos 17 entradas nos playoffs eu fiquei 7 horas no ar até alguém ganhar o futebol americano também só tem um empate na temporada regular nos playoffs não tem empate e então essa regra por exemplo ela evidencia né que chama de Mel Blount Rule que é o cara que era o melhor marcador da época e até 78 você podia descer a porrada no cara enquanto ele tava fazendo a rota e aí eles eles proíbem que você dê essa porrada no cara enquanto ele tá fazendo a rota lá dele você tem que brigar pela bola isso abre o jogo aéreo e transforma o jogo em um jogo com mais pontos um jogo mais plástico que atrai atenção do público a NFL ela não tem esse pudor que o futebol tem e que o beisebol tem o beisebol ele é culturalmente ele é muito igual ao futebol aqui por quê? eu torço pro São Paulo a chance de eu ver um jogo do Vitória da Bahia é nula nada contra o Vitória pode ser o Remo pode ser o Vitória pode ser talvez o Vasco o Botafogo porque no Brasil eu sinto isso por sei lá lógico que tem pessoas que assistem jogos dos mais variados times você vê jogo do seu time e do rival do seu time pra secar o time sim no beisebol é assim nos Estados Unidos torcedor dos Youngs vê jogo dos Youngs e vez ou outra vê jogo dos Red Sox pra secar os Red Sox ele dificilmente vai ser um jogo Seattle Mariners e Oakland A's não dá nem aí pra esse jogo mas futebol americano fazem isso? fazem é mesmo? legal que loucura futebol americano os caras e essa no Brasil também porque a temporada é curta e essa escassez é um segredo muito importante da NFL porque aí você fala putz que jogo horrível quinta-feira esse Colts e Broncos mas eu vou sentir falta em maio então eu vou assistir então no futebol americano na NFL tem essa diferença você assiste jogos de todos os times você não assiste só jogos do seu time e tem uma diferença muito importante não sei se vocês já repararam isso é uma coisa que não fui eu que inventei isso fala-se muito o logo da NBA é um jogador sim é o Jerry West a silhueta do Jerry West porque a NBA é uma liga de jogadores o que importa é onde o Kevin Durant foi são jogadores que ditam o fluxo da liga o logo da NFL tem oito estrelas são as oito divisões a NFL é uma liga de times vai ter o quarterback que obviamente é a posição mais importante e que coloca o time no mapa mas a NFL é mais uma liga de times do que uma liga de jogadores interessante isso e aí existe essa questão também das regras o beisebol foi o último dos esportes americanos a adotar a revisão revisão o que é a revisão? o VAR ah tá porque o beisebol da mesma forma que tinha gente no Brasil reclamando quando o VAR foi criado que coisa horrível eu odeio e porque o erro é bonito no futebol e etc no beisebol mesma coisa mesma coisa é não podemos interferir porque é cultural e tem mais de 100 anos e é 100 anos é assim no beisebol agora a gente vai começar nessa temporada uma regra que eu pessoalmente acho maravilhosa no basquete a gente tem um shot clock que é o cronômetro pra você fazer alguma coisa no futebol americanos a gente tem um relógio de jogada também de 40 segundos no beisebol um arremessador podia juro por Deus tem um cara que se chama Pedro Baez que é o meu inimigo mortal ele está sem time eu gostaria muito que ele arranjasse um time pra ele sofrer com essa regra ele fazia assim se não tinha ninguém em base é a catimba né 40 segundos de nada de nada e eu comentando o jogo tendo um assim um filho pelo amor de Deus lança essa bola eu amo o beisebol pra cacete mas assim demorava demais pra ele lançar a bola agora vai ter um relógio pro arremessador se virar se não tem ninguém em base 15 segundos amigo se livre da bola é tipo o tempo do goleiro é os 6 segundos exatamente se não o goleiro fica lá se não você pratica o antijogo assim é catimba 40 segundos pra lançar a bola não precisa né é tipo reclamava muito que o Nadal que o Nadal tem meio toque né que ele ficava quicando a bolinha um milhão de vezes ali é e aí começou a ter ele não pôde mais e aí fizeram testes nas categorias menores do beisebol tirou 25 minutos de nada e o jogo acelerou e é necessário isso pro beisebol sobreviver a gente tá falando porque assim como que o esporte sobrevive passando de pai e mãe pra filho ou de vô ou de vô enfim passando né geração Z geração alfa como que você vai explicar que o jogo vai ficar parado aquele tanto com o cara não fazendo nada sendo que é é TikTok é Instagram é Reels é Call of Duty é entendeu Ultimate Team não dá eu fui pra Seattle agora e a gente foi fazer uma matéria na verdade o Mandel Bidlovski excelente repórter aliás foi fazer uma matéria na casa de um cara que meu a casa do cara era um milionário dos Estados Unidos a casa era temática do time de coração dele do Seattle Seahawks tinha um campo no jardim que era tipo homologado pelo time com as línguas de jardas a piscina do cara tinha cascata aí tipo aqui o porão da casa do cara era tipo uma man cave suprema tinha uma pista de boliche que isso faltou uma pista de boliche no flow é mas aí não deu espaço tem pinball tem fliperama tem cadeira de massagem tem cadeira de massagem mas não tem uma pista de boliche não tem uma pista de boliche e aí cara ele tinha um filho de 15 anos e aí tal o moleque tava lá aí eu fiquei curioso porque eu gosto muito de baseball Seattle não tem time de basquete que era o Seattle Supersonics que virou o Thunder o Oklahoma City e isso é uma coisa doida nos esportes americanos também que o time pode mudar de cidade um belo dia o Flamengo vai pra pra São Paulo pra São Paulo tá ligado? esse mundo não é mais Flamengo é qualquer outra coisa exato é isso e aí eu comecei a trocar ideia com ele e tal eu falei assim viu me tira uma curiosidade você tem 15 anos e tal e beisebol futebol americano eu tô vendo que você gosta e beisebol você não gosta? ele não muito parado muito parado eu falei mas como assim? eu falei eu joguei um pouco tal mas não acontece nada eu falei e seus amigos são assim? ele falou é eu falei e futebol? ah o FIFA FIFA o FIFA o futebol tá crescendo muito nos Estados Unidos por causa do videogame então o beisebol precisava fazer alguma coisa pro assim terror dos puristas mas era necessário cortar esses 20 segundos de nada e agilizar o jogo e outras regras foram implementadas pra ter mais rebatida e etc tu falou do filho do Belfort né? hum o Davi e aí essa é uma pergunta de quem realmente não tem ideia se isso já aconteceu ou se a gente tem a gente teve jogadores ou tem jogadores brasileiros na NFL? neste momento a gente tem um kicker que é o Cairo Santos o Cairo foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos ele jogou em Tulane no college fica perto de Nova Orleans ou em Nova Orleans agora não lembro ele foi eleito o melhor chutador o melhor kicker do futebol americano universitário em 2013 e jogou no Kansas City Chiefs e depois passou para outros times e agora tá nos Bears o Cairo é o único brasileiro num elenco ativo a NFL tem um programa aqui o NFL International que ele busca ou é Undiscovered agora eu não lembro exatamente o nome se o pessoal da NFL Brasil inclusive estiver aí no chat ainda pode me lembrar mas tem um programa da NFL para trazer talentos de outros países internacionalizar o futebol americano que é uma coisa que a NFL precisa fazer porque queira ou não a NBA já está bem mais avançada nisso e o basquete é um esporte bem mais global não tem nem comparação e a NFL tá buscando isso a gente teve o Durval Queiroz que participou do elenco de pré-temporada dos Dolphins ele entrou numa partida de pré-temporada mas ele não esteve na temporada regular e antes a gente teve um outro kicker o Michael Bonani que também fez parte de elenco de pré-temporada mas não do pré-temporada regular de temporada regular só o Cairo Santos os jogos que não são amistosos não são preparativos cara, kicker o Ademar chegou o Ademar chegou a fazer lembra o Ademar do São Caetano? ele chegou a fazer teste pro Tampa Bay Caneers sério? mas ele desencanou porque aí contaram pra ele que talvez ele precisasse dar um tackle em alguém aí ele ah porque o kicker tem que às vezes entra em outra posição quando ele chuta o kickoff se a bola tá viva alguém pega no kickoff e ele é o último jogador ele vai ter que pô, Roberto Carlos Roberto Carlos seria um kicker excelente com certeza imagine cara com certeza com a velocidade da mão batada da perna parece ser uma mangiota hoje em dia o futebol o futebol mesmo tá tão sem gol de falta de bola parada esse é um troço que tá tão morrendo porque eles não podem mais treinar porque não deixa o cara treinar a falta mais que talvez a solução fosse criar a posição de kicker pro futebol entendeu? rolou a falta ali entra o cara só pra bater ia ter muito gol de falta porque o cara ia ficar bom né? cara, uma coisa assim uma coisa que me me deixa um pouco triste e talvez não me cative tanto no futebol é essa falta de especialização que no beisebol tem o beisebol tem uma posição que é o rebatedor designado ele só entra pra rebater ele não joga na defesa então ele se especializa nisso e boa parte dos jogadores os 30 times que são rebatedores designados estão entre os melhores rebatedores do beisebol então assim vamos supor num futuro muito distante que exista a posição de batedor batedor isso o cara tem pênalti o cara vai lá entra só pra bater o pênalti falta o cara vai lá entra só pra bater o pênalti eu concordo eu acho que poderia ter mas a gente tem um futebol tão maluco que quando os caras sabe quando tá calor e aí os caras dão aquela pausa de 5 minutos pra beber água vagabundo cadê o jogo cara é impossível eu acho isso ter no futebol sabe essas paradas pra fazer qualquer tipo de troca mas nesse caso o intervalo o Rogério Ceni sair da área é o mesmo tempo que levava o Rogério Ceni de sair da área pra bater a falta seria o tempo do cara o futebol demora tanto pra mudar regras fundamentais exatamente olha a luta que o VAR é teria que mudar muitas regras pra isso acontecer porque teria que botar a substituição pra esse cara não tem mas Dave eu acho que é falta vontade de fazer vou dar um exemplo Copa de 90 tragédia menor média de gols em sei lá quantas copas vários times com estilo mais rígido defensivo chegando longe o que a FIFA foi lá e fez? proibiu o recuo pro goleiro Vitória deixou de valer 2 pontos começou a valer 3 é só vontade de fazer então assim é um aspecto a gente não tem batedores de falta como tinha antes o Zico é uma é uma esfinge hoje mas é no mundo isso no mundo todos eles falam a mesma coisa todos os batedores de falta falam cara, termino o treino eu fico batendo 300 faltas e aí eu aprendo e eles não podem mais fazer isso e seria do cacete a tensão a frase do André Hennin pode ser agora na bola parada ela seria potencializada por 2 milhões porque realmente a falta daria esse elemento de muita tensão eu acho que isso é muito legal cara, quando o Rogério Senna ainda jogava pra quem torcer pro São Paulo e o Ale não me deixa mentir quando o Rogério ia bater a falta meu amigo era o melhor momento do jogo era muito foda cara porque você poderia testemunhar a loucura que era rarefeito isso na história era o Chilaveri e ele de um goleiro sair da área e lá bater a falta e fazer um puta golaço então eu acharia do cacete eu acharia mas eu acho que essa falta não, não, sim tem isso e tem também a mudança do próprio futebol hoje a gente tem muito menos falta a próxima área pela mudança tática dos times também é muito colocado isso pros jogadores pra não fazer falta a próxima área especializado e os caras iam treinar a falta de meio de campo também os caras iam treinar de qualquer lugar o cara só ia fazer isso ia ser umas coisas loucas que ia acontecer no futebol se tivesse a paração o Roberto Carlos e aí você poderia ter batedores poderia ter mais de um inclusive que seja um alguns times teriam um cara especializado em força alguns times investiriam no Roberto Carlos que seria um cara pra dar aquela bicuda tipo aquele gol contra a França em 97 outros teriam os caras mais técnicos tipo o Zico putz seria do cacete mas isso aí ele me ferrou perdido na copa ele perdeu pessoal seguinte eu não quero atrapalhar o recorde que o Kurt tá buscando do podcast mais longo mas assim ele tem um programa na ESPN tem 10 perguntas aqui esperando pelo Kurt sucesso total vamos botar as perguntas porque a gente tem outro programa também e outra tem um vídeo especial aí que os como é que eu posso dizer uns traíra mandaram aí é eu passando a bola pari? não sei calma ah é com certeza é com certeza o que que é? ah não putz fui a Super Bowl até aqui não meu Deus o que que é essa? é coisa boa? é a maior vergonha alheia que eu passei na minha vida e eu não ganhei a mais por isso isso é recente inclusive dessa semana quem foi a pessoa pra eu agredir depois? 30 anos agora? é verdade foi o Super Bowl 27 olha aria ah não eu sabia mas o playoff que acabou vou agora e nós aqui nos preparando para o Super Bowl foi uma season estranha meu Deus a gente cantou muito se atou a maldição e o Wilson no dever pronto se lascou o Thomas parou decidiu se aposentar mas só durou não é porque nesse clipe só tem monstro né no original só tem monstro não é o Michael Jackson Steve Lander Elton não mais uma chuta também Chris disse que é a única que canta alguma coisa e virou kicker e deu picunda no Brady o Super Bowl nem no coral a gente conseguiu nem no coral os caras por conta fazendo isso maravilhoso o jogo promete emoções estão por vir vem aí e decidas pra fazer o pau no latim o chão tá chegando Rihanna desce aposentando depois de anos volta com tudo no Super Bowl cara mas você sabe que a regra da internet é quanto mais ridículo melhor isso tá fantástico isso aí é o Tom Brady então dos vídeos fantástico maravilhoso é que dava essas histórias né cara sabe qual é o pior problema é muito longo cara é então cinco minutos de uma vergonha assim parabéns aí galera incrível parabéns aí muito bom é entra no YouTube tá lá vê na íntegra se quiser fazer eu passar vergonha tem eu sou a Cindy Lauper no clipe tá lembra acho que é mais pro final mas aí tem uma frase bonita sobre o Nardini que eu acho que vale a pena o público não vou passar essa vergonha sozinho manda aí manda aí e tem as histórias boas da viagem que eu tava te contando no carro também se der tempo não boa né que eu tô realmente assim são nossa passou voando hein é pois é a gente tem programas seis vai atrasar óbvio o negócio da Cindy Lauper tá mais ou menos mais um minuto eu acho é eu tô bem performático assim dá pra perceber que vai chegar esse momento maravilhoso aí logo depois isso aí eu acho eu não sei se vocês trabalham no YouTube aí mas tem uma coisa que se vocês colocarem o mouse em cima tem um guiozinho pra ver tá bom eu contei pra ela que eu era Cindy Lauper eu tô funcionando agora ó 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 muito bom muito bom hein parabéns aí a galera um beijo pra Nicole que foi idealizadora desse mico maravilhoso vamos lá vamos lá voz adocicada hein molhos é a primeira do é a primeira do Alexandre Santos ele mandou Antony Like você como comentarista e torcedor assumido o que escolheria comentar ou assistir os Bears no Super Bowl assistir com certeza absoluta assistir com certeza absoluta assistir com certeza absoluta porque se eu comento um Super Bowl com os Bears eu sei que eu vou ser profissional cara porque assim é óbvio que vai ter gente acusando que você é clubista ah você não gosta de Aaron Rodgers etc mas cara eu gosto tanto desse esporte que eu não posso me permitir isso de verdade e depois de uns 10 anos trabalhando com isso você acaba conseguindo separar tipo é a coisa que paga suas contas cara tipo é deve ter algum tipo de jogo que você não gosta algum game que você vai lá joga profissionalmente da sua opinião agora recente então assim é assistir porque eu posso assistir tranquilo sem me preocupar eu posso ser a pessoa física eu não posso ser a pessoa jurídica e se eu sou a pessoa jurídica eu vou levar o negócio a sério cara quantas e quantas vezes eu eu não critiquei o Chicago Bears ou elogiei em 2018 quando foi campeão de divisão eu prefiro assistir com certeza uma pressão menor e poder curtir também né fala mais o parente o parente mandou uma pergunta é curte como está como está o principado de Mônaco duas perguntas se me permite primeira acabou a dinastia e a segunda conta como foi o fatídico dia do Pro Bowl 2020 como estava o clima lá nos Estados Unidos quando anunciaram o ocorrido com o Kobe Bryant boa pergunta e se acabou a dinastia é importante ouvir a gente falar porque assim eu 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 tive um salto de audiência nos meus trabalhos muito grande porque eu estava no nicho do nicho um site que um texto meu dava 500 600 views e eu passei para uma transmissão de televisão com uma audiência de centenas de milhares de pessoas e eu era muito novo eu tinha 22 anos e como eu falei eu sou muito incisivo eu não gosto de ficar em cima do muro eu prefiro dar minha opinião baseado com nos dados que eu tenho nos jogos que eu vi e errar e correr esse risco a falar não acho que sei lá vamos ver não sou eu até pela minha formação em direito eu sou um advogado de teses só que eu era muito imaturo nessa época isso foi em 2014 semana 4 da temporada quarta rodada o New England Patriots o Tom Brady estava uma desgraça e aí vai o bonitão lá o que que ele faz análise tática foda cara que ninguém lembra quem qual o nome dele? parente duvido que ele viu essa análise foda cara foda só que o trouxa vai lá critica e eu estava meio puto porque o Brady estava em declínio e eu era o meu ídolo e aí eu me deixei contaminar porque eu era bem mais imaturo e o título a manchete era acabou a dinastia do Brady você disse? ele só ganhou 3 Super Bowls uns peitos depois disso mas eu estava certo porque a dinastia a número 1 acabou é que ninguém sabia que ia começar a outra entendi mas do Pro Bowl eu estava no ar com o microfone na mão quando o Kobe Bryant morreu caralho a gente estava nessa viagem que eu falei de São Francisco a gente foi pro Pro Bowl que é o jogo das estrelas aí estou eu lá no estádio em Orlando o sol do cacete cara putz Flórida tal mesmo no inverno puta só aí eu estou me preparando para entrar assim na segunda entrada aí vem o produtor Leandro Saran dos melhores produtores que eu trabalhei na maior delicadeza super fã de basquete curte eu vou te falar uma coisa que é verdade você precisa acreditar em mim é melhor você ouvir de mim fora do ar do que pelo Ari no ponto ao vivo meu Deus que aconteceu tipo alguma coisa muito séria aconteceu o Kobe morreu o Kobe morreu é tipo não é hora de fazer essa brincadeira é sério o Kobe morreu eu falei cara o que eu faço porque eu estava de repórter no jogo das estrelas da NFL num estádio com 60 mil pessoas 50 mil pessoas e aí todas as minhas entradas viraram isso como está o clima nos Estados Unidos já foi anunciado no estádio que o Kobe morreu e não foi os jogadores não sabiam e com certeza absoluta aqueles jogadores não pararam o jogo os jogadores tinham provavelmente alguns deles o Kobe Bryant como ídolo o Kobe Bryant é o maior jogador de basquete antes o LeBron James e depois o Michael Jordan e aí cara só foi anunciado no intervalo no telão e quando foi anunciado foi uma comoção assim eu até fiz um vídeo acho que deve estar no Instagram que eu nunca senti algo na minha vida assim nunca senti e assim eu tive que me controlar algumas vezes eu gosto de basquete não tanto como de beijo e futebol americano mas eu tive que me controlar algum momento para não me emocionar porque isso não acontece quando foi que a gente viu um ídolo porque com a imagem ainda física que a gente se lembra falecer assim não falecer no acidente né que às vezes o cara é muito velho exato exato talvez a última vez já estava mais velho já estava mais idoso foi o Senna talvez o Senna só o Kobe já tinha parado claro mas dói muito ver uma coisa e com a filha ainda que ele era apaixonado então assim me pegou muito eu não sabia eu tive que ser muito profissional para conduzir aquilo e aí sabe qual é o pior de tudo? pior não né enfim pior infelizmente foi isso é a gente estava credenciado para depois ir num jogo de basquete em Orlando um jogo do Magic contra os Clippers teve que isso com o Kawhi e assim quem está quem está na audiência é jornalista e até conversei com o Alê no caminho sabe que o pecado capital do jornalismo é o no show se você é credenciado por um evento e você não aparece cara é melhor você dar um tapa na cara do 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 relações públicas do time do que você dá um novo show de credencial os caras não te dão mais credencial depois reduz as credenciais e aí a gente tinha que ir e aí a gente foi para o ginásio do Magic e e cara foi uma experiência muito estranha muito estranha porque eu nunca vi um um jogo esportivo que literalmente nesse caso pela energia das pessoas parecia um velório os jogadores jogando e ninguém comemorando o ponto caraca mas os jogadores jogando normal normal provavelmente estavam abalados né eu digo o jogo foi não foi cancelado o jogo aconteceu e a gente lá e tipo uma sensação assim que foi cara foi foi barra foi muito muito difícil a gente teve que ir porque não dá para não aparecer não existe justificativa para isso para os americanos e foi difícil foi bem difícil essa história principada aí não é só fake news aí grande David Chodini meu amigo inventou que eu moro em Mônaco ah tá o Vini Gonzaga mandou Antony o doutor Bennett Omalo fez a NFL mudar alguma coisa não sei nada sobre o assunto só assisti um homem entre gigantes como o Will Smith que alerta sobre essas lesões na cabeça sim muito bom por sinal como eu falei as concursões existem em outros esportes no hóquei no futebol acabei de dar o exemplo na Copa do Mundo mas o futebol americano é algo que está há muito tempo em voga e o filme é baseado em fatos reais e sim a NFL mudou muita coisa especialmente em tecnologia de capacete e ela mudou o posicionamento da bola no kickoff que é o chute que começa a partida para diminuir o número de retornos porque é um time indo contra o outro e estatisticamente a jogada que tinha mais concussões é o kickoff eu acho que o futuro é que não exista o kickoff mais porque é uma jogada só e tipo é justamente pela segurança dos atletas fazer vários touchdowns é legal né putz é do cacete eu acho que eu nunca vi num jogo futebol americano um gol de kickoff né tipo o cara recebe e vai até você não assistiu o Chicago Bears de 2006 então eles fizeram essa porra o Devin Hester é o maior retornador da história ele não acreditava fazer um negócio desse tipo sem jaz mas sim a NFL ela vem e assim existe uma ênfase você falou qual é a pior falta etc existe uma ênfase bem grande na proteção aos quarterbacks que antes era muito mais tipo contato físico pode acontecer de qualquer forma agora é porque o que acontece o que eu vejo no quarterback é que assim é quando o time é bom né o quarterback ele tem que confiar na defesa dele então assim o quarterback não tá nem prestando atenção do que tá acontecendo tipo ele tá vendo onde é que ele vai jogar então ele tem menos defesa quando o cara vai bater nele sim joga mais em defesa tem que sentir a pressão até pra quando você toma uma porrada você se defende mas o cara tá ali ou saber cair o Brady é um cara que sempre soube cair não o Brady cair eu lembro mais que ele ia correr e ele se jogava pra não tomar teco isso acontece pra se proteger mas essa questão dos estudos de concussões e da CTE da doença que acontece com o pugilista também fez a NFL se mexer na tecnologia, investimento, tecnologia de capacete mudança de regra como eu falei e outra coisa no filme o jogador que é retratado o Mike Webster que foi um dos melhores centers da história dos Steelers na época era permitido que o jogador de linha defensiva começa a achar a jogada dando um tapa na capacete do maluco então você imagina um jogador pesado, grande com um monte de esparadrapo molhando num frio de zero grau, ou seja, gelo começa a jogada e ele começa a dar um monte de tapa que é um movimento que se chama head slap não existe isso há muito tempo então assim, o filme ele é muito importante mas é importante também contextualizar que coisas que geravam mais esses casos elas foram diminuídas com uma maior proteção física dos jogadores é impossível evitar a concussão no futebol e no futebol americano e no hóquei também mas a NFL em certa medida se mexeu manda aí o Alexandre Santos mandou mais uma like, depois que o Brady saiu do New England o time não é mais o mesmo o que esse time precisa pra voltar a ganhar o Super Bowl? Bill Belichick está ultrapassado? não, ele não está ultrapassado o problema é que o técnico dos Patriots que é o maior técnico da história da liga ah, ele ainda está? ele ainda está ele ainda está uma das poucas figuras na liga que ele tem o papel de cara que contrata os jogadores ele é o general manager e o técnico e o problema é que o lado de contratar jogadores dele não está legal ele está errando muito nesse lado como técnico ele continua excelente defesa dos Patriots continua em alto nível e tal mas esse lado de contratar jogador ele deu umas vaciladas nos últimos anos mas respondendo a pergunta melhorar o grupo de recebedores pra fazer com o Mac Jones na medida do possível o que o Philadelphia fez com o Jalen Hurts que trouxe uma arma pra ele que é o AJ Brown que era um excelente recebedor já e isso ajudou no desenvolvimento o quarterback do New England é bom? decente? eu diria que ele é limitado limitado? é difícil, né? ele não é ruim, mas ele tem suas limitações ele não tem... tipo o Eli Man aqui o Eli é o super trunfo da NFL, né? lembra o super trunfo? que tipo, essa carta ganha das cartas A1, B1 e o Brady é a carta A1, coitado e... não, o Eli era bem melhor era bem melhor? o Eli era bem melhor vai lá, Maurício é, o Big Fish mandou fala pessoal curte, vi aqui que você é torcedor da Universidade de Michigan a minha escola quando morei nos Estados Unidos de onde veio a sua escolha? e hoje qual é a faculdade que é grande celeiro de craques de futebol americano? abraço as faculdades da Conferência Sudeste da SEC, South Eastern Conference é a conferência mais forte do college o futebol americano universitário ele é muito... é como se fossem vários campeonatos regionais campeonato paulista, campeonato carioca algumas vezes os times se enfrentam e de outros lugares então Flamengo pega o Vasco o Volta Redonda o Fluminense o calendário inteiro e dois, três jogos um é contra o Goiás o outro é contra o São Paulo e aí tem um comitê porque aí como são muitos campeonatos regionalizados tem um comitê de notáveis que faz um ranking dos 25 melhores e aí o primeiro joga contra o quarto isso vai até mudar no futuro pra colocar mais times o primeiro joga contra o quarto o segundo joga contra o terceiro que são as semifinais depois da final mas hoje são os times da SC que é onde o futebol americano é mais popular nos Estados Unidos no sudeste dos Estados Unidos então Mississipi Alabama Louisiana Flórida Carolina do Sul são os times dessa região porque você tosse então pro Bears e pra Michigan sim mas o uniforme de Michigan eu acho maravilhoso também que ele é azul e amarelo me pega muito por exemplo que é o logo de vocês que é lindo aliás a gente tosse pra um time e a gente tosse pra categoria de base daquele time mas como o time não tem categoria de base não tem não tem fala amor o Depinho mandou acompanha a NFL desde o 28 a 3 onde virei fã do Brady e até hoje não tenho nenhum time porque sou parcial e sempre torci pra ele muito bom ver o Anthony aí ele me ajudou muito a entender o jogo regras e história valeu o 28 a 3 é o que? o 28 a 3 é a maior virada da história do Super Bowl que foi o Brady fez o jogo estava 28 a 3 pra Atlanta no final do terceiro quarto final do terceiro quarto é e o Brady foi lá e vir é isso que eu falo não tem muito argumento pra tipo virar depois que ele aposentou começou uns doido de outras gerações é o Goat é o Joe Montana amo o Joe Montana tem um action figure do Joe Montana em casa tem uma camisa dele mas cara não tem comparação o jogo estava 28 a 3 nunca aconteceu nem perto disso são 25 pontos são mais de 3 touchdowns é como se uma final de Copa do Mundo aos 25 do segundo tempo tivesse 4 a 1 e o time ganhou de 5 a 4 foi pra prorrogação 4 a 4 e o time ganhou de 5 a 4 é muito muito bizarro isso que aconteceu é a maior virada da história do Super Bowl disparado foi a primeira prorrogação da história do Super Bowl e a maior virada da história do Super Bowl e isso não acontece só porque o cara passa a bola bem é porque ele inspira os seus companheiros de time é muito absurdo as coisas que ele fez é muito surreal o Cairo Dani mandou salve salve família curte acompanha a NFL desde 2009 virei fã do Peyton Manning depois do depois do Brady dá pra dizer que o Manning é o segundo maior da história tem algum jogador atual que possui um estilo parecido do Manning abraços acompanho sempre as transmissões valeu um abraço pra ele cara pra mim é o Joe Montana o segundo porque o Peyton tem dois títulos e no segundo ele tava jogando com fácil de plantar que eu tive esse negócio já cara na sola do pé não consegue andar é desesperador e a defesa dos Broncos era a melhor da liga e ele teve seu papel estratégico de mudar a jogada de ver que uma corrida tava melhor ele era um coordenador ofensivo em campo pra mim o Peyton é o terceiro melhor da história porque ele teve um histórico de partidas apagadas em pós-temporada e o Joe Montana tem quatro títulos o Joe Montana não teve uma interceptação em Super Bowl em quatro jogos e ele é o ídolo do Brady então pra mim seria Brady Montana Manning agora um quarterback com estilo parecido com Manning não existe não existe porque ele é o quarterback mais cerebral da história do jogo nunca tem uma foto muito icônica que eu até sugiro que o pessoal que tá ouvindo assistindo veja no Google depois é ele fazendo recuperação da face de plantar com o capacete porque ele tá ouvindo o treino no ponto eletrônico segurando um tablet estudando e o pé dentro de uma banheira pra se recuperar foda ele é o quarterback mais cerebral tanto o Peyton Manning quanto o Tom Brady participaram do Saturday Night Live né eles foram apresentados muito curiosos o Peyton é muito carismático ele é comentarista hoje sim tem uma transmissão de react é tipo vocês fazem só que é o Peyton e o Eli pro Monday Night Football nos Estados Unidos é isso o Brady você falou que não vira técnico não ele vai ser comentarista ele vai ser o principal comentarista da Fox nos Estados Unidos a partir da temporada pouco dinheiro pouco dinheiro ele vai ganhar mais a cara dele mesmo vai ganhar pouco dinheiro mais midiático pelo menos é que também toda hora ele fala que vai parar no fim do ano ele ia continuando o contrato dele é tipo nove dígitos o cara tá de saco cheio de estar naquele meio nove dígitos nove dígitos o contrato do Brady pra ser comentarista ele vai ganhar mais do que ele ganha no NFL basicamente o contrato dele de comentarista se colocar mais um zero ele chega o que eu ganho aqui numa praia ele gravou um vídeo numa praia e tal e aí estão vendendo a areia dessa praia que ele gravou o vídeo da aposentadoria por 600 dólares no ebay compra a areia da praia onde o Tom Brady aposentou meu Deus cada vez vai chegar lá pra dar um buraco na praia mas pelo menos o Tom Brady não teve aquela mina que tava vendendo a água da banha do banho dela ela não era ninguém ele é o Tom Brady vai lá Mouris vai Mouris que a conversa tá ficando meio sinistra o Kylo Duny mandou mais uma Kurt queria saber como começou a gostar de beisebol e os Yankees são realmente odiados como é passado em filmes e séries americanas já foram muito mais tem uma cena muito boa do prenda-me se for capaz que ele fala assim sabe porque os Yankees ganham porque os adversários vêm as pinstripes ali na camisa que é o Christopher Walken ensinando o DiCaprio a se vestir bem e tal pra dar os golpes lá eu comecei a comer a beisebol no final da década de 2000 jogou o salve futebol americano e aí no Curtindo a Vida do Idado o Ferris vai no jogo dos Cubs e os Cubs eram o time mais perdedor da história do mundo eu sou muito problemático né cara isso é escolha um time ruim acho que eu gosto disso o último título dos Cubs foi em 1908 nossa até então e aí eu me apaixonei por essa questão de que nem os americanos chamavam de lovable losers os perdedores adoráveis e o beisebol é muito hábito cara é difícil você é mais difícil a pessoa gostar de beisebol mais velha porque ele é muito hábito que nem aprender um idioma que nem ir na igreja ter uma religião específica tal é uma coisa muito cultural nos Estados Unidos então acho que a persistência nesse caso meio esquisito divulgar assim mas é verdade a persistência até tava conversando com a Aria esses dias ele falou cara pra você realmente entender gostar e ter tesão no beisebol você precisa assistir umas quatro temporadas mas é um jogo que ele é bem gamificado também como eu te falei ele é um RPG de atletas nada é mais RPG do que um beisebol o MLB deixou eu amo de paixão porque é um RPG de esporte você tem a categoria de base no beisebol você vai subindo o jogador descendo o jogador você tem a sua party que são os 26 jogadores do elenco os arremessadores tem quatro ataques diferentes tem a bola rápida tem a slider que é uma bola mais lenta que quebra tem a change up que os americanos usam esse termo né let's throw him a change up tipo a change up tem a trajetória de bola rápida é curveball exato mas ela é mais lenta então o cara tá esperando a bola rápida e aí vem uma bola mais lenta e engana ele e essa questão do duelo do arremessador e do rebatedor a transmissão de beisebol é muito gostosa de fazer também porque é um podcast uma transmissão mais conversativa óbvio você vai analisar o jogo vai dar o panorama da partida cara eu sou completamente apaixonado por beisebol faltam 48 dias pra começar a temporada eu tô contando o videogame eu jogo muito mais o MLB deixou do que o Madden e é uma coisa cultural uma coisa cultural de hábito mesmo o Biratã que é como interesse de beisebol junto comigo na ESPN ele tem uma frase muito boa que o beisebol é como se fosse um livro é um livro tipo é tipo o Senhor dos Anéis que é enorme e aí você vai lendo uma, duas páginas por dia e aquilo faz parte da sua rotina você abre vê os placares vê quem tá jogando bem você pode ficar uma semana sem assistir nada que é tipo novela você volta e você pega rápido o que tá acontecendo sabe é uma coisa muito do dia a dia muito cultural por isso que eu acho bem mais difícil o beisebol ele se popularizar no Brasil como se popularizou o futebol americano em 2006 2007 quando as transmissões da ESPN saem dos Estados Unidos e vêm pro Brasil porque até então elas eram feitas em Bristol nos Estados Unidos onde fica a sede da ESPN em 2006 2007 começa o Everaldo começa o Paulo e o Everaldo e o Paulo tem um papel imenso muito importante na popularização do futebol americano é muito importante que a gente frise isso aqui e eles faziam transmissão de beisebol juntos só que não popularizou igual porque é aquilo que eu te falei o futebol americano ele tem essa essência territorial que é muito inata ao ser humano e o beisebol é uma questão mais de costume mais cultural entendi então você vê mas ao mesmo tempo ele é tão enraizado e tão cultural que nos países que o beisebol é popular ele é muito popular tipo Venezuela você é muito popular República Dominicana Porto Rico Japão é muito 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 popular Venezuela? sim é? caramba sim tem muitos jogadores venuesuelanos na MLB no México também então é um aspecto muito cultural provavelmente se eu tiver eu pretendo ter se eu tiver filhos eu vou conseguir passar isso pra eles provavelmente dependendo de ser dois meninos três meninas dez quinze não calma aí meu namorado tá assistindo calma não é tudo isso mas eu vou conseguir passar pra eles pra elas mas você como adulto se interessar pelo beisebol é mais difícil por conta desse aspecto cultural mesmo assim sabe que nem os americanos falam numa coisa que eu tirei da minha cabeça de passatempo mesmo assim sabe é a gente vê muito filme pai com filho com a luva jogando a bolinha e tal aquela coisa né tem com a bola de futebol americana também que a gente tem no futebol aqui entendeu tipo é muito ou você torce pra um time rival do seu pai pra na purrinha lembra todo mundo odeia o Cris não gosto nem de ouvir falar isso se esse moleque me aparece com a camisa verde acho que vai ser o fim da minha vida ah do Green Bay beleza só que tem que ser do Rogers o filho o irmão do Chris o Drew ele torce pros Mets e o pai o Julius torce pros Dodgers porque os Dodgers na época estavam em Nova York era Brooklyn Dodgers e virou Los Angeles Dodgers aí tem até um episódio que os Mets jogam contra os Dodgers então é muito cultural é muito familiar assistir um jogo de beisebol no estádio é uma experiência maravilhosa cara maravilhosa se o jogo tá rolando você assiste você troca uma ideia uma coisa uma coisa mais mais cultural mesmo tem mármoles o Alê Salvador mandou salve sua família curte vou usar minha prerrogativa de jornalista e mandar duas perguntas a primeira a chegada de dois quarterbacks negros no Super Bowl é uma quebra de paradigma e a segunda dá pra instalar uma câmera na cabine de transmissão ou a zoeira não tem limites qual o maior presepada que já rolou abraço tá socialmente falando é muito importante isso os quarterbacks vocês me perguntaram mais cedo se os jogadores mudam de posição volante pro lateral infelizmente na sociedade americana não estou dizendo que não existe racismo aqui no Brasil mas nos Estados Unidos o racismo era mais escancarado de tipo segregação de não poder beber no mesmo bebedouro e aqui acontece o racismo também é óbvio não vamos negligenciar isso mas existia um estigma pra muita gente de que o quarterback por ser a figura mais cerebral ele tinha que ser branco né porque pra essas pessoas o negro não tinha capacidade de ver cerebralmente o jogo o que me dá nojo só de falar um pensamento tão absurdo que enfim e aí muitas vezes acontecia do jogador ter que mudar de posição ele era quarterback no ensino médio e mudarem ele de posição porque o negro tinha que ser o cara que tinha que correr e não pensar isso aconteceu durante muito tempo o Super Bowl ele é criado em 1966 e aí por conta desse estigma e dessa navalhada que era dada em talentos demorou até 1987 pra um quarterback negro chegar no Super Bowl e não é porque eles eram ruins é porque eles não tinham nem a chance de ser titular na NFL com frequência o Warren Moon que é um dos grandes primeiros quarterbacks negros dos Estados Unidos ele vai jogar no Canadá na CFL porque ele não tinha chance de jogar como quarterback na NFL naquela época então você tem ele era talentoso ele era talentoso um dos melhores quarterbacks da sua geração nos 80 nos 90 então em 87 quebra-se esse primeiro paradigma e assim é tão surreal a história que nas coletivas antes do jogo chegaram pro Doug Williams e perguntaram há quanto tempo você é um quarterback negro isso foi perguntado do cara então aos poucos o paradigma vai mudando e aí na cabeça do coletivo era que o quarterback negro só corria com a bola e que ele não conseguia passar a bola direito e etc então agora a gente tem em 2023 no Super Bowl 57 pela primeira vez dois quarterbacks negros jogando isso é muito importante e a primeira dupla de técnicos negros a chegar no Super Bowl foi em 2006 no Super Bowl 41 ainda existe essa questão também tanto que a NFL premia times que tem coordenadores contratados como head coach com escolhas a mais a partir da terceira rodada do draft pra de certa maneira incentivar a contratação de minorias não só negros mas outras minorias étnicas também então a gente teve outros depois do Doug Williams Colin Kaepernick chegou no Super Bowl o Cam Newton chegou no Super Bowl o Russell Wilson venceu no Super Bowl e agora a gente tem dois quarterbacks negros socialmente é muito importante agora quanto a câmera eu prefiro que não aconteça não mas não tem nada de mais teve uma transmissão nos playoffs que o Ari como são muitos intervalos são mais de 20 intervalos o Ari fez um story por cada pra cada intervalo perguntando coisas aleatórias tipo Kurt o que você prefere um vulcão ou uma praia tipo essas coisas é tipo isso que rola o que rolou aquele dia naqueles stories é o que a gente conversa que a gente rola e eu tenho uma sintonia maravilhosa com ele com o Nardini também os dois conversam quase todo dia assim é um prazer eu sou muito feliz trabalhando no ESPN acima de tudo por assistir o canal quando criança por poder debater toda segunda e sexta com o cara que eu cresci assistindo que é o Paulo Antunes por ter uma produção maravilhosa super empenhada que assim que aparece no final do vídeo inclusive do We Are The Super Bowl um beijo pra todos eles e a maior persepada foi justamente numa viagem que eu até contei pro Ale vindo pra cá primeira viagem em 2019 a gente foi primeiro pra Miami e aí ia pra San Francisco a gente fez umas coisinhas em Miami porque o Super Bowl era lá aquele ano e pô voo de São Paulo Guarulhos pra Miami faz mais sentido do que um voo direto pra Houston e depois São Francisco e Super Bowl era lá então beleza aí a gente fez matérias no domingo inclusive durante o voo era esse jogo do 24 a 0 que o Marromes foi lá e pilhou os caras e viraram a gente entrou no avião tava 24 a 0 pousou os títulos ganharam eu fiquei tipo como assim beleza segunda-feira gravamos boletim pra não ser um monte de coisa entramos ao vivo no bate-bola do almoço no Sports Center e quando você faz uma viagem como essa ainda mais no caso da NFL da NBA é muito importante trabalhar que nem maluco pra gente produzir o máximo de conteúdo e trazer o máximo de pessoas pro futebol americano pro basquete a gente trabalha facilmente 13, 14 horas assim ao longo do dia qualquer momento que você ligar a TV nessa semana vai estar o Conrado e vai estar o Paulo Antunes aparecendo em algum Sports Center alguma coisa assim porque é muito importante então tinha essa importância de aparecer nesses programas de divulgar o futebol americano e a gente lá e aí foi rolando rolando e aí quando a gente percebeu tava muito em cima da hora pra ir pro aeroporto pra pegar o voo pra São Francisco não haveria um prejuízo em chegar outro dia porque os treinos começavam na quarta-feira terça-feira num dia morto na Flórida tem um bagulho que chama Florida Pass que é a tagzinha de pedágio lá que dá pra passar a gente não tinha mas não dá pra pagar não é uma coisa? com fila com trânsito pra cacete chegamos e o americano ele é muito muito rígido não existe conversa não existe jeitinho isso é uma coisa que me impediria talvez de morar nos Estados Unidos eu amo morar no Brasil por causa da nossa sociedade que eu sei que tem N problemas mas aqui tem pão de queijo e café é bom e esse jeitinho algumas maleabilidades que eu acho importante cara, a gente não atrasou nem 3 minutos não é que o avião tava na pista é aquele negócio de 45 minutos antes faltavam 42 minutos como que não vai deixar a gente entrar? não deixaram a gente entrar caramba e aí cara primeira viagem internacional eu vou ser mandado embora eu vou ser mandado embora vai ter que remarcar esse voo sei lá quanto vai custar esse voo Miami-São Francisco e eu tava junto com o Sarhan que é produtor lá que agora é o gestor dos portos americanos e aí cara ele tava arrasado ele tava arrasado e aí eu falei cara eu preciso fazer alguma coisa pra levantar a moral né preciso fazer alguma coisa e pra mim também e assim a gente vai ter que ficar aqui em Miami ok aí a gente tava comendo uma pizza no aeroporto aliás outra coisa que falta nos Estados Unidos é tempero é desesperador como eles amam um tempero em pó meu Deus aí beleza né cheguei pra ele e a gente precisa alugar um carro né ele é aí ele falou assim você vai lá alugar eu falei vou cheguei na locadora eu olhei e falei assim quer saber aí eu coloquei o cartão corporativo no bolso muito importante que seja frisado isso compliance da ESPN coloquei o cartão corporativo no bolso peguei o meu cartão de crédito e aluguei um Camaro pra gente pra ir voando no meu cartão de crédito no meu cartão de crédito e aí a gente ficou de Camaro em Miami aquele dia e aí tipo quando eu cheguei pra pegar o carro a gente ficou as malas quando o Saran virou eu falei não acredito que você fez isso você fez cara vamos lá e aí o slogan daquela cobertura era Deus no comando e a gente começava fazendo algum caos alguma bagunça e alguma coisa errada que poderia ser errada micro coisa assim não fazer boletim tal hora e depois o resto do dia a coisa andava porque tem uma série muito boa que chama For All Mankind que é sobre viagem pra Lua e etc que a premissa da série é que em vez dos Estados Unidos a União Soviética colocou um homem primeiro na Lua e aí existe uma corrida espacial mais longa porque aí começa quem vai ser a primeira mulher na Lua e etc é uma série muito legal porque cria uma linha do tempo em paralelo e eu gosto muito de espaço gosto muito de Star Wars essas coisas e essas viagens internacionais cara é como se a gente estivesse indo pra Lua porque são três pessoas são quatro pessoas nesse caso eram três era eu, Sarrão e Copini fazia tudo lá a câmera a engenharia tudo e é como se fossem três astronautas cara porque não tem o que fazer se der algum BO nós temos que resolver então cria uma união muito grande e sempre acaba tendo um perrengue ou outro não tem como assim cara tipo buscar credencial tem que voltar a gente trabalha 14 horas por dia e aí tem uma tem uma frase nessa série que fala isso tipo ir pra Lua não é prêmio e assim eu me peguei isso tipo fazer essas viagens pra cobertura que nem teve semana um desse ano em Seattle essa outra não é simplesmente um prêmio é uma missão cara que assim você tem que fazer tudo pra fazer o esporte render mais e fazer o esporte crescer e é isso a gente trabalha 13, 14 horas por dia facilmente mas vale muito a pena pelo sentimento de união que a gente acaba tendo com a produção entre nós e teve esse perrengue do Camaro que foi um perrengue no primeiro momento acabou dando tudo certo porque a gente acabou fazendo o league de Miami com o cenário de Hawaii City atrás Ocean Drive e fizeram tudo com estilo no Camaro exato e aí a gente foi terça-feira pra San Francisco acabou dando muito certo a gente não perdeu nada da cobertura mas esse foi um perrengue que eu acho que acabou dando bom bom demais a última do Ale ele mandou Sean Payton nos Bronx vai dar caneco abraço cara eu queria fazer uma comparação eu não sei se existe algum tipo de jogador de futebol que já foi um dos melhores do mundo e de repente o cara muda de time e vira um assim ah Luan Lucas Lima pode ser pode ser é o que aconteceu com o Russell Wilson que era um dos melhores quarterbacks da liga ele foi trocado de Seattle pra Denver foi o jogo que a gente fez na semana 1 inclusive que a gente achou que ia ser horrível o jogo todo mundo achou e foi um baita jogo e agora contrataram um treinador com uma mente ofensiva foi campeão com o New Orleans em 2009 e o Sean Payton pra operação resgate trocaram escolha de primeira rodada foi caro e tal eu acho que pior do que tá não tem como ficar ele não vai voltar a ser o que era mas vejo uma produção melhor e quem sabe Denver com uma temporada um pouco mais digna legal Antônio muito obrigado foi sensacional uma aula assina pra gente a camisa claro e aí você como é que a galera te acha nas redes sociais e o Super Bowl a hora e vamos lá a gente entra no ar vai ser uma cobertura muito muito especial porque tem o show da Rihanna toda essa questão então no abre o jogo a gente vai ter a Marimun pra falar sobre sobre música etc a gente entra às 6h30 ESPN2 Star Plus depois das 8h da entrada dos times o hino americano toda a cerimônia 8h30 o kickoff 8h30 a gente entra às 6h30 e tudo isso na ESPN2 na TV no canal Linear e também no Star Plus starplus.com assinem e nas redes sociais no Twitter eu sou rubacurtiantoni no Instagram rubacurti que a gente tem o podcast pro futbol.com.br duas vezes duas vezes só hein e no YouTube também vocês podem me acompanhar e eu comecei a fazer TikTok agora que eu acho que é importante é importante é importante os riozinhos e tal não depois do vídeo que a gente viu aqui eu tenho que perguntar não tenho capacidade carismática pra fazer as doencinhas nem molejo o suficiente bom rapaziada muito obrigado a todo mundo que ficou aqui ah Rogers é muito grande a gente vai pro Flow Games agora então você não precisa nem sair do lugar que a gente vai estar lá também daqui a pouco muito obrigado a todos que assistiram assisto Super Bowl domingo eu já vi vários Super Bowl pós eu acompanhei a temporada do New England Patriots algumas temporadas depois eu parei mas eu vi o Super Bowl porque o Super Bowl é um puto de um evento é um show e o jogo é sempre muito emocionante e muita gente conhece o futebol americano e descobre um time ou alguma coisa assistindo ou Super Bowl então vale a pena demais então é isso aí rapaziada muito obrigado até a próxima tchau 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 tchau